Oito de junho. O que me faz sair do apartamento para vagar pela cidade? Atravesso a sua sozinho, não com os passos relaxados de uma noite de verão, mas com a pressa tensa para chegar... aonde? Passando por becos, encarando entradas, espiando por janelas semi-encerradas, querendo que falem comigo, mas com medo de encontrar alguém, subo uma rua e desço a outra, através de um labirinto infinito, arremessando-me contra a jaula de neon da cidade, procurando... pelo quê? Conheci uma mulher no Central Park. Ela estava sentada em um banco próximo ao lago, com um casaco apertado em torno do corpo, apesar do calor. Ela sorriu e fez um gesto para me sentar ao seu lado. Nós apreciamos o horizonte brilhante no Central Park South, a colmeia de lâmpadas contra a escuridão, e eu desejei absorvê-las todas. Sim, eu disse a ela, eu era de Nova York. Não, eu nunca estiver em Newport News, Virginia. Ela era desse lugar, e lá havia se casado com um marinheiro que estava em alto mar agora, e ela não o via há dois anos e meio. Ela dobrava e dava noz em um lenço, usando-o de tempos em tempos para limpar as gotas de suor da testa, mesmo na luz difusa refletida no lago. Consegui ver que ela usava uma grande quantidade de maquiagem, mas parecia atraente com o liso cabelo negro sobre os ombros, exceto pelo rosto ofegante e inchado, como se tivesse recém-acordado do sono. Ela queria falar de si, e eu queria ouvir. Seu pai lhe dera uma boa casa, educação, tudo o que um construtor naval rico poderia dar à filha, mas nunca perdão. Ele nunca perdoara sua fuga com um marinheiro. Ela segurava minha mão enquanto falava e descansava a cabeça em meu ombro. Na noite de Nupcias, sussurrou. Eu era uma virgem aterrorizada, e Gary enlouqueceu. Primeiro, ele me estapeou e me bateu, e então ele me tomou sem nenhum carinho preliminar. Foi a única vez que ficamos juntos. Eu nunca deixei que ele me tocasse de novo. Ela provavelmente notava, pelo tremor da minha mão, que eu estava impressionado. Era tudo muito violento e íntimo para mim, sentindo o agito da minha mão. Ela a segurou com mais força, como se precisasse terminar a história antes de me soltar. Era importante para ela, e eu me sentei em silêncio, como alguém que se senta ante um pássaro que come da palma da mão. Não é que eu não goste de homens. Ela me garantiu de olhos arregalados. Eu estive com outros homens. Não ele, mas muitos outros. A maior parte dos homens é gentil e terna com uma mulher. Eles fazem amor lentamente, com carícias e beijos antes. Ela olhou para mim, significativamente, e deixou a palma da mão se esfregar, para frente e para trás contra a minha. Era sobre isso que eu ouvira, lera, sonhara. Eu não sabia seu nome, e ela não perguntou o meu. Ela apenas queria que eu a levasse para algum lugar, onde pudéssemos estar a sós. Eu me perguntei o que Alice pensaria. Eu a acariciei desajeitadamente e a beijei com tanta hesitação que ela se virou para mim. Qual o problema? Ela sorrou. No que está pensando em você? Você tem um lugar para irmos? Cada passo em frente era um cuidado. Em que ponto o chão cederia e me afundaria em ansiedade? Alguma coisa me manteve indo para frente, a fim de testar meus pés. Se você não tiver um lugar, o Mansion Hotel, na 53ª Avenida, não é muito caro, e eles não ligam para bagagem, se você pagar adiantado. Tem um quarto? Ela olhou para mim com um novo respeito. Bom, então tá. Ainda nada. E isso por si só era curioso. Até onde eu conseguiria ir sem ser esmagado pelos sintomas de pânico? Quando estivéssemos sozinhos no quarto? Quando ela se despisse? Quando eu visse seu corpo? Quando nós deitássemos juntos? De súbito, era importante saber se eu seria como os outros homens, se eu conseguiria um dia pedir a uma mulher que dividisse a vida comigo. Ter inteligência e conhecimento não era o suficiente. Eu queria isso também. O sentimento de libertação e relaxamento era forte agora. Era forte agora com a sensação de que isso era possível. A empolgação que tomou conta de mim quando a beijei de novo se manifestou, e eu tinha certeza de que poderia ser normal com ela. Ela era diferente de Alice. Ela era o tipo de mulher que tinha experiência por aí. Então, a voz dela mudou. Incerto. Antes de irmos, só uma coisa. Ela se levantou e deu um passo na minha direção sob a luz da lâmpada, abrindo o casaco, e pude ver o formato do seu corpo de uma maneira que não tinha imaginado de jeito nenhum durante todo o tempo em que estivemos sentados um ao lado do outro no escuro. — É só o quinto mês, ela disse. Não faz nenhuma diferença. Você não se importa, não é? Em pé ali, com o casaco aberto, ela estava sobreposta, com uma exposição dupla na foto da mulher de meia-idade recém-saída da banheira, segurando o roupo de banho aberto para Charlie ver. E eu esperei, como um blasfemador espera pelo trovão. Olhei para longe. Era a última coisa que eu esperava, mas o casaco amarrado fortemente em torno dela, em uma noite tão quente, deveria ter me avisado que algo estava errado. Não é do meu marido, ela me garantiu. Eu não menti sobre o que disse antes. Eu não o vejo há anos. Foi um vendedor que conheci cerca de oito meses atrás. Eu estava vivendo com ele. Não vou vê-lo mais. Mas vou ficar com o bebê. Nós só temos de tomar cuidado, nada muito agressivo ou algo assim. Mas além disso, você não tem que se preocupar. A voz dela sumiu quando notou minha raiva. Isso é imundo? Gritei. Você deveria ter vergonha? Ela se afastou, fechando o casaco em torno de si para proteger o que estava dentro. Assim que ela fez esse gesto protetor, vi a segunda imagem dupla, minha mãe, imensa, com a minha irmã, nos dias em que estava me segurando menos, me aquecendo menos com sua voz e toque, me protegendo menos contra qualquer um que ousasse dizer que eu era normal. Acho que agarrei seu ombro, não tenho certeza. Mas então ela estava gritando e fui trazido bruscamente para a realidade pelo senso de perigo. Queria lhe dizer que não tinha mais intenções e que jamais a machucaria. Ou a qualquer outra pessoa. Por favor, não grite. Mas ela gritava. E ouvi passos correndo no caminho escuro. Isso era algo que ninguém entenderia. Corri na escuridão para procurar uma saída do parque, zigzagueando entre uma rota e outra. Eu não conhecia o parque e subitamente colidi com algo que me jogou para trás. Um beco sem saída, feito de uma cerca de tela metálica. Logo vi os balanços escorregadores e percebi que era um parquinho infantil, fechado durante a noite. Segui a cerca e continuei, meio correndo, tropeçando em raízes retorcidas. No lago que fazia uma curva perto do parquinho, eu me virei, encontrei uma outra rota. Passei por uma pequena ponte e então passei pelos lados e por baixo dela, sem saída. O que está acontecendo? O que houve, senhora? Um maníaco. Você está bem? Para que lado ele foi? Eu havia andado em círculos para o lugar onde começara. Escorreguei atrás do gigantesco afloramento de uma pedra e uma tela de amoras e caí de barriga no chão. Chame um policial. Nunca tem um policial quando você precisa de um. O que houve? Um degenerado tentou estuprá-la. Ei, algum cara ali o está seguindo. Ali está ele. Vamos lá, pega esse filho da mãe antes que ele saia do parque. Cuidado, ele tem uma faca e uma arma. Era óbvio que a gritaria havia espantado outros suspeitos, porque o grito de alista ele ecoou por trás de mim. E quando olhei atrás da pedra, consegui ver um corredor solitário ser perseguido das rotas iluminadas para dentro da escuridão. Segundos depois, outro passou por mim na frente da pedra e desapareceu nas sombras. Eu me visualizei sendo agarrado para essa multidão ansiosa e apanhado deles. Eu merecia. Eu quase desejava isso. Me levantei e limpei as folhas e a sujeira de minhas roupas e caminhei lentamente na rota da direção de onde viera. E esperava a cada segundo ser apanhado por trás e jogado na sujeira e na escuridão. Mas logo vi as luzes brilhando da quinquagésima nona avenida e da quinta avenida e saí do parque. Pensando nisso agora, na segurança de meu quarto, estou abalado com a crueza que me tocou. Lembrar a aparência da minha mãe antes de ela ter minha irmã é assustador. Mas ainda mais assustador é que eu queria que me capturassem e surrassem. Por que eu queria ser punido? Sombras do passado agarram minhas pernas e me puxam para baixo. Abro a boca para gritar, mas não tenho voz. Minhas mãos tremem, sinto frio e ouço um zumbido distante. Relatório de progresso 13 10 de junho Estamos em um Stratoget Prestes a decolar para Chicago. Devo este relatório de progresso a Bert Que teve a brilhante ideia de que eu editasse um gravador transitor E depois fizesse um estenógrafo público em Chicago Datilografar Nemur gosta da ideia. Na verdade, ele quer que eu use o gravador até o último minuto. Ele sente que vai acrescentar a apresentação se tocarem a fita mais recente ao final da sessão. Então aqui estou eu, sentado sozinho em nossa sessão privada de um jato a caminho de Chicago Tentando me acostumar a pensar em voz alta e ao som da minha voz Supanho que o estenógrafo consiga se livrar de todos Hum, urs e as E fazer tudo soar natural no papel Não consigo evitar a paralisia que toma conta de mim Ao pensar que centenas de pessoas vão escutar as palavras que digo agora Minha mente está em branco Nesse ponto, meus sentimentos são mais importantes do que qualquer outra coisa A ideia de voar me aterroriza Até onde me lembro, nos dias anteriores da cirurgia Nunca realmente entendi o que eram aviões Nunca conectei os close-ups de aviões Em televisões e filmes As coisas que passavam nos unindo sobre minha cabeça Agora que estamos prestes a decolar Apenas consigo pensar no que poderia acontecer se o avião caísse O sentimento frio E o pensamento de que não quero morrer Isso traz a mente todas aquelas discussões sobre Deus Nas últimas semanas tenho pensado francamente sobre morte Mas não muito sobre Deus Minha mãe me levava à igreja ocasionalmente Mas não me lembro de algum dia, de fato, conectar aquilo à ideia de Deus Ela o mencionava com muita frequência E eu tinha que rezar para ele à noite Mas nunca pensei muito sobre isso Eu me lembro dele como um tio distante com barba longa Sentado em um trono, como Papai Noel na loja de departamentos Em sua grande cadeira O qual colocava você no colo e perguntava se você se comportou E o que gostaria de ganhar de presente Ela tinha medo dele Mas ainda assim pedia favores Meu pai nunca o mencionou Era como se Deus fosse um dos parentes de Rose Com os quais ele não queria se envolver muito Estamos pronto para decolar, senhor Posso ajudá-lo a apertar seu cinto de segurança? Eu tenho mesmo? Não gosto de ficar amarrado Até atingimos a altitude de cruzeiro Eu não gostaria a menos que seja necessário Tenho medo de ficar amarrado Provavelmente vai me deixar doente São os regulamentos, senhor Aqui, deixe-me ajudá-lo Não, eu mesmo faço Não, esse passo por aqui Espere... Ok Ridículo, não há nada a temer O cinto de segurança não está muito justo Não machuca Porque colocá-lo é tão aterrorizante Isso e as vibrações do avião decolando A ansiedade está toda fora de proporção com a situação Então deve ser algo O quê? Voar e atravessar nuvens escuras Apertem os cintos Amarrado Força para cima Cheiro de couro suado Vibrações e um som de rugidos nos meus ouvidos Pela janela Nas nuvens Vejo Charlie É difícil de dizer a idade Cerca de 5 anos Antes de Norma Vocês já estão prontos? O pai entra pelo corredor Pesado Especialmente Na corpulência flácida De seu rosto e pescoço Ele exibe uma expressão cansada Eu disse Estão prontos? Só um minuto Rose responde Estou colocando meu chapéu Veja se a camisa dele está botuada E amarre seus cadarços Vamos lá Vamos terminar logo isso Onde? Pergunta Charlie Onde Charlie ir? Seu pai olha para ele e franza a testa Matt Gordon nunca sabe como reagir às perguntas do filho Rose aparece na porta do quarto Ajustando o meio véu de seu chapéu Ela é uma mulher parecida com um pássaro E os braços, erguidos na cabeça Os ombros para fora Assemelham-se a asas Nós vamos ao médico Que vai ajudar a deixar você inteligente O véu faz parecer como se ela olhasse através de uma tela Ele sempre tem muito medo Quando se arruma para sair dessa forma Porque sabe que vai ter de conhecer outras pessoas E sua mãe ficará chateada e brava Ele quer correr Mas não tem para onde ir Por que você tem que dizer isso para ele? Matt pergunta Porque é verdade O doutor Guarino pode ajudar Matt caminha como um homem Que desistiu da esperança Mas vai fazer um último esforço para argumentar Como você sabe? O que você sabe sobre esse homem? Se tiver algo que pudesse ser feito? Os médicos teriam nos dito há muito tempo Não diga isso, ela chia Não me diga que não há nada a fazer Ela pega Charlie Pressionou a cabeça do garoto contra o próprio peito Ele vai ser normal Custe o que custar Faremos o que precisar Não é algo que dinheiro posso comprar Eu estou falando do Charlie Seu filho? Seu único filho? Ela o embala de um lado para o outro Beirando a histeria Não vou ouvir essa conversa Eles não sabem Então dizem que não há nada a ser feito? O doutor Guarino me explicou tudo Eles não patrocinam a invenção dele Porque vai provar que estão errados Como foi com aqueles outros cientistas Pastor e Janix E o resto deles? Ele me contou tudo sobre famosos médicos Com medo do progresso? Ao responder para Matt dessa forma Ela se sente relaxada e segura de si mesma Mais uma vez Quando solta Charlie Ele vai para um canto E encara a parede assustada e tremendo Olhe Ela diz Você o deixou chateado de novo Eu? Você sempre começa essas coisas na frente dele? Ah Cristo Vamos logo Vamos terminar logo essa porcaria Durante o caminho O bigode se contorce primeiro Seguido por uma levantada de ambas as sobrancelhas Mas às vezes as sobrancelhas se arguem primeiro E uma contração do bigode serve Segue O grande cômodo branco Para o qual Guarino os guia Cheirava tinta fresca E estava quase vazio Duas escrivaninhas em um lado do consultório E no outro Uma gigantesca máquina com fileiras de botões E quatro longos braços Como brocas de dentista Ao lado Há uma mesa de exames de couro Preto com grossas fivelas para prender Bem, bem, bem Diz Guarino Erguendo as sobrancelhas Então esse é Charlie Ele segura firmemente os ombros do garoto Nós vamos ser amigos Você realmente pode fazer algo para ele, doutor Guarino? Pergunta Matt Você já tratou esse tipo de coisa alguma vez? Nós não temos muito dinheiro As sobrancelhas descem como persianas Quando Guarino faz uma carranca Senhor Gordon Eu já disse alguma coisa sobre o que eu poderia fazer? Não tenho que examiná-lo primeiro? Talvez algo possa ser feito Talvez não Primeiro precisamos fazer testes físicos e mentais Para determinar as causas da patologia Haverá tempo suficiente mais tarde Para falar de prognóstico Na verdade Ando muito ocupado ultimamente Apenas concordei em analisar esse caso Porque estou fazendo um estudo especial Sobre esse tipo de retardamento neurológico Claro, se você se opõe Então talvez A voz do homem esvanece tristemente E ele se vira mas Rose Gordon cutuca Matt com o cotovelo Meu marido não quis dizer isso, doutor Guarino Ele fala demais Ela lança um olhar para Matt Divertindo-o para se desculpar Matt suspira Se houver maneiras de você ajudar Charlie Vamos fazer o que pedir As coisas andam lentas ultimamente Eu venho dos suprimentos de barbearia Mas o que quer que tenha Eu com prazer posso Apenas uma coisa em que preciso insistir Diz Guarino Franzindo os lábios Como se tomasse uma decisão Uma vez que comecemos O tratamento deve continuar até o final Em casos como esse Os resultados com frequência Vêm inesperadamente Depois de longos meses Sem nenhum sinal de melhoria Não que eu esteja prometendo sucesso Notem isso Nada é garantido Mas você tem que dar uma chance ao tratamento Ou caso contrário É melhor que nem comece Ele franze o senho E deixa que seu aviso seja absorvido E sua sombra se lhe são sombras brancas Debaixo das quais os olhos azuis brilhantes se encaram Agora se vocês puderem se retirar Para que eu examine o menino Matt hesita em deixar Charlie sozinho com ele Mas Guarino acena com a cabeça Esta é a melhor maneira Ele afirma Encaminhando-os para as salas de espera Os resultados são sempre mais significativos Se o paciente e eu Estivermos sozinhos Durante os testes de psicosubstanciação Distrações externas Têm um efeito pernicioso Nas pontuações ramificadas Rose sorri de modo triunfante para o marido E Matt mansamente a segue para fora Sozinho com o Charlie O Dr. Guarino bate de leve na porta dele O homem tem um sorriso amável Certo garoto Na mesa Quando Charlie não responde Ele o leva com gentileza para a mesa Forrado em couro e o prende seguramente com fivelas resistentes A mesa cheira suor profundamente arraigado e couro Mãe Ela está lá fora Não se preocupe Charlie Isso não vai doer nada Quero Mãe Charlie está confuso por ser amarrado dessa maneira Ele não tem noção do que está sendo feito com ele Mas houve outros doutores Que não foram tão gentis depois que seus pais saíram do consultório Guarino tenta acalmá-lo Fique calmo garoto Não há nada para temer aqui Você vê essa máquina grande aqui? Sabe o que eu vou fazer com ela? Charlie se aninha com medo Então se lembra das palavras da mãe Me fazer esperto? Isso mesmo Pelo menos você sabe porque está aqui Agora só feche os olhos e relaxe enquanto liga esses interruptores Vai fazer muito barulho como um avião Mas não vai te machucar E então... E vamos ver se podemos deixar você um pouco mais esperto que agora Guarino liga o interruptor que faz a máquina gigantesca zunir Luzes vermelhas e azuis piscando E Charlie está apavorado Ele se encolhe e treme Fazendo forçar nas fivelas que o seguram na mesa Ele começa a gritar mas Guarino rapidamente enfia um pedaço de tecido em sua boca Calma, calma Charlie, nada disso Você se comporte direitinho Eu disse que não ia doer Ele tenta gritar de novo mas tudo que consegue é um ruído sufocado Que o faz querer vomitar Ele sente a umidade e a viscosidade nas pernas E o cheiro lhe diz que sua mãe vai puni-lo com palmadas e mandá-lo para o canto para fazer nas calças Ele não consegue controlar Sempre que se sente preso e o pânico se estabelece Ele perde o controle e se suja Sufocado, cansado, enjoado e tudo fica preto Não há como saber quanto tempo passa Mas quando Charlie abre os olhos o pano não está em sua boca E as fivelas foram removidas O Dr. Guarino finge não sentir o cheiro Ora, isso não doeu nem um pouco Doeu? Não Bom, então por que você está tremendo assim? Tudo que fez foi usar aquela máquina para deixá-la mais inteligente Qual é a sensação de ser mais inteligente agora do que antes? Esquecendo seu terror, Charlie encara a máquina com olhos arregalados Eu fiquei inteligente? Claro que sim Hã, fique de pé ali daquele lado Qual a sensação? É molhado Eu fiz Sim, bom Você não vai fazer isso da próxima vez, vai? Você não vai mais ter medo Jack sabe que não dói Agora quero que diga para sua mãe Quão inteligente você se sente E ela vai te trazer aqui duas vezes por semana Para esse falorecondicionamento Por ondas curtas e você vai ficar mais e mais inteligente Charlie sorri Consigo andar para trás Consegue? Vamos ver Diz Guarino Fechando sua pasta em falsa empolgação Deixe-me ver Lentamente e com muito esforço Charlie dá diversos passos para trás Esbarrando na mesa de exames Guarino sorri e acende Agora isso é que eu chamo de resultado Ah, pode esperar Você vai ser o garoto mais inteligente do seu quarteirão Antes mesmo de terminarmos Charlie corre em prazer com os elogios e a atenção Não sorri com frequência para ele E dizem que fez algo bem Até o seu terror da máquina E de ser amarrado na mesa começa a sumir Do quarteirão inteiro O pensamento o preenche Como se ele não conseguisse colocar mais nenhum ar para dentro dos pulmões Não importa o quanto tente Mais esperto que Rime Guarino sorri de novo e acende Mais inteligente que Rime Charlie olha para a máquina com surpresa e respeito novos Ela o fará mais inteligente que Rime Que mora a duas portas de distância e sabe ler e escrever E é um escoteiro Essa máquina é sua? Ainda não Ela pertence ao banco Mas em breve será minha E então poderia tornar muitos garotos como você inteligentes Ele afaga a cabeça de Charlie e diz Você é muito mais gentil que alguma das crianças normais que as mães trazem aqui Esperando que eu possa transformá-los em gênios ao trabalho com o quociente de inteligência Então você vira gênio se virar um cachorro? Ele colocou as mãos no rosto para ver se a máquina transformara seu nariz em focinho Você vai me fazer um cão-ciente de inteligência? A risada de Guarino é amistosa enquanto ele pressiona o ombro de Charlie Não, Charlie Não há nada para se preocupar Só cachorros muito malvados viram cão-cientes de inteligência Você vai ficar exatamente como está Um bom garoto E depois, pensando melhor Acrescenta É claro, um pouco mais inteligente do que agora Ele destranca a porta e acompanha Charlie até os pais Aqui está ele, pessoal Tudo certo, apesar de tudo Um bom garoto Acho que seremos bons amigos, não é Charlie? Charlie é a cena com a cabeça Ele quer que o doutor Guarino goste dele Mas está aterrorizado ao ver a expressão no rosto também Charlie, o que você fez? Só um acidente Senhora Gordon Ele estava assustado na primeira vez Mas não o culpa em Opuna Eu não quero que ele conecte a punição com o vir aqui Mas Rose Gordon está morto de vergonha É nojento Eu não sei o que fazer, doutor Guarino Até mesmo em casa ele esquece E às vezes, quando temos visitas Sinto tanta vergonha quando ele faz isso A expressão de desprezo no rosto tamanho faz tremer Por um instante, ele havia esquecido de quão ruim ele era De como fazia os pais sofrerem Charlie não sabe como Mas o assusta quando ela diz que ele o faz sofrer E quando ela chora e grita Ele vira o rosto para a parede e chora minga Suavemente para si mesmo Agora não o chatei, Senhora Gordon E não se preocupe Traga-o para mim todas as terças e quintas Semanalmente no mesmo horário Mas isso realmente vai ajudar? Pergunta Matt Dez dólares é muito Matt Ela agarra a manga dele Existe alguma coisa para se dizer num momento como esse? Sua própria carne e sangue? E talvez o doutor Guarino possa deixar Charlie como as outras crianças? Com a ajuda de Deus? E você fala de dinheiro? Matt Gordon começa a se defender Mas então, pensando melhor nisso, ele saca a carteira Por favor Suspira Guarino Como se embaraçado Ante a visão de dinheiro Meu assistente na recepção vai cuidar de todos os arranjos financeiros Obrigado Ele faz uma meia reverência para Rose Aperta a mão de Matt e dá tapinha nas costas de Charlie Bom garoto, muito bom Então, sorrindo de novo, desaparece atrás da porta para os escritórios internos Eles discutem por todo o caminho de casa Matt reclamando que as vendas de suprimento para barbearia diminuíram E que as economias da família estão decaindo Rose gritando de volta Que tornar Charlie normal é mais importante que qualquer coisa Assustado com a desavença Charlie soluça O som de raiva nas duas vozes é doloroso para ele Assim que entra no apartamento Ele se afasta e corre para o canto da cozinha Atrás da porta Ficando em pé, pressionando a testa contra a parede de azulejos Tremendo e gemendo Eles não prestam atenção nele Esquecem que Charlie tem que trocar de roupa e ser lavado Não estou histérica Só estou cansado de você reclamando todas as vezes Que tenho de fazer algo para o seu filho Você não liga Você simplesmente não liga Isso não é verdade Mas eu entendo que não há nada que possamos fazer Quando você tem um filho como ele É uma cruz que você carrega e ama Bom, eu posso aguentar o Charlie Mas não os seus modos malucos Você gastou quase todas as nossas economias em charlatões e impostores Dinheiro que eu poderia ter usado para estabelecer um bom negócio próprio Sim, não olhe para mim desse jeito Com todo o dinheiro que você jogou pelo ralo Para fazer algo que não pode ser feito Eu poderia já ter minha própria barbearia Em vez de comer pão que o diabo amassou Fazendo vendas por 10 horas ao dia Meu próprio negócio com jeito trabalhando para mim Pare de gritar Olhe para ele, está assustado Vá para o inferno Agora eu sei quem é o imbecil por aqui Eu, por aguentar você Ele sai agressivamente batendo a porta Desculpe interrompê-lo, senhor Mas vamos aterrissar em poucos minutos Você vai ter que apertar o cinto de segurança novamente Ah, você já está usando Ficou com ele por todo o caminho desde Nova York quase duas horas Eu me esqueci totalmente dele Vou apenas ficar usando até aterrissarmos Não me incomoda mais Agora consigo ver de onde vem minha motivação em comum Para me tornar inteligente Que impressionou todos a princípio Era algo com que Rose Gordon vivia dia e noite O medo, a culpa e a vergonha por Charlie ser um imbecil mental O sonho de que algo poderia ser feito A questão sempre urgente De quem era a culpa Dela ou de Matt Só depois de Norma provar que Rose era capaz de ter filhos normais E que eu era aberração Ela parou de tentar me consertar Mas acho que nunca parei de querer ser o garotinho inteligente Que ela queria que eu fosse Para que me amasse Uma coisa engraçada sobre Guarino Eu deveria me ressentir pelo que ele fez comigo E por tirar vantagem de Rose e Matt Mas de alguma forma não consigo Após aquele primeiro dia Ele foi sempre agradável comigo Sempre havia a batidinha no ombro O sorriso A palavra encorajadora que vinha tão raramente Ele me tratava Mesmo naquela época Como um ser humano Pode soar como ingratidão Mas Essa é uma das coisas Das quais me ressinto aqui A atitude de que sou uma cobaia As referências constantes de Nemur Sobre ter me feito Ou que sou Ou sobre algum dia haver outros Como eu Que se tornarão seres humanos reais Como posso fazê-lo entender Que ele não me criou Ele comete o mesmo erro Que os outros Quando olham para uma pessoa De mente débil E riem porque não entendem Que existem sentimentos humanos envolvidos Ele não percebe Que eu era uma pessoa Antes de ver para cá Estou aprendendo a controlar Meu ressentimento A não ser Tão impaciente A esperar por coisas Acho que estou crescendo Cada dia aprendendo Mais e mais sobre mim E as memórias que começam Que começaram Como pequenas ondulações na água Agora inundam Como tsunamis 11 de junho A confusão teve início No momento em que chegamos Ao Chalmers Hotel Em Chicago E descobrimos que Por uma falha Nossos quartos Não estariam disponíveis Até a noite seguinte E até lá Teríamos de ficar Nas proximidades No Independence Hotel Nemur estava furioso Ele levou aquilo Como uma afronta pessoal E discutiu com todas as pessoas Na cadeia de comando do hotel Do carregador de malas Ao gerente Esperamos no lobby Enquanto cada funcionário Saia em busca de seu superior Para averiguar O que poderia ser feito No meio de toda a confusão Bagagem à deriva Se acumulando por todo o lobby Carregadores de mala Indo e vindo Apressados com seus carrinhos Membros da conferência Que não se viam Faziam um ano Se reconhecendo E se cumprimentando Ficamos lá Parados Nos sentindo cada vez Mais envergonhados Enquanto Nemur Tentava pegar pela gola Oficiais ligados À Associação Psicológica Internacional Finalmente Quando ficou claro Que nada poderia ser feito A respeito Ele aceitou o fato De que teríamos De passar Nossa primeira noite Em Chicago No Independence Nós viemos A descobrir A maioria dos psicólogos Jovens Estavam aqui No Independence E ali Aconteceriam as grandes festas Da primeira noite Aqui As pessoas tinham ouvido Sobre o experimento E a maioria delas Sabia quem eu era Onde quer que fôssemos Alguém surgia E perguntava Minhas opiniões Sobretudo Desde os efeitos De novos impostos Até as mais recentes Descobertas Arqueológicas Na Finlândia Era desafiador E meu depósito De conhecimentos gerais Facilitou Que eu falasse Sobre praticamente Qualquer tema Mas depois de algum tempo Notei que Nemur Se sentia incomodado Com toda a atenção Que eu recebia Quando uma atraente Jovem médica De Falmouth College Me perguntou Se eu poderia explicar Alguma das causas Do meu próprio retardamento Eu lhe disse Que o professor Nemur Era o homem Para responder Era a chance Que ele esperava Para mostrar sua autoridade E pela primeira vez Desde que nos conhecemos Ele pôs a mão No meu ombro Nós não sabemos Exatamente O que causa O tipo de fenilcetonúria Da qual Charlie Sofria desde criança Algum tipo de ocorrência Bioquímica Ou genética Possivelmente Radiação ionizante Radiação natural Ou até um ataque De vírus ao feto O que quer que seja Resultou em um gene Defeituoso Que produz uma Digamos assim Enzima dissidente Que cria reações Bioquímicas Defeituosas E é claro Aminoácidos Recentemente Produzidos Competem com Enzimas normais Causando dano Neurológico A garota Franziu a testa Ela não esperava Uma palestra Mas Nemur Havia tomado Conta do local E prosseguiu No mesmo tom Eu chamo de Inibição competitiva De enzimas Deixe-me dar Um exemplo De como funciona Pense na enzima Produzida pelo gene Defeituoso Como uma chave Errada Que entra na Fechadura química Do sistema nervoso Central Mas não gira Por ela estar lá A chave verdadeira A enzima certa Não consegue nem Entrar na fechadura Está bloqueada O resultado Destruição irreversível De proteínas No tecido cerebral Mas Se é irreversível E trometeu-se Um dos outros Psicólogos Que se juntaram A pequena audiência Como é possível Que o Sr. Gordon Aqui não seja Mais retardado Ah Exultou Nemur Eu disse que A destruição Feita ao tecido É irreversível Não o processo Em si Muitos pesquisadores Têm sido capazes De reverter o processo Por meio de Injeções de químicos Que combinam Com as enzimas Defeituosas Mudando o formato Molecular Da chave Interferente Digamos assim Isso é central Para nossa técnica Também Antes Porém Nós removemos As porções Danificadas Do cérebro E permitimos Que o tecido Cerebral Implantado Fosse quimicamente Revitalizado Para produzir Proteínas cerebrais Em um ritmo Anormal Só um instante Professor Nemur Eu disse Interrompendo-o No clímax De sua performance E o trabalho De Rajmat Nesse campo Ele olhou Para mim Sem expressão Quem? Rajmat O artigo dele Ataca a teoria De tânida Difusão De enzimas O conceito De mudar A estrutura química Da enzima Que bloqueara O processo De caminho Metabólico Ele franziu A testa Onde esse artigo Foi traduzido Ele não foi traduzido Ainda Eu li no jornal Indo de psicologia Alguns dias atrás Ele olhou Para sua audiência E tentou afastar O assunto Bom Não acho Que temos Com o que nos preocupar Nossos resultados Falam por si só Mas o próprio Tânida Propôs a teoria De bloquear A enzima De incidente Por meio De combinação E agora Ele aponta Que ora Por favor Charlie De amanhã Ele se virou Para falar Com alguém Sobre um velho amigo Da universidade Excluindo-me Completamente E fiquei ali Estupefato Consegui puxar Strauss Para um lado E comecei a questioná-lo Tudo bem então Você vem me dizendo Que sou muito sensível Com ele O que eu disse Que o chateou Dessa forma Você está fazendo Se sentir superior E ele não consegue Lidar com isso Estou falando sério Pelo amor de Deus Diga-me a verdade Charlie Você tem que parar De achar Que todo mundo Está rindo de você Nemo não conseguiu Discutir esses artigos Porque ele não os leu Ele não sabe ler Nesses idiomas Não ler em Di japonês Ora Por favor Charlie Nem todo mundo Tem seu talento Para a linguagem Mas então Como ele pode Rebater o ataque De Rajmat Nesse método E o desafio De Tânida Sobre a fundamentação Desse tipo de controle Ele deve saber Sobre esses Não Concordou Strauss Pensativamente Esses artigos São recentes Não houve tempo Para fazer as traduções Quer dizer Que você não os leu Também Ele deu de ombros Eu sou um linguiça Pior do que ele Mas tenho certeza De que antes De os relatórios Finais serem revelados Todos os jornais Acadêmicos Serão vasculhados Em busca De dados adicionais Eu não sabia O que dizer Ouvi-la admitir Que os dois Eram ignorantes De áreas inteiras E seus próprios Campos Era aterrorizante Que idiomas Você sabe Perguntei Francês Alemão Espanhol Italiano E sueco O suficiente Para me entender Nada de russo Chinês Português Strauss me lembrou Que como um psiquiatra Atuante na neurocirurgião Ele tinha muito pouco tempo Para idiomas E as únicas línguas clássicas Que ele sabia ler Era um latim E grego Nada das antigas línguas orientais Eu conseguia ver Que ele queria terminar A discussão Naquele momento Mas de alguma forma Eu não conseguia desistir Eu precisava descobrir O quanto ele sabia Eu descobri Física Nada além da teoria quântica De Campos Geologia Nada sobre geomofologia E estratiografia Ou sequer petrologia Nada sobre a teoria macro Ou microeconômica Pouco em matemática Além do nível elementar De cálculo de variações E nada mesmo Sobre a álgebra De Banach Ou variedades Heimanianas Foi o primeiro vislumbre Das revelações Que me aguardavam Nesse final de semana Não consegui ficar na festa Escapei para caminhar E pensar sobre isso Fraudes Os dois Haviam fingido Ser gênios No entanto Eram apenas homens comuns Trabalhando cegamente Fingindo ser capazes De trazer luz E escuridão Por que é que todo mundo mente? Ninguém te conheço É quem parece ser Enquanto eu virava esquina Consegui ver Bert Vindo atrás de mim Qual o problema? Perguntei assim Que ele me alcançou Você está me seguindo? Ele deu de ombros E riu desconfortavelmente A mostra Estrela do show Não podemos deixar você Ser atropelado Por um desses Cowboys motorizados De Chicago Ou assaltado E jogado fora Na rua State Não gosto de ser Mantido em custódia Ele evitou meu olhar Enquanto caminhava Ao meu lado As mãos socadas Nos bolsos Pegue leve Charlie O velho está no limite Essa convenção Significa muito para ele A reputação dele está em jogo Eu não sabia que você era tão próximo de Nemur Eu o provoquei Relembrando todas as vezes que Bert reclamara Sobre as limitações do professor Além de suas exigências Não sou próximo de Nemur Ele me lançou um olhar desafiador Mas ele colocou a vida inteira nisso Ele não é nenhum Freud Jung Pavlov Ou Watson Mas está fazendo algo importante E respeito sua decisão Talvez até mais porque Ele é simplesmente um homem comum Tentando fazer o trabalho de um grande homem Enquanto todos os grandes homens Estão ocupados fazendo bombas Gostaria de ver você O chamar de comum Na frente dele Não importa o que ele pensa de si mesmo Claro Ele é egoísta E daí É necessário esse tipo de ego Para fazer um homem tentar algo assim Eu vi homens como ele O suficiente para saber Que o que está misturando Nessa pomposidade e arrogância É uma boa dose de insegurança e medo E falsidade e superficialidade Acrescentei Eu os vejo agora como realmente são Impostores Eu suspeitei de Nemur Ele sempre parecia ter medo de algo Mas Strauss me surpreendeu Bert pausou e soltou um longo suspiro Nós fomos a uma lanchonete para um café E embora eu não tenha olhado em seu rosto O som revelara exasperação Você acha que estou errado? É só que você chegou longe rápido demais Ele respondeu Você tem uma mente soberba agora Inteligência que não pode realmente ser calculada Mais conhecimento absorvido até agora Do que a maioria das pessoas aprende Durante uma vida inteira Mas você está desigual Você sabe as coisas Vê coisas Mas não desenvolveu discernimento Ou Tenho que usar a palavra tolerância Você os chama de impostores Mas quando é que qualquer um dos dois Afirmou ser perfeito Ou super humano? Eles são pessoas comuns Você é o gênio Ele pausou Desajeitadamente De súbito Conhecimento Consciente De que estava me dando uma lição de moral Vá em frente Já conhece a esposa de Nemur? Não Se você quer entender Por que ele está sob tanta tensão O tempo todo Mesmo Quando tudo vai bem No laboratório E nas aulas Tem que conhecer Berta Lemur Você sabia que foi ela Quem conseguiu a vaga de professor Para ele? Sabia que ela usou A influência do pai Para conseguir os fundos Da fundação Wellberg? Bom Ela o empurrou Para essa apresentação prematura Na convenção Enquanto você Não tiver uma mulher Como ela No seu pescoço Não pense que pode entender O homem que tem Eu não disse nada E consegui Ver que ele queria voltar Para o hotel Ficamos em silêncio Durante todo o caminho de volta Sou um gênio? Acho que não Ainda não De qualquer forma Como Bert diria Rindo dos eufemismos Do jargão educacional Sou excepcional Um termo democrático Usado para evitar Os malditos rótulos De talentoso e incapaz Que costumavam dizer Brilhante e retardado E assim que excepcional Começar a significar algo Para alguém Vão mudá-lo A ideia parece ser Use uma expressão Enquanto ela não significar Nada para ninguém Excepcional se refere Aos dois finais do espectro Então eu fui excepcional A vida inteira Estranho sobre aprender Quanto mais longe eu vou Mais vejo Que nunca soube Que sequer existia Algum tempo atrás Totalmente imaginei Que poderia aprender tudo Todo conhecimento existente Agora espero apenas Ser capaz de saber De sua existência E entender o mínimo disso Há tempo Bert está incomodado Comigo Ele me acha impaciente E os outros devem pensar o mesmo Mas eles me prendem Para trás E tentam me segurar Onde estou O que é esse lugar? Quem e o que sou agora? Eu sou a soma Da minha vida Ou apenas Dos últimos meses? A quão impacientes ficam Quando tentam discutir isso com eles Não gostam de admitir Que não sabem É paradoxal Que um homem comum Como Nemur Presume se devotar A tornar os outros gênios Ele gostaria de ser visto Como inventor De novas maneiras De aprendizado O Einstein Da psicologia E ele tem o medo De um professor De ser ultrapassado Por seu aluno O pavor do mestre De seu discípulo Acreditar Desacreditar Seu trabalho Não que eu seja De uma forma real Um aluno Ou discípulo de Nemur Mas Bert é Acho que o medo de Nemur De ser revelado Como um homem Caminhando em pernas de pau Entre gigantes É compreensível Falhar nesse ponto O destruiria Ele está velho demais Para recomeçar tudo Mesmo que tenha sido chocante Descobrir a verdade Sobre Homens Que eu respeitar E admirar Acho que Bert tem razão Não devo ser muito paciente Com eles Seus trabalhos E ideias brilhantes Tornaram o experimento possível Preciso atentar A essa tendência natural De olhá-los De cima Agora que os ultrapassei Tenho de perceber Que quando eles continuamente Me incomodam Para falar e escrever Apenas para que as pessoas Que leem esses relatórios Me entendam Eles falam de si mesmos também É assustador compreender Que o meu destino Está nas mãos de Homens que não são os gigantes Que um dia imaginei Homens que não têm todas as respostas 13 de junho Estou ditando isso Sob grande estresse emocional Abandonei a coisa toda Estou em um avião De volta para Nova York Sozinho E não tem ideia do que vou fazer Quando chegar lá De início Admiti que estava deslumbrado Com a ideia de uma convenção Internacional de cientistas E acadêmicos Reunidos para uma troca de ideias Aqui Pensei Era onde tudo realmente acontecia Aqui seria diferente Das discussões improdutivas Na universidade Porque esses eram os homens Nos mais altos níveis De pesquisa e educação psicológica Os cientistas Que escreviam os livros E davam as aulas As autoridades Que as pessoas citavam Se Nemur e Strauss Eram homens comuns Trabalhando além Das próprias habilidades Eu tinha certeza Que seria diferente Com os outros Quando chegou a hora Da reunião Nemur nos conduziu Pelo gigantesco lobby Com suas pesadas Mobílias barrocas E gigantescas escadarias De mármore E atravessamos Uma pesada multidão De apertos de mão A senos de cabeça E sorrisos Dois outros professores De Beckman Que haviam chegado De Chicago Pela manhã Se juntaram a nós Os professores White E Cindy E Klinger Caminhavam um pouco À direita Um passo Ou dois Atrás de Nemur e Strauss Enquanto Bert E eu seguíamos No final A plateia Se dividiu Para abrir caminho Para nós No salão principal E Nemur Acenou Para os repórteres E fotógrafos Que vieram ouvir Em primeira mão Sobre os procedimentos Surpreendentes Que foram feitos Com um adulto Retardado Em pouco mais De três meses Nemur tinha Obviamente enviado Notas antecipadas À imprensa Alguns dos artigos Psicológicos Apresentados No encontro Eram impressionantes Um grupo do Alasca Demonstrava Como estímulos De várias porções Do cérebro Causavam um desenvolvimento Significativo Em habilidades De aprendizado E um grupo Da Nova Zelândia Mapear porções Do cérebro Que controlavam A percepção E a retenção De estímulos Mas havia Outros tipos De estudos Também O estúdio De P.T. Zalerman Sobre a diferença Da quantidade De tempo Que ratos Levam Para atravessar Um labirinto Quando os cantos Eram curvos Em vez de angulares Ou o artigo De Orphel Sobre o efeito Do nível De inteligência No tempo De reação De macacos Resos Enquanto Estudos Assim Me deixavam bravo Dinheiro Tempo E energia Desperdiçados Em análises Detalhadas Do trivial Bird estava certo Ao alogiar Nemur e Strauss Por se devotarem A algo importante E incerto Em vez de algo Insignificante E seguro Se ao menos Nemur Me enxergasse Como ser humano Depois De o moderador Anunciar A apresentação Da universidade De Beckman Tomamos Nossos assentos Na plataforma Atrás de uma longa mesa Ao Gernon Em sua gaiola Entre Bert E mim Nós éramos A atração Principal da noite E depois De nos arrumarmos O moderador Começou sua introdução Eu já esperava Ouvi-lo Começar a falar Senhoras E senhores Por aqui Podem entrar Para ver o espetáculo Uma apresentação Nunca antes Vista no mundo Científico Um rato E um imbecil Transformados em gênios Diante de seus olhos Admito que vier aqui Com certo preconceito Tudo o que ele disse Foi Nossa próxima apresentação Realmente não precisa De introduções Nós todos temos ouvido Sobre o trabalho Surpreendente Feito na Universidade De Beckman Patrocinado por Bolsas da Fundação Welberg Sob a direção Do presidente Do departamento De psicologia Professor Nemur Em cooperação Com o Dr. Strauss Do centro Neuropsiquiátrico De Beckman Não precisamos dizer Que esse é um relatório Pelo qual estávamos Esperando ansiosamente Com muito interesse Eu agora dou a palavra Para o professor Nemur E ao Dr. Strauss Nemur acenou Graciosamente Para os elogios Introdutórios Do moderador E piscou para Strauss Com o triunfo Do momento O primeiro a falar De Beckman Foi o professor Klinger Eu estava ficando irritado Eu conseguia ver Que Algenon Incomodado com a fumaça Barulheira O ambiente Diferente Se movia em sua gaiola Nervosamente Eu sentia impulsos Esquisitos De abrir sua gaiola E deixá-lo sair Era um pensamento absurdo Mais como uma coceira Do que um pensamento Eu tentei ignorá-lo Mas enquanto ouviu Um artigo Estereotipado Do professor Klinger Sobre os efeitos De caixas Objetivo Canhotas Em labirintos T Em comparação A caixa objetiva Destras Em labirintos T Encontrei-me brincando Com o mecanismo De abrir a gaiola De Argenon Em pouco tempo Antes de Strauss E Nemur Revelarem sua conquista principal Bert leria um artigo Descrevendo os procedimentos E resultados Da administração De testes De inteligência E aprendizado Que ele planejara Para Algenon Isso seria seguido De uma demonstração De Algenon Do passo a passo Para resolver um problema Afim de ganhar Sua refeição Algo que nunca parei De ressentir Não que eu tivesse Qualquer coisa Contra Bert Ele sempre fora Aberto comigo Mais do que a maioria Dos outros Mas enquanto descrevia O ratinho branco Que receberia inteligência Ele soava pomposo E artificial Como os outros Como se provasse As responsabilidades De seus professores Deixar Algenon Sair da gaiola Iria lançar Um encontro A um caos E afinal de contas Essa era a estreia De Bert Na corrida de ratos Da nomeação acadêmica Eu tinha o dedo No dispositivo De abertura da gaiola Enquanto Algenon Observava o movimento Da minha mão Com os olhos Cor de rosa Brilhantes Tenho certeza De que ele sabia O que eu tinha em mente Naquele momento Bert pegou a gaiola Para sua demonstração Explicou A complexidade Do dispositivo De abertura E da solução De problemas Requerida Cada vez que a gaiola Fosse aberta Pequenos parafusos Plásticos Caíam no lugar Em padrões variados E tinham de ser Controlados pelo rato Que pressionaria Uma série de alavancas Na mesma ordem Enquanto a inteligência De Algenon aumentava Sua velocidade De resolução De problemas Melhorava Tudo isso era óbvio Mas então Bert revelou Algo que eu não souber No pico de sua inteligência A performance De Algenon Se tornara variável Houveram momentos Segundo o relatório De Bert Em que Algenon Se recusou Totalmente a trabalhar Mesmo quando Aparentemente com fome E em outras vezes Ele solucionava o problema Mas em vez de pegar Sua recompensa de comida Se arremessava Contra as paredes Da gaiola Quando a guia da plateia Perguntou a Bert Se ele estava sugerindo Que esse comportamento Errático Era diretamente causado Por inteligência aumentada Bert desviou Da pergunta No que me diz respeito Ele esclareceu Não há evidência suficiente Para corroborar Essa conclusão Há outras possibilidades É possível Que tanto a inteligência Aumentada Quanto o comportamento Errático Tenham sido criados Pela mesma cirurgia Original Em vez de Um estar em função Do outro Também é possível Que esse comportamento Errático Seja exclusivo De Algernon Não o encontramos Em nenhum Dos outros ratos No entanto Nenhum dos outros Atingiu um nível De inteligência Tão alto Ou manteve Por tanto tempo Quanto o Algernon Percebi imediatamente Que essa informação Me tinha sido retida Eu vislumbrei O motivo E estava incomodado Mas isso não era nada Em comparação Com a raiva Que senti Quando trouxeram Os vídeos Eu nunca havia sido informado De que minhas Performances iniciais No laboratório Foram filmadas Lá estava eu Na mesa Ao lado de Bert Confuso De boca aberta Tentando correr Pelo labirinto Como se estivesse Com um estilete elétrico Cada vez que eu recebia Um choque Minha expressão Mudava para um olhar Arregalado Absurdo E então Aquele sorriso Todo novamente Cada vez que aquilo Acontecia A audiência Aberrava Corrida Após corrida Isso se repetia E cada vez Achava mais engraçado Que no anterior Eu disse a mim mesmo Que não eram Basbaques Em busca de curiosidades Mas cientistas Em busca de conhecimento Eles não conseguiam evitar Achar essas imagens Engraçadas Mas ainda assim Quando Bert pegou O espírito E fez comentários divertidos Nos filmes Foi tomado Por um senso De traição Seria ainda mais Engraçado Verar o Chernon Escapar da gaiola E ver todas Aquelas pessoas Se espalhando E rastejando De quatro Tentando encontrar Um pequeno gênio Branco em fuga Mas me controlei E quando Strauss Tomou o pódio O impulso havia passado Strauss lidou Majoritariamente Com a teoria E as técnicas De neurocirurgia Descrevendo detalhadamente Como os pioneiros Que estudaram O mapeamento De centros De controle Hormonais Permitiram Que ele Isolasse E estimulasse Esses centros E ao mesmo tempo Removesse a porção Que produzia Hormônios Inibidores Da região Além disso Explicou a teoria De bloqueio De enzimas E prosseguiu Para descrever Minha condição física Antes e depois Da cirurgia Fotos Eu não sabia Que eram tiradas Foram passadas E comentadas E eu conseguia ver Pelas acenas de cabeça E sorrisos Que a maioria Das pessoas ali Concordava Que a expressão facial Vazia e parada Se transformar Em uma aparência Alerta inteligente Ele também discutiu Em detalhes Os aspectos pertinentes De nossa sessão De nossas sessões De terapia Especialmente Minhas mudanças De atitude Em relação A livre associação No divã Eu estava ali Como parte De uma apresentação Científica E esperava Ver posto Em exibição Esperava ser Posto em exibição Mas todos Seguiram falando De mim Como se fosse Uma espécie De coisa Recentemente criada Que apresentavam Ao mundo científico Ninguém na classe Ela me considerava Um indivíduo Um ser humano A constante Justa posição De Algernon E Charlie E Charlie Algernon Deixava claro O que pensavam De nós dois Um par De animais Experimentais Que nunca existiram Fora do laboratório No entanto Além de minha raiva Eu não conseguia Tirar da cabeça Que havia algo errado Finalmente Era a vez De Algernon Falar Não De Nemur Falar Para resumir Tudo Como o líder Do projeto De tomar o holofote Como o autor De um experimento Brilhante Esse era o dia Pelo qual ele esperara Ele estava imponente Ao se levantar Ali na plataforma E enquanto falava Eu me encontrei Acenando com a cabeça Concordando com Coisas que eu sabia Serem verdadeiras Os testes Os experimentos O experimento A cirurgia E meu desenvolvimento Mental subseqüente Foram descritos Detalhadamente E sua fala Era avivada Em citações Dos meus relatórios De progresso Mais do que uma vez Eu me peguei Ouvindo Algo tolo Pessoal Sendo lido Para a audiência Ainda bem Que eu havia Tomado cuidado De deixar Todos os detalhes Sobre elas E eu De fora Mesmo no meu Arquivo pessoal Então Em algum ponto Em sua síntese Ele disse Nós que trabalhamos Nesse projeto Da Universidade De Beckman Temos a satisfação De saber Que pegamos Um dos erros Da natureza E com nossas Novas técnicas Criamos um ser humano Superior Quando Charlie Veio até nós Ele estava excluído Da sociedade Sozinho Em uma imensa cidade Sem amigos Ou parentes Que cuidassem dele Sem um equipamento Mental Para viver Uma vida normal Sem passado Sem contato Com o presente Sem esperança Para o futuro Pode ser dito Que Charlie Gordon Na verdade Não existia Antes desse experimento Não sei por que Me ressenti Tão intensamente Disso De eles pensando Em mim Como uma nova Aquisição Em seu tesouro Particular Mas eram Tenho certeza Ecos daquela ideia Que vinham Cercando as câmeras Da minha mente Desde que chegamos A Chicago Eu quis me levantar E mostrar a todos Quão tolo ele era Gritar para ele Eu sou um ser humano Uma pessoa Com paz e memórias E história E eu era Antes de você Me levarem Para aquela sala De cirurgia Ao mesmo tempo Se forjou Profundamente No calor De minha raiva Uma percepção Esmagadora Do que me incomodava Quando Strauss Falou E novamente Quando Nemora Amplificou Seus dados Eles cometeram Um erro É claro A avaliação Estatística Do período De espera Para provar A permanência Da mudança Havia sido baseada Havia sido baseada Em experimentos Anteriores No campo De desenvolvimento Em aprendizagem Mental Em períodos De espera Com animais Normalmente burros Ou normalmente Inteligentes Mas era Mas era óbvio Eu me encontrava Eu me encontrava Atrás da armadilha E responsável Temos agora Um homem Com dignidade E sensibilidade Para cima Para mim E pausou Então se virou E disparou Para fora da gaiola E galopou Pela longa mesa No início Ele estava perdido Sobre um tecido De cor Adamascada Um borrão Branco Sobre branco Até uma mulher Da mesa gritar Derrubando sua cadeira Para trás Ao saltar Atrás dela Jarros de água Viraram Então Bert gritou Aljernon Está solto Aljernon Pulou para fora Da mesa Para a plataforma E então Para o chão Peguem-no Peguem-no Nemur Quinchou Enquanto a audiência Dividida em objetivos Se tornou Um emaranhado De pernas E braços Algumas das mulheres Não experimentalistas Tentaram subir Em cadeiras Dobráveis Enquanto outras Tentavam ajudar Em encurralar Aljernon As derrubavam Fechem as portas Dos fundos Gritou Bert Que perceberam Que Aljernon Era inteligente O suficiente Para ir naquela direção Corra Eu me fio gritar A porta lateral Ele saiu Pela porta lateral Alguém avisou Peguem-no Peguem-no Implorou Nemur A multidão Surtou Para fora Do salão Principal E no corredor Enquanto Aljernon Galopava Pela entrada De carpete Castanho Avermelhado E liderava A animada Perseguição Sob mesas Estilo Luiz 14 Entre Vazes De palmeiras Sobre escadarias Em torno De cantos Por baixo De escadarias No lobby Principal Acrescentando Pessoas A corrida Conforme Seguíamos Vê-los Todos Indo E vindo No lobby Seguindo Um rato Branco Mais inteligente Que muitos Deles Ali Era a coisa Mais engraçada Que acontecerá Fazia muito tempo Vá em frente Ria Pufou Nemor Que quase Esbarrou em mim Mas se não Encontrarmos O experimento Inteiro Está em perigo Fingi procurar Aljernon Embaixo De uma lixeira Sabe De uma coisa Falei Você cometeu Um erro E de qualquer modo Depois de hoje Talvez não importe Segundos depois Meia dúzia De mulheres Saiu Aos berros Do toalete Saias Apertadas Freneticamente Em torno Das pernas Ele está ali dentro Alguém Gritou Mas por um momento A multidão A procura Foi parada Pela placa Na parede Damas Foi o primeiro A atravessar A barreira invisível E adentrar Os portentes sagrados Aljernon Estava empolerado No topo De um dos Lavatórios Encarando O próprio Refraxo No espelho Vamos lá Eu disse Vamos sair daqui Juntos Ele me deixou Pegá-lo E colocá-lo No bolso Do meu paletó Fique aqui Em silêncio Até eu avisar Os outros Entraram No estouro Pela porta De vai e vem Recebiam Expressões Culpadas Como se Esperassem Ver mulheres Nuas Gritando Em silêncio Em silêncio Em silêncio Em silêncio Relatório De progresso 14 15 de junho Nossa fuga Chegou aos jornais ontem E os tabloides Reviraram a cidade Na segunda página Do Daily Press Havia uma foto Minha Antiga E o esboço De um rato branco A manchete Dizia Imbecil Gênio E rato Somem Do mapa Nemuri E Strauss São citados Por terem dito Que eu estava Sob tensão Tremenda E que eu Indubutivelmente Retornaria em breve Oferece Uma recompensa De 500 dólares Por algernon Sem perceber Que estávamos juntos Quando li a próxima História Na quinta página Foi aturdido Ao encontrar Uma foto De minha mãe E minha irmã Algum repórter Havia obviamente Feito seu trabalho E irmã Desconhece O paradeiro De imbecil Gênio Exclusivo Do Daily Press Brooklyn Nova York 14 de junho A senhorita Norma Gordon Que mora Com a mãe Rose Gordon Na rua Marx Número 4136 No Brooklyn Nova York Negou ter Qualquer conhecimento Do paradeiro Do irmão A senhorita Gordon Disse Não o vemos Ou temos Notícias dele Há mais de 17 anos Ela ainda Diz que acreditava Que o irmão Estava morto Até março Passado Quando o chefe Do departamento De psicologia Da universidade De Beckman A abordou Em busca De permissão Para usar Charlie Em um experimento Minha mãe Me disse Que ele tinha Sido enviado Para Warren A residência Pública E centro De treinamento Warren Em Warren Long Island Declarou a senhorita Gordon E que havia morrido Lá alguns anos Depois Eu não tinha ideia De que ele ainda Estava vivo A senhorita Gordon Pede a qualquer Um que tenha Notícias sobre O paradeiro Do irmão Que comunique A família No interesse Residencial O pai Matthew Gordon Que não vive Mais com a esposa E a filha Agora dirige Uma barbearia No Bronx Rose Ponteagudos E quase Eu consigo Ouvir Tagaleirar E guinchar O cabelo Amarrado Em um cone Severo Atravessando Me com os olhos Negros Quero que ela Me tome nos braços E me diga Que sou um bom Garoto E ao mesmo tempo Quero me virar E evitar um tapa A sua foto Me faz tremer E Norma De rosto magro Também Traços Não tão Ponteagudos Bonita Mas muito Semelhante A minha mãe O cabelo Na altura Do ombro Suaviza a imagem As duas Estão sentadas No sofá Da sala De estar Foi o rosto De Rose Que trouxe De volta As memórias As citadoras Ela era Duas pessoas Para mim E eu nunca Tinha como saber Qual delas Ela seria Talvez Revelasse aos outros Com um gesto Da mão Uma sobrancelha Arguita Um franzir De senho Minha irmã Conhecia os anúncios Da tempestade E estava sempre Fora de alcance Quando o humor Da minha mãe Piorava Mas sempre Me pegava Desprevenido Eu me aproximava Dela Para confortá-la E sua raiva Enrompia em mim Em outros momentos Haveria ternura E carinho Quase Como um banho Morno Mãos fazendo Carinho No meu cabelo E minha testa E as palavras Gravadas Sobre a catedral Da minha infância Ele é como As outras crianças Ele é um bom garoto Consigo ver O passado Através da foto Esvaída Meu pai E eu Nos inclinando Sobre um berço De vime Ele segura Minha mão E diz Ali está ela Você não deve Tocá-la Porque é muito Pequena Mas quando ela crescer Você vai ter uma irmã Para brincar com você Vejo minha mãe Na cama gigantesca Pálida E de jeito ceboso Não mudou Foi como se seus polos magnéticos Tivessem sido invertidos E onde eles antes Se atraiam Agora se repeliam Vejo agora Que quando Norma floresceu Em nosso jardim Eu me tornei Uma erva daninha Autorizado a existir Apenas onde não fosse visto Em cantos E partes escuras Ao ver seu rosto No jornal Eu subitamente Odiei Teria sido melhor Se ela Tivesse ignorado Os médicos E professores E outros Que tinham tanta pressa Em convencê-la De que eu era um imbecil Afastando-a de mim Para que me desse Menos amor Quando eu precisava De mais O que de bom Poderia ver De vê-la agora O que ela poderia Me contar Sobre mim mesmo E Ainda assim Estou curioso Como ela reagiria Vê-la E traçar meu passado Para descobrir O que eu era Ou esquecê-la Vale a pena Conhecer o passado Por que é tão importante Para mim Dizer a ela Mãe Olhe para mim Não sou mais um retardado Sou normal Sou melhor que normal Sou um gênio Mesmo que Eu tente tirá-la De minha mente As memórias Inundam Do meu passado E contaminam O aqui e agora Outras memórias De quando eu era Muito mais velho Uma discussão De Arlie Deitado na cama Com as cobertas por cima O quarto escuro Exato pela fina linha de luz Que saia de uma porta Entreaberta Penetrando a escuridão Para unir ambos os mundos E ele ouve coisas Não entendendo Mas sentindo Por que a irritação Em suas vozes Está conectado As suas conversas Sobre ele Mais e mais A cada dia Ele começa a associar O tom Com uma carranca Quando falam dele Ele estava quase adormecido Quando através Da barra de luz As vozes suaves Se erguiam Para o nível De discussão A da mãe Aguda Com a ameaça De um tom Usado para se fazer Obedecer Por meio da histeria Ele tem que ser Mandado Para uma instituição Eu não quero mais Esse garoto Na casa Com ela Chame o doutor Portman E avise Que queremos mandar Charlie Para a residência Pública Warren A voz do meu pai Com esse mito agora É melhor para ele Ser mandado para longe Agora você tem norma Decidiu que não quer Mais ele Você acha que isso é fácil Por que está Dificultando para mim Todos esses anos Todo mundo me dizendo Que ele deveria ir Para uma instituição Bom Eles estavam certos Mandem ele Para outro lugar Talvez Nessa residência Com gente do seu tipo Ele vá ter alguma coisa Eu não sei mais O que é certo ou errado Tudo o que sei É que agora Não vou sacrificar Minha filha por ele E apesar de Charlie Não entender O que acontecia Entre eles Ele está assustado E se afunda Sob as cobertas Olhos abertos Tentando penetrar A escuridão Que o cerca Do jeito que O vejo agora Ele não está Realmente assustado Apenas se excluindo Como um pássaro Ou um esquilo Se afastando Dos movimentos bruscos Do comedouro Involuntário Instintivo A luz da porta Entreaberta Chega a mim Novamente Em uma visão luminosa Ao ver Charlie Encolhido Sob as cobertas Queria dar conforto A ele Replicar-lhe Que não fez Nada de errado Que está Além dele Mudar a atitude Da mãe Para com ela Era antes De sua irmã chegar Ali na cama Charlie não entendia O que diziam Mas agora Isso o machuca Se pudesse Alcançar No passado De minhas memórias Eu faria ver Quanto ela me magoava Esse não é O momento De encontrá-la Não até eu ter tempo Para resolver isso Para mim mesmo Felizmente Como precaução Saquei minhas economias Do banco Assim que cheguei A Nova York 886 dólares Não durarão muito Mas me darão tempo Para organizar Minhas tarefas Eu me hospedei No Kandan Hotel Na 41ª avenida Uma quadra Da Times Square Nova York Todas as coisas Sobre as quais li Gotham Centro Enfervescente Bagdad No Hudson Cidade de luz e cor É incrível Ter vivido E trabalhado Minha vida toda A apenas Algumas estações De metrô De distância E só ter estado Na Times Square Uma vez Com elas É difícil Conter o impulso De ligar para ela Comecei E me parei Diversas vezes Tenho que ficar longe Dela Tantos pensamentos Confosos Para pôr em ordem Digo a mim mesmo Que Enquanto continuar Gravando os relatórios De progresso Nada será perdido A gravação Estará completa Que fiquem no escuro Por um tempo Eu fiquei no escuro Por mais de 30 anos Mas estou cansado agora Não consegui dormir No avião ontem E não consigo ficar De olhos abertos Vou retomar Deste ponto Amanhã 16 de junho Liguei para elas Mas desliguei Antes que ela atendesse Hoje Encontrei um apartamento Imobiliado 95 dólares Por mês É mais do que Eu planejar Gastar Mas localiza-se Entre a 43ª E a 10ª avenida E consigo chegar A biblioteca Em 10 minutos Para manter o ritmo De leituras E estudos O apartamento Fica no quarto andar Com quatro quartos E um piano alugado A proprietária Diz que o serviço De aluguel Vai levá-lo embora Um dia desses Mas talvez Até lá Eu aprenda a tocar Alugernon Alugernon É uma companhia Agradável Na hora da refeição Ele toma seu lugar Na pequena mesa De armar Ele gosta de pretzels E hoje Tomou um gole De cerveja Enquanto assistíamos A um jogo de beisebol Na televisão Acho que ele Torcia para os E anks Vou tirar a maior parte Da mobília Do segundo cômodo E usá-lo Como um quarto Para alugernon Planejo construir Um labirinto Tridimensional Com sucata De plástico Que consigo A preço barato No centro Da cidade Há algumas variações Complexas De labirintos Que eu gostaria Que ele experimentasse Para garantir Que fique em forma Mas vou ver Se consigo encontrar Outra motivação Além de comida Devem existir Outras coisas Outras recompensas Que o induzirão A resolver esses problemas A solidão Me dá uma chance De ler e pensar E agora Que as memórias Estão voltando De novo De redescobrir O meu passado De descobrir Quem e o que Realmente sou Se algo der errado Pelo menos Terei isso 19 de junho Consegui Conheci Faye Leumann Minha vizinha Do outro lado Do corredor Quando voltei Com o braço Cheio de sacolas De compra Descobri que tinha Me trancado Do lado de fora E me lembrei De que a escada De incêndio Da frente Conectava a janela Da minha sala De estar E o apartamento Logo à frente Do meu O volume do rádio Estava alto E espalhafatoso Então bati suavemente No começo E depois com mais força Pode entrar A porta está aberta Empurrei a porta E congelei Porque em pé Em frente a um cavalete Pintando Estava uma loira Magra De calcinha Sutiã rosa Desculpe Engasguei Fechando a porta Novamente Do lado de fora Gritei Sou seu vizinho Do outro lado Do corredor Eu me tranquei Do lado de fora E queria usar A sua saída De incêndio Para chegar A minha janela A porta A porta se abriu E ela me encarou Ainda nas roupas íntimas Um pincel Em cada mão E as mãos Nos quadris Não me ouviu Falar para entrar? Ela acenou Me mandando para dentro Empurrando uma caixa Cheia de lixo Só passe por cima Dessa pilha de lixo Pensei que ela deveria ter esquecido Três latas Pedaços de pano E partes de molduras E tela Estavam atirados Por todos os lados O lugar tinha um cheiro Grosso de tinta Óleo de linhaça E terebintina E depois de alguns momentos O odor sutil de cerveja velha Três cadeiras lotadas E um sofá verde Sarnento Estavam cobertos Com pilhas altas De roupas descartadas E no chão Estendiam-se sapatos Meias, calças E roupas íntimas Como se ela tivesse o hábito De se despir Enquanto caminhava Atirando as roupas Conforme andava Uma fina camada De poeira Cobria tudo Bom Você é o senhor Gordon Ela disse Analisando Me disse em cima abaixo Estava morta de curiosidade Para dar uma espiada em você Desde que se mudou Sente-se Ela apanhou uma pilha de roupas De uma das cadeiras E as despejou no sofá lotado Então finalmente decidiu Visitar os vizinhos O que você bebe? Você é uma pintora Gaguejei Por falta do que dizer Eu me senti incomodado Pela ideia de que Ao qualquer momento Ela perceberia Que estava sem roupas E gritaria E correria para dentro do quarto Tentei manter Os olhos em movimento Direcionando-os para tudo Exceto para ela Cerveja Lager Ou Eiu Não tem mais nada Neste lugar agora Exceto cheres Para cozinhar Você não quer cheres Para cozinhar Quer? Não posso ficar Informei Controlando-me E fixando meu olhar Na pinta No lado esquerdo De seu queixo Eu me tranquei Ao lado de fora Do meu apartamento Quero ir pela escada De incêndio Conecta nossas salas Sempre que precisar Ela afirmou Essas malditas trancas São um pé no saco Eu me tranquei Do lado de fora Desse lugar Três vezes Na minha primeira semana E uma vez Fiquei no hall De entrada Completamente nua Por meia hora Saí para pegar o leite E a maldita porta Bateu bem atrás de mim Arranquei minha tranca E não consegui Colocar outro Na porta Desde então Eu devo ter feito Uma careta Porque ela riu Bom Você viu O que as malditas Trancas fazem Trancam você Do lado de fora E não protegem muito Não é mesmo? Quinze assaltos Nesse maldito edifício No ano passado E cada um deles Em apartamentos trancados Ninguém nunca entrou aqui Apesar de a porta Estar sempre aberta De qualquer forma Eles teriam uma experiência Terrível Tentando encontrar Algo de valor por aqui Quando ela insistiu Novamente Que eu tomasse Uma cerveja com ela Aceitei Enquanto ela buscava Na cozinha Olhei para o quarto Novamente O que eu não notara Antes Era a parte da parede Que fora liberada Atrás de mim Toda a mobília Empurrada Para um lado da sala Ou para o centro Afim de que a parede Mais distante Cujo gesso Tinha sido removido Para exibir os tijolos Servisse como Uma galeria de arte Havia pinturas Reunidas até o teto E outras Estavam empilhadas No chão Muitas delas Eram Autorretratos Incluindo dois nus A pintura Em que ela trabalhava Quando entrei A que estava no cavalete Era um nu dela De meio corpo Revelando o cabelo longo Não do jeito que ela usava Naquele momento Em tranças loiras Enroladas em torno da cabeça Como uma coroa Até os ombros Com uma parte Das longas tranças Entrelaçadas Na sua frente E pousando Entre seus seios Ela havia pintado Os próprios peitos Erguidos e firmes Com os mamilos Em um irreal Vermelho pirulito Quando a ouvi Retornar Com a cerveja Girei para longe Do cavalete Rapidamente Tropecei em alguns livros E fingi interesse Em uma pequena paisagem De outono Na parede Senti-me aliviado De ver que ela Colocara um leve Hobby Esfarrapado Mesmo que tivesse Buracos Em todos os lugares Cerrados E eu poderia Olhar para ela Diretamente Pela primeira vez Não era exatamente Bonita Mas os olhos azuis E o ousado Nariz arrebitado Lhe conferiam Um ar felino Que contrastava Com seus movimentos Robustos e atléticos Tinha cerca de 35 anos Era magra E de boas proporções Ela colocou As cervejas No chão De madeira E de lei Madeira de lei Sentou-se ao lado Delas Na frente do sofá E gesticulou Para que eu fizesse o mesmo Eu acho o chão Mais confortável Que cadeiras Ela disse Tomando Goles de cerveja Diretamente da lata Você não? Eu lhe respondi Que não pensava a respeito E ela riu E disse Que eu tinha Uma expressão honesta Ela estava com vontade De falar de si mesma Evitava Greenwich Village Segundo ela Porque lá Em vez de pintar Passaria todo o tempo Em bares e cafeterias É melhor aqui Longe dos impostores E diletantes Aqui posso fazer O que quero E ninguém vem zombar de mim Você não vai fazer isso Vai? Dei de ombros Tentando não notar Poeira arenosa Em minhas calças E mãos Acho que todos Zumbam de algo Você está zumbando Dos impostores E diletantes Não está? Depois de um tempo Eu disse que deveria Ir para o meu apartamento Ela puxou uma pilha de livros Para longe da janela E escalei sobre jornais E sacolas de papel Cheias de garrafas De cervejas Semivazias Um dia desses Ela suspirou Tenho que trocar Essas garrafas Escalei pelo peitorio Da janela E peguei a saída De incêndio Quando abri minha janela Retornei para pegar Minhas compras Mas Antes que eu pudesse Agradecer e me despedir Ela havia me seguido Nas escadas de incêndio Vamos ver onde você mora Nunca estive aqui Antes de você se mudar As duas irmãs Wagner Não me davam nem bom dia Atrás de mim Ela se espremiu Na janela E se sentou na elevação Pode entrar Falei Falei Colocando as compras Na mesa Não tenho cerveja Mas posso fazer Uma xícara de café Ela porém Olhava além de mim Os olhos arregalados Em incredulidade Meu Deus Eu nunca vi um lugar Tão arrumado assim Quem sonharia Que um homem morando sozinho Conseguiria manter Um lugar tão em ordem Eu nem sempre fui assim Expliquei É só desde que me mudei Para cá Estava arrumado Quando vim E tive a compulsão De mantê-la assim Agora me incomoda Se alguma coisa Está fora de lugar Ela desceu Da elevação da janela Para explorar Ei Ela disse De súbito Você gosta de dançar? Sabe Ela estendeu um braço E fez um passo complicado Enquanto cantarolou Um ritmo latino Diga que você sabe dançar E vou explodir Só o foxtrot Respondi E não sou muito bom Ela deu de ombros Sou maluca por dança Mas ninguém que conheço E que gosto Dança bem Tenho que me Emperiquetar Toda vez Toda de vez em quando Para ir ao centro No Stardust Ballroom Quase todos os caras Que ficam por lá São esquisitões Mas conseguem dançar Ela suspirou Enquanto analisava Os entornos Vou te dizer o que não gosto Em um lugar tão desgraçadamente Organizado assim Como uma artista São as linhas que me incomodam Todas as linhas retas Nas paredes No chão Os cantos Que se transformam em caixas Como caixões Só consigo me livrar Das caixas tomando os drinks Então todas as linhas ficam onduladas E serpenteantes E eu me sinto muito melhor Sobre o mundo inteiro Quando as coisas estão Todas retas e alinhadas Como aqui Eu me sinto mórbida Se eu tivesse Se eu vivesse aqui Teria que estar bêbada O tempo inteiro De repente Ela se virou E me encarou Diz aí Você não poderia me emprestar Cinco dólares Até o dia vinte? É quando chega Meu cheque de pensão Alimentícia Eu normalmente não fico sem Mas tive um problema Semana passada Antes que eu pudesse responder Ela guinchou E correu para um piano No canto Eu costumava Eu costumava tocar piano Ouvi você mexer nele Algumas vezes E disse para mim mesma Esse cara é bom pra caramba Foi assim que soube Que queria conhecer você Antes mesmo de te ver Eu não toco faz tempo Pra caramba Ela pressionava Teclas soltas no piano Enquanto foi à cozinha Fazer café Você é bem vinda Para praticar nele Quando quiser Eu disse Não sei porque Subitamente Me tornei tão livre Com minha casa Mas havia algo nela Que demandava Completo desprendimento Eu ainda não deixo A porta da frente aberta Mas a janela Não está trancada E se eu não estiver aqui Tudo o que tem que fazer É vir pela escada de incêndio Creme e açúcar no café Quando ela não respondeu Eu espiei a sala de estar Ela não estava ali Enquanto me dirigia Para a janela Ouvi sua voz do quarto Ouvi sua voz do quarto De Algernon E aí o que é isso Ela examinava o labirinto De plástico tridimensional Que eu construíra Estudou-o E depois soltou Outro gritinho Escultura moderna Só quadradas E linhas retas É um labirinto especial Expliquei Um dispositivo De aprendizagem Complexo Para Algernon Ela no entanto O cercava empolgada Eles vão me surtar Com isso No museu De arte moderna Não é uma escultura Insisti Abri a porta Da gaiola De Algernon Adjunta ao labirinto E o deixei entrar nele Meu Deus Ela sussurrou Uma escultura Com um elemento vivo Charlie É a coisa mais incrível Desde Junkmobile E Trincanian Tentei explicar Mas ela insistiu Que o elemento vivo Colocaria a escultura Na história Só quando vi o riso Em seus olhos selvagens Foi aí que percebi Que ela estava me provocando Poderia ser Arte auto-perpetuadora Ela prosseguiu Uma experiência criativa Para o amante das artes Você arranja outro rato E quando tiverem filhos Você sempre guarda um Para reproduzir O elemento vivo Seu trabalho de arte Atinge a imortalidade E todas as pessoas da moda Compram cópias Para falar a respeito Como vai chamar isso? Tudo bem Suspirei Eu me rindo Não Ela bufou Batendo na cúpula plástica Onde Algernon Havia descoberto O caminho até a caixa objetivo Eu me rendo É muito clichê Que tal A vida é apenas Uma caixa de labirintos Você é maluca? Exclamei Naturalmente Ela virou-se E fez uma reverência Estava me perguntando Quando você notaria Naquele momento O café ferveu Na metade da xícara de café Ela se sobressaltou E disse que precisava Sair correndo Porque tinha um encontro Meia hora antes Com alguém que conhecera Numa exposição de arte Você queria dinheiro? Eu disse Ela alcançou minha carteira Parcialmente aberta E tirou uma nota de 5 dólares Até a semana que vem Falou Quando recebo cheque Quando recebo cheque Muitíssimo obrigado Ela amassou o dinheiro Mandou um beijo Para Algernon E antes que eu dissesse algo Saiu pela janela Na escada de incêndio Fora de visita Eu fiquei lá Toscamente parado Observando-a Tão desgraçadamente bonita Tão cheia de vida E empolgação Sua voz Seus olhos Tudo nela Era um convite E ela vivia Uma janela E escada De incêndio De distância 20 de junho Talvez eu devesse ter esperado Para ir ver Matt Ou sequer o tivesse visitado Não sei Nada acontece da maneira como espero Com a dica de que Matt Tinha aberto uma barbearia Em algum lugar do Bronx Era simplesmente uma questão de encontrá-lo Eu me lembrei de que Ele vendia para uma empresa De suprimentos de barbearia Em Nova York Isso me levou a loja De suprimentos de barbearia Metro Que tinha uma conta De uma empresa Sob o nome de Gordon's Barbershop Na rua Wentworth No Bronx Matt frequentemente falava Sobre abrir a própria barbearia Como odiava vender Quantas batalhas tiveram Sobre o assunto Rose gritando Que um vendedor Era pelo menos Uma ocupação digna Mas que jamais teria um barbeiro Como marido E Ah Como Margaret Finney Ia rir da mulher do barbeiro E Lois Maynard Cujo marido Era um analista De reivindicações Para o Alarm Casualty Company Imagine Quanto ela não riria De pernas pro ar Durante os anos Em que trabalhara Como vendedor Odiando cada dia Daquilo Especialmente depois De ver a versão Em filme De A Morte Do Cacheiro Viajante Matt sonhava Que um dia Seria o próprio chefe Isso deveria estar Em sua cabeça Naqueles dias Em que falava Em economizar dinheiro E cortava Meu cabelo No porão Eram bons cortes De cabelo Também Ele se vangloriava Muito melhores Do que os que faziam Na barbearia barata Da Avenida Scales Quando ele abandonou Rose Também abandonou as vendas E eu o admirava Por isso Eu me sentia empolgado Com a ideia de vê-lo As memórias Eram quentes Matt tivera a disposição De me aceitar Como eu era Antes de Norma As discussões Que não versavam Sobre dinheiro Ou sobre impressionar Os vizinhos Eram sobre mim Que eu deveria ser Deixado em paz Em vez de ser forçado A fazer o que As outras crianças Faziam E depois de Norma Que eu tinha o direito De uma vida A uma vida própria Mesmo que não fosse Como outras crianças Sempre me defendendo Eu mal podia esperar Para ver a expressão Em seu rosto Ele era alguém Com quem eu poderia Compartilhar isso A Avenida Wentworth Localizava-se em uma Seção precária Do Bronx A maior parte das lojas Na rua Tinha placas De alugasse Nas janelas Muitas estavam fechadas No entanto Da parada de ônibus Na metade da quadra Um poste de barbearia Refletia uma luz Com um bastão De caramelo Na janela A loja encontrava-se vazia Exceto pelo barbeiro Que lia uma revista Na cadeira Mais próxima da janela Quando ergueu os olhos Para mim Eu reconheci Matt Atarracado De bochechas vermelhas Muito mais velha E praticamente careca Com um resquício De cabelo cinza Nas laterais da cabeça Mas ainda Matt Ao me ver na porta Ele jogou a revista Para o lado Sem esperar É a sua vez Hesitei E ele entendeu mal Normalmente Não estamos abertos A essa hora Senhor Tinha um horário Marcado Com um dos regulares Mas ele não veio Estava prestes a fechar Sorte sua Que me sentei Para descansar os pés A melhor barba E o melhor corte De cabelo do Bronx Enquanto permiti Ser levado Para dentro Da barbearia Ele se agitava Puxando tesouras E pentes E um lenço Do pescoço fresco Tudo higiênico Como você pode ver O que é mais Do que eu posso fazer Sobre a maior parte Das barbearias Da vizinhança Cabelo e barba? Deslizei para a cadeira Incrível ele não me reconhecer Quando eu o via Tão nitidamente Tive de me lembrar Que ele não me via Há mais de 15 anos E que minha experiência Minha aparência Havia mudado ainda mais Nos últimos meses Ele me estudou No espelho agora Que me cobria Com um lenço de pescoço E viu um franzir De testa De leve reconhecimento Completo Falei Apontando com a cabeça Para a lista A lista de preços Do sindicato Corte Barba Shampoo Bronzeamento Ele erguei as sobrancelhas Tenho que encontrar Alguém que não vejo Há muito tempo Garantir Eu quero estar Com minha melhor aparência Era uma sensação Assustadora Senti-lo cortar Meu cabelo de novo Mais tarde Enquanto ele afiava Na valha contra o couro O ruído áspero Me deu arrepios Inclinei a cabeça Sob a gentil pressão De sua mão E senti a lâmina Raspar cuidadosamente Meu pescoço Fechei os olhos E esperei Era como se Estivesse na sala De cirurgia Outra vez Senti um puxão No pescoço E sem aviso O músculo se contraiu A lâmina me perfurou Bem acima Do pomo de Adão Ei Ele gritou Jesus Vá com calma Você se mexeu Olha Sinto muito mesmo Ele se apressou Para molhar Uma toalha na pia No espelho Observei a bolha Brilhante e vermelha E a linha fina Escorrendo Para minha garganta Nervoso E ainda se desculpando Ele conteve O sangue Antes que chegasse Ao lenço de pescoço Observá-lo se mover Ágil para um homem Tão baixo e pesado Fez eu me sentir O culpado Por mentir Queria contar Quem eu era E pedir Que passasse Os braços Em torno dos meus ombros Para que pudéssemos Falar dos bons E velhos tempos No entanto Esperei enquanto Ele salpicava O corte com pó Hemostático Ele terminou O barbear Silenciosamente E então Trouxe a lâmina De bronzeamento Artificial Até a cadeira E colocou Bolsinhas brancas De algodão Embebidas em Ramameles Sobre meus olhos Ali Na escuridão escarlate Eu vi O que aconteceu Na noite Em que ele me tirou De casa Pela última vez Charlie está dormindo No outro quarto Mas acorda Com o som Da mãe Quinchando Ele aprendeu A pegar no sono Durante brigas São ocorrências Cotidianas Na casa Naquela noite Porém Há algo de muito Errado Naquela histeria Ele se encolhe No travesseiro E ouve Eu não aguento Ele tem que ir Nós temos Que pensar nela Não vou me permitir Que ela volte Da escola Todos os dias Chorando Porque as outras Crianças Riem dela Não podemos destruir A chance De uma vida normal Por causa dele O que você quer fazer? Largar o garoto Na rua? Mandar para longe Mandar para a residência Pública Warren Vamos falar sobre isso amanhã Não Tudo que você faz É falar Falar e não faz nada Eu não quero ele aqui Nem mais um dia Agora Hoje à noite Não seja tola Rose Está muito tarde Para fazer qualquer coisa Hoje à noite Você está gritando Tão alto Que todo mundo Vai te ouvir Eu não ligo Ele vai embora Hoje à noite Eu não aguento Mais olhar para ele Você está impossível Rose O que está fazendo? Estou avisando você Tire o garoto daqui Larga essa faca Eu não vou permitir Que a vida dela Seja destruída Você está louca Largue a faca Ele é mais útil morto Nunca vai conseguir viver Uma vida normal Ele ficará melhor assim Você está fora de si Pelo amor de Deus Controle-se Então tire ele daqui Agora Hoje à noite Tudo bem Vou levar ele a Herman Hoje à noite E amanhã descobrimos Como levar ele Para a residência Pública Warren Silêncio Da escuridão Sinto o estremecimento Atravessar a casa E então A voz de Matt Menos apavorada Que a dela Eu sei pelo que passou Com ele E não posso culpar você Por ter medo Mas você precisa se controlar Vou levar ele até Herman Isso deixa você feliz? É tudo o que eu peço Sua filha tem o direito De ter uma vida também Matt entra no quarto De Charlie E o Vest E apesar de o garoto Não entender O que está acontecendo Ele sente medo A mãe olha para longe Enquanto saem pela porta Talvez ela esteja Tentando se convencer De que ele já partiu De sua vida De que ele não existe mais A caminho da saída Charlie vê na mesa Da cozinha A longa faca De trinchar Com a qual ela corta A carne assada E sente vagamente Que a mãe queria machucá-lo Ela queria tirar algo dele E dar a norma Quando ele olhou De volta para ela Rose já pegou Um pano Para lavar a pia Da cozinha Quando o corte A barba O bronzeamento Artificial E o resto Foram concluídos Fiquei Exitantemente Sentado na cadeira Sentindo-me leve Liso E limpo E Matt recolheu O pano de pescoço Em uma sacude dela E me ofereceu Um segundo espelho Para ver o reflexo Da parte de trás Da cabeça Ver-me no espelho Da frente Olhando para o espelho de trás Enquanto ele segurava para mim Criou um ângulo Que produzia Ilusão de profundidade Infinitos corredores De mim mesmo Olhando para mim mesmo Olhando para mim mesmo Olhando para mim mesmo Olhando Qual deles? Quem era eu? Pensei em não contar Que benefício ele teria em saber Apenas iria embora Sem revelar quem eu era Então me lembrei De que queria que ele soubesse Ele precisava admitir Que eu estava vivo Que eu era alguém Eu queria que ele se gabasse De mim para os clientes Amanhã Enquanto fazia barbas E cortava cabelos Isso tornaria tudo real Se ele soubesse Que eu era filho dele Então eu seria uma pessoa Agora que você tirou O cabelo do meu rosto Talvez me reconheça Eu disse Enquanto ele me levantava Esperando por um sinal De identificação Ele franzeou a testa O que é isso? Uma brincadeira? Garante que não era Uma brincadeira E que se ele olhasse E pensasse com força suficiente Iria me reconhecer Ele deu de ombros E se virou Para guardar os Pentes e as tesouras Não tenho tempo Para jogos de adivinhação Tenho que fechar a loja Custou Três e cinquenta E se ele não se lembrasse De mim? E se isso fosse Apenas uma fantasia absurda? Sua mão estava Estendida Para o dinheiro Mas não me movi Na direção da carteira Ele tinha que se lembrar De mim Ele tinha que me conhecer Mas não Claro que não Assim que senti o sabor amargo Na minha boca E o suor Nas palmas da mão Eu sentia que Em um minuto Eu ficaria enjoado Mas eu não queria isso Na frente dele E você está bem? Sim Apenas espere Cambaleei Até uma das cadeiras Cromadas E me inclinei Para a frente Em busca de ar Esperando que o sangue Retornasse em minha cabeça Meu estômago se agitava Ah Deus Não me deixe desmaiar agora Não me deixe parecer ridículo Na frente dele Água Um copo d'água Por favor Não pedi tanto pela bebida Mas para fazê-la se afastar Não queria que ele me visse Daquele jeito Depois de todos esses anos Quando ele retornou Com o copo Eu me senti um pouco melhor Aqui Beba isso Descanse um instante Você vai ficar bem Ele me encarou Enquanto eu bebericava água fria E eu consegui vê-lo se Digladiando Com memórias Meio esquecidas Eu realmente conheço você De algum lugar? Não Estou bem Vou embora em um minuto Como eu poderia contar a ele? O que eu deveria dizer? Aqui Olha para mim Sou o Charlie O filho que você apagou da memória? Não que eu o culpe por isso Mas aqui estou eu Todo arrumado Melhor do que nunca Pode testar Faça perguntas Eu falo 20 idiomas Vivos e mortos Sou um gênio matemático Estou escrevendo um concerto para piano Que fará com que se lembre de mim Por muito tempo depois de eu partir Como eu poderia contar a ele? Que absurdo era o fato de eu estar sentado em sua barbearia Esperando que ele me afagasse a cabeça e dissesse Bom garoto Eu queria sua provoção O velho brilho de satisfação que cobriu seu rosto Quando aprendi a amarrar meus próprios cadarços E a botar no suéter Eu vinha vindo até aqui para essa expressão em seu rosto Mas eu sabia que não a receberia Quer que eu chame um médico? Eu não era filho dele Aquele era outro Charlie Inteligência e conhecimento Haviam me modificado E ele se ressentiria de mim Assim como os outros da padaria se ressentiam Porque meu crescimento os diminuía Eu não queria isso Estou bem Respondi Desculpa pelo incômodo Eu me levantei E testei as pernas Algo que comi Vou deixá-lo fechar agora Enquanto eu me dirigi à porta Sua voz me chamava rapidamente Ei, espera um minuto Seus olhos confrontaram os meus consuspeitos O que você está tentando fazer? Não entendi Ele tinha estendido a mão Esfregando o polegar e o indicador juntos Você me deve 3,50 Desculpei enquanto pegava Mas pude ver que ele não acreditava Eu lhe dei 5 dólares Pedi que ficasse com o troco E me apressei para fora da barbearia Sem olhar para trás 21 de junho Acrescentei sequências de tempo com complexidade crescente ao labirinto tridimensional E Algenon as aprende com facilidade Não há necessidade de motivá-lo com comida ou água Ele parece aprender motivado pela resolução do problema Sucesso parece ser seu prêmio No entanto, conforme Bert apontou na conversão Na convenção Seu comportamento é errático Às vezes, depois Ou até mesmo durante um desafio Ele fica furioso Joga-se contra as paredes do labirinto Ou se enrola E se recusa a trabalhar Frustração Ou algo mais profundo 17,6 Aquela fei doida Entrou pela sala de incêndio hoje à tarde Com uma rata branca De aproximadamente metade do tamanho de Algenon Para fazer companhia Ela disse Nessas noites solitárias de verão Ela rapidamente derrotou todas as minhas objeções E me convenceu de que faria bem a Algenon Ter uma companhia Depois que me assegurei De que a pequena Minnie Encontrava-se em boa saúde E tinha bom caráter moral Concordei Estava curioso para ver o que ele faria Quando confrontado por uma fêmea No entanto Uma vez que colocamos Minnie na gaiola de Algenon Feio segurou meu braço E me puxou para fora do quarto Onde está sua noção de romance Ela insistiu Em seguida Ligou o rádio E avançou na minha direção Ameaçadoramente Vou te ensinar os passos mais recentes Como seria possível se retratar Com uma garota como fei De qualquer forma Sinta-me feliz por Algenon Não estar mais sozinho 23 de junho Tarde da noite de ontem Ouvi o som de risados no corredor E pancadinhas na minha porta Era um fei e um homem Oi Charlie Ela riu ao me ver Leroy conhece a Charlie Ele é meu vizinho do outro lado do corredor Um artista incrível Que faz esculturas como um elemento vivo Leroy conseguia segurá-la Para que ela não colidisse com a parede Ele olhou para mim nervosamente E murmurei um cumprimento Conheci Leroy no Stardust Ballroom Explicou Ele é um dançarino formidável Ela começou a entrar no próprio apartamento Mas então puxou de volta Ei Ela ria Por que não convidamos Charlie Para tomar um drink E fazermos uma festinha Leroy não achava uma boa ideia Inventei uma desculpa E me afastei Atrás da porta Eu resolvi rindo Ao entrar no apartamento dela E mesmo tentando ler As imagens se forçavam Para dentro de minha mente Uma grande cama branca Lençóis brancos e frios E um nos braços do outro Quis ligar para Alice Mas não consegui Por que me atormentar? Eu mal conseguia visualizar o rosto dela Eu conseguia ver Faye vestida ou nua A vontade com seus vivos olhos azuis E seu cabelo loiro Trançado e enrolado em torno da cabeça Como uma coroa Faye estava clara Mas Alice encontrava-se em volta em neblina Cerca de uma hora depois Ouvi gritariam no apartamento de Faye Então o grito dela E o barulho de coisas sendo atiradas Mas ao me levantar da cama Para ver se ela precisava de ajuda Ouvi a porta bater Leroy praguejando enquanto saia Logo, alguns minutos depois Ouvi batidinhas na janela da sala de estar Estava aberta E Faye deslizou para dentro E sentou-se na beirada Um kimono preto de seda Revelando belas pernas Oi? Ela sussurrou Tem um cigarro? Eu lhe entreguei um E ela deslizou da beirada da janela Para o sofá Uau! Suspirou Normalmente eu consigo tomar conta De mim mesma Mas tem um tipo Que tem tanta fome Que isso é tudo Que você pode fazer Para afastá-lo Ah! Eu disse Você o trouxe aqui Para afastá-lo Ela notou meu tom E olhou para mim Bruscamente Você não aprova? Quem sou eu Para desaprovar? Mas se você pega um rapaz Em um salão de baile público Tem que esperar avanços Ele tinha o direito De dar em cima de você Ela balançou a cabeça Eu vou para o Stardust Ballroom Porque gosto de dançar E não acho que Só porque trouxe um cara Para casa Eu tenho que ir Para a cama com ele Você não acha Que eu fui para a cama Com ele, acha? Minha imagem dos dois abraçados Surgiu na minha mente Como uma bolha de sabão Agora, se você fosse o cara Ela disse Seria diferente O que isso quer dizer? Exatamente o que eu disse Se você me pedisse Eu iria para a cama com você Tentei manter a compostura Obrigado Agradeci Vou manter isso em mente Posso te trazer Uma xícara de café? Charlie Não consigo desvendar você A maioria dos homens Ou gostam de mim Ou não E eu descobri isso imediatamente Mas você parece ter medo de mim Você não é homossexual, é? Caramba, não Quer dizer Você não tem que esconder de mim Se for Porque então Nós poderíamos ser apenas bons amigos Mas eu precisaria saber Eu não sou homossexual Hoje, quando você foi para casa Com aquele cara Eu quis que fosse eu Faye inclinou-se para a frente E a abertura do comando No pescoço Revelava seu peito Deslizou os braços Em torno de mim Esperando que eu fizesse algo Eu sabia o que era esperado de mim E me disse Que não havia motivo Para não fazer Eu tinha a sensação De que Não haveria pânico agora Não com ela Afinal de contas Não era eu quem fazia os avanços E Faye era diferente De qualquer mulher Que eu já havia conhecido Talvez ela fosse ideal para mim Nesse nível emocional Passei os braços em torno dela Isso é diferente Ela murmurou Estava começando a pensar Que você não se importava Eu me importo Sussurrei Beijando seu pescoço Mas enquanto fazia isso Vi nós dois Como se houvesse Uma terceira pessoa Em pé na porta Eu assistia um homem E uma mulher Um nos braços do outro Mas ver daquela forma De certa distância Me deixou sem reação Havia pânico Era verdade Mas não havia empolgação Nenhum desejo Na sua ou na minha? Ela perguntou Espere um instante Qual o problema? Talvez nós não devêssemos Não estou me sentindo bem hoje Ela olhou para mim Com ares de espanto Tem alguma Outra coisa? Alguma coisa que você Quer que eu faça? Eu não me importo Não, não Não é isso Respondi Respiramente Só não estou me sentindo bem Eu me sentia curioso Em relação às maneiras Que ela usava Para deixar um homem excitado Mas Não era um bom momento Para começar a experimentar A solução do problema Estava em outro lugar Eu não sabia O que mais dizer a ela Desejei que partisse Mas não queria Mandá-la embora Ela me estudava Então finalmente disse Olha, você se importa Se eu passar a noite aqui? Por quê? Ela deu de ombros Gosto de você Não sei Não sei Leroy pode voltar Muitos motivos Se você não quiser Que... Ela me pegou desprevenido Outra vez Eu poderia ter encontrado Uma dúzia de desculpas Para me livrar dela Mas cedi Você tem gin? Ela perguntou Não, eu não bebo muito Tenho um pouco No meu apartamento Vou trazer Antes que eu pudesse pará-la Ela havia saído pela janela E alguns minutos depois Retornava com uma garrafa Cerca de dois terços cheia E um limão Pegou dois copos Na minha cozinha E colocou um pouco de gin Em cada um Aqui Continuou ela Isso fará você Se sentir melhor Vai tirar o formalismo Das suas linhas retas É isso que está incomodando você Tudo está muito arrumado E reto E você está todo encaixotado Como Algeron Na escultura dele lá No começo Eu não ia ceder Mas me sentia tão sujo Que acabei cedendo Não era capaz De piorar as coisas E possivelmente Poderia entorpecer A sensação De que eu assistia A mim mesmo Por olhos Que não entendiam O que eu estava fazendo Ela me embebedou Eu me lembro Do primeiro drink E de deitar na cama E de ela se esgueirar Para o meu lado Com a garrafa nas mãos E isso foi tudo Até a tarde de hoje Quando acordei Com uma ressaca Ela continuava adormecida Virada para a parede O travesseiro Amontoado Sobre o pescoço Na mesa de cabeceira Ao lado do cinzeiro Transbordando Com bitucas amassadas Erguia-se Uma garrafa vazia Mas a última coisa De que eu me lembro Antes do descer Das cortinas Era me assistir Bebendo o segundo drink Ela se espreguiçou E rolou em minha direção Nua Eu me movi Para trás E caí da cama Agarrei um lençol Para enrolar Ao redor do corpo Oi Ela bocejou Sabe o que eu quero fazer Uma hora dessas? O que? Pintar você nu Como David e Michelangelo Você seria lindo Está se sentindo bem? Assenti Exceto pela dor de cabeça Eu Bebi demais Na noite passada? Ela gargalhou E se apoiou Com o cotovelo Você está doido? E pra caramba Parecia uma criança assustada Não quero dizer Assustado Como uma fadinha Mas estranho O que? Falei Batalhando Para colocar o lençol Ao redor do corpo Para que eu pudesse caminhar Isso quer dizer O que eu fiz? Eu já vi caras Ficarem felizes Ou tristes Ou com sono Ou sensuais Mas nunca vi ninguém agir Do jeito que você agiu É bom que não beba com frequência Ah meu Deus Eu queria ter uma câmera Você seria um ótimo assunto Para um curta Bem Pelo amor de Deus O que eu fiz? Não o que eu esperava Nada de sexo Nem nada assim Mas você estava fenomenal Que atuação A mais esquisita Você seria ótimo no palco Impressionaria todos no palace Você ficou todo confuso e bobo Sabe? Como se um homem adulto Começasse a agir como uma criança Falando sobre você Como você queria ir para a escola E aprender a ler e escrever Para ficar inteligente Como todo mundo Coisas malucas assim Você era uma pessoa diferente Como atores que Seguem uma atuação E ficou falando Sobre como não podia brincar comigo Porque sua mãe Ia tirar seus amendoins De você E colocar você numa jaula Amendoins? Sim eu juro Ela riu Coçando a cabeça E ficou falando Que eu não podia pegar Seus amendoins Umas coisas doidas Mas deixa eu te falar O jeito que você falava O jeito que você falava Como aqueles imbecis Que ficam nas esquinas Que ficam excitados Só de olhar para uma garota Um cara totalmente diferente No começo Achei que Só estava brincando Mas agora Acho que você é compulsivo Ou algo assim Toda organização E preocupação com tudo Não me incomodou Apesar de eu ter imaginado O que me incomodaria De certo modo Ficar bêbado Havia momentaneamente Quebrado as barreiras De consequência Que mantém o velho Charlie Gordon Escondido nas profundezas Da minha mente Como eu já suspeitava Ele não tinha ido embora Nada das nossas mentes Realmente vai embora A operação o cobrira Com um véu De educação e cultura Mas emocionalmente Ele estava ali Assistindo e esperando Pelo que ele esperava Você está bem agora? Eu lhe disse que sim Ela agarrou o lençol Em que eu me enrolava E puxou de volta Para a cama Antes que eu pudesse pará-la Ela deslizou os braços Em torno de mim E me beijou Eu estava assustado Ontem à noite, Charlie Achei que você Tivesse surtado Já ouvi sobre caras impotentes Como isso Subitamente os atinge E eles se tornam maníacos E por que você ficou? Ela deu de ombros Bom, você parecia uma criancinha assustada Eu tinha certeza De que não iria me ferir Mas pensei que pudesse se machucar Então imaginei que deveria ficar Eu senti pena De qualquer forma Deixei isso à mão Ela puxou um livro pesado Que havia guardado Entre a cama e a parede Acho que não precisou usar Ela balançou a cabeça Gente, você gosta muito de amendoins Quando era criança Ela saiu da cama E começou a se vestir Fiquei deitada por alguns instantes Observando-a Ela se movia na minha frente Sem timidez ou inibição Seus seios eram cheios Como elas pintaram no autorretrato Desejei me aproximar dela Mas sabia que era fútil Apesar da cirurgia Charlie ainda estava comigo E Charlie tinha medo De perder seus amendoins 24 de junho Hoje partia em um estranho tipo de farra anti-intelectual Se eu ousasse Teria ficado bêbado Mas depois da experiência com o Faye Sei que seria perigoso Então, em vez disso Foi para Times Square De cinema em cinema Emergindo em filmes de cowboy e de terror Como costumava fazer Cada vez sentado Assistindo aos filmes Eu me sentia tomado por culpa Saia no meio do filme E entrava em outro Disse a mim mesmo Que estava procurando No mundo das telas de faz de conta Algo que faltava na minha nova vida Então, em uma intuição súbita Do lado de fora Do pequeno amusement center Soube que não eram os filmes O que eu queria Mas as audiências Eu queria estar com as pessoas Em torno de mim no escuro As paredes entre as pessoas São finas aqui E se escutar silenciosamente Ouça o que está acontecendo Greenwich Village É assim também Não só por ser próximo Porque não sinto isso Em um elevador lotado Ou no metrô No horário de pico Mas em uma noite quente Quando todo mundo sai para caminhar Ou sentado no teatro Há um farfalhar E por um momento Roço em alguém E sinto a conexão entre o galho E o tronco E a raiz Mas mais profunda Em momentos assim Minha pele se torna fina e justa E o anseio insuportável De ser parte disso Me guia em busca Das esquinas escuras E becos cegos da noite Normalmente Normalmente Quando estou exausto De caminhar Volto para o apartamento E desmorono Em um sono profundo Mas hoje Em vez de ir para minha casa Foi a um restaurante Havia um novo elevador De louça Um garoto De cerca de 16 anos E notei algo de familiar nele Seus movimentos O olhar quietinho E então Ao limpar minha mesa Atrás de mim Ele derrubou alguns pratos Espatifaram-se no chão Rachando e lançando Pedaços de porcelana branca Para baixo das mesas O menino ficou lá parado Atordoado e confuso Segurando uma bandeja vazia Nas mãos Os assobios E comentários dos clientes Perros de Ei! Lavam os lucros! Meseltov! E bom! Ele não durou muito por aqui Que invariavelmente Parecem seguir A quebra de louça Em um restaurante aberto O confundiam Quando o dono Veio conferir O motivo da baderna O garoto se encolheu Juntou os braços Como se para proteger Se proteger de um soco Tudo bem, tudo bem Seu tapado Gritou um homem Não fique parado aí Pegue a vassoura E varra essa bagunça Uma vassoura Uma vassoura, seu idiota Está na cozinha Varra todos os pedacinhos Quando o garoto Viu que não seria punido Sua expressão assustada Desapareceu e ele sorriu Cantaralou ao voltar com a vassoura Alguns dos clientes Mais barulhentos Continuaram com os comentários Divertindo-se Às costas dele Aqui, filhinho Vem aqui Tem um pedaço Atrás de você Vamos lá Faça de novo Ele não é tão burro assim É mais fácil quebrar Que lavar Enquanto os olhos Porque ele era retardado E em princípio Eu estivera entretido Junto com o resto Subitamente Senti-me furioso Comigo mesmo E com todos aqueles Que sorriam para ele Eu queria pegar os pratos E jogá-los Queria quebrar Aquelas caras sorridentes Levantei-me num salto E gritei Calem a boca Deixem-no em paz Ele não consegue entender Ele não consegue evitar Ser quem é Mas pelo amor de Deus Tem algum respeito Ele é um ser humano O restaurante ficou em silêncio Amaldiçoei-me Por perder o controle E criar uma cena E tentei não olhar Para o garoto Enquanto pegava a conta E saia Sem tocar na comida Eu sentia vergonha Por nós dois Que estranho É o fato de pessoas De sensibilidade E sentimentos honestos Que não tirariam vantagem De um homem Que nasceu sem braços Ou pernas Ou olhos Não verem problema E maltratar um homem Com pouca inteligência E enfureci-me Ao lembrar Que não fazia Muito tempo Que eu Como esse garoto Tinha sido tolo Que fazia o papel De palhaço E eu quase me esquecera Apenas pouco tempo atrás Aprendi que as pessoas Riam de mim Agora consigo ver Que inconscientemente Me juntei a eles Rindo de mim mesmo Isso dói mais que tudo Tenho relido com frequência Meus primeiros relatórios De progresso E notei o analfabetismo A ingenuidade infantil A mente de baixa inteligência Espiando de um quarto Escuro pelo buraco Da fechadura Para a luz Impressionante Do lado de fora Em meus sonhos E memórias Eu vi a Charlie Sorrindo alegre E inseguramente Em relação ao que Diziam em torno dele Até minha burrice Até em minha burrice Eu sabia que era inferior As outras pessoas Tinham algo que me faltava Alguma coisa Que me era negada Na minha cegueira mental Eu havia acreditado Que o que me faltava Estava de alguma forma Conectado a saber Ler e escrever E tinha certeza De que Se dominasse Essas habilidades Eu teria inteligência também Até um homem De mente fraca Quer ser como Os outros homens Uma criança pode não saber Como se alimentar Ou o que comer Mas ela conhece a fome Esse dia foi bom para mim Tenho que parar Com essas preocupações infantis Sobre mim mesmo Meu passado E meu futuro Devo me permitir Dar algo de mim Para os outros Preciso usar meu conhecimento E minhas habilidades Para trabalhar no campo Do aumento da inteligência humana Quem está mais bem equipado Quem mais viveu Em ambos os mundos Amanhã Vou contatar O conselho de diretor E pedir permissão Para fazer algum trabalho Independente no projeto Se me autorizarem Talvez consiga ajudá-los Tenha algumas ideias Há tanto Que pode ser feito Com essa técnica Caso seja aperfeiçoada Se pode ser transformado Em gênio O que se dirá Das mais de 5 milhões De pessoas Mentalmente atardadas Dos Estados Unidos Que níveis fantásticos Podem ser atingidos Por meio dessa técnica Em pessoas normais E em gênios Há tantas portas a abrir Que me sinto impaciente Para aplicar Meu próprio conhecimento E minhas habilidades Ao problema Tenho que fazer Todos verem Que isso É algo importante Para eu fazer Tenho certeza De que a fundação Me considera autorização No entanto Não posso mais ficar sozinho Tenho que contar A Alice sobre isso 25 de junho Liguei para Alice hoje Estava nervoso E devo ter soado Incoerente Mas foi bom Ouvir sua voz E ela parecia feliz De ouvir notícias minhas Ela concordou em me ver Fazer café O que você tem feito Durante os dias Tenho pensado Lido e escrito À noite Tenho vagado À procura de mim mesmo E descobri que Charlie Está me observando Não fale assim Ela estremeceu Essa história De ser observado Não é real Você criou isso Na sua mente Não consigo evitar O sentimento De que não sou eu Usurpei o lugar dele E eu tranquei Do lado de fora Do jeito que me trancaram Do lado de fora Da padaria O que quero dizer É que Charlie Gordon Existe no passado E o passado é real Você não pode construir Um novo edifício Em uma área Até destruir O que existia antes E o antigo Charlie Gordon Não pode ser destruído Ele existe No começo Eu estava procurando por ele Fui ver o seu O meu pai Tudo o que eu desejava Era provar Que Charlie existira Como uma pessoa No passado Para que eu justificasse Minha existência Eu me senti insultado Quando Nemur disse Que me criou Mas descobri Que Charlie não existe Apenas no passado Ele existe agora Em mim E em torno de mim Ele tem se colocado Entre nós Por todo esse tempo Pensei que minha inteligência Criava barreira Meu orgulho tolo e pomposo O sentimento De que nós Não tínhamos nada em comum Porque eu ultrapassara você Você colocou essa ideia Na minha cabeça Mas não é isso É Charlie O garotinho Que tem medo de mulheres Por causa de coisas Que a mãe dele Lhe fez Você não entende? Todos esses meses Que passei crescendo Intelectualmente Eu ainda tinha A linha emocional Do Charlie infantil E a cada momento Que me aproximava de você Ou pensava em fazer amor Com você Havia um curto-circuito Eu estava empolgado E minha voz Amartelava Até que ela começou a temer Seu rosto ficou corado Charlie Ela sussurrou Eu não posso fazer nada? Não posso te ajudar? Acho que eu mudei Durante essas semanas Longe do laboratório Respondi Em princípio Eu não conseguia entender Como fazer Mas hoje à noite Enquanto vagava pela cidade De mim ocorreu A coisa tola Era tentar resolver O problema sozinho Mas quanto mais Me aprofundava Nesse emaranhado Bagunçado De sonhos e memórias Mais eu percebia Que problemas emocionais Não podem ser resolvidos Como problemas intelectuais É isso que descobri Sobre mim mesmo Na noite passada Eu me disse Que estava caminhando Como uma alma perdida Mas Então vi Que eu estava perdido De alguma maneira Segui Eu me separei emocionalmente De todas as pessoas E coisas E o que eu realmente Estava procurando lá fora Nas ruas escuras No último maldito lugar Onde encontraria Era uma maneira De me integrar emocionalmente Com as pessoas de novo Enquanto eu ainda Mantenho minha liberdade intelectual Tenho que crescer Para mim Isso significa tudo Segui falando Vomitando para fora Todas as dúvidas E os medos Que borbulhavam Na superfície Ela era minha caixa De ressonância E ficou lá Hipnotizada Senti meu próprio calor Febril Até pensar que meu corpo Estava em chamas Eu estava explodindo E na frente de alguém De quem eu gostava E isso fez toda a diferença Mas foi demais Para ela O que começaram a continuar A se transformar Em lágrimas A pintura sobre o sofá Chamou minha atenção A donzela encolhida Com as bochechas coradas E me perguntei O que ela se sentia Naquele momento Eu sabia Que ela se entregara a mim E eu a queria Mas o que aconteceria Com Charlie Charlie talvez Não interferisse Se eu quisesse Fazer amor com Faye Ele provavelmente Apenas ficaria na porta E assistiria Mas no momento Em que eu me aproximava De Alice Ele entrava em pânico Porque ele tinha medo De me deixar amar Alice Elas se sentam no sofá Olhando para mim Esperando para ver O que eu faria E o que eu poderia fazer Eu queria tomá-la em meus braços Assim que comecei a pensar nisso Veio o aviso Você está bem Charlie Está muito pálido Sentei-me no sofá Ao lado dela Só um pouco tonto Vai passar Mas eu sabia Que só ficaria pior Enquanto Charlie Sentisse que havia O perigo De eu fazer amor com ela E então tive a ideia Ela me enjoou no início Mas subitamente percebi Que a única maneira De superar essa paralisia Era ser mais esperto Do que ele Se por algum motivo Charlie estava com medo de Alice Mas não de Faye Eu apagaria as luzes E fingiria estar fazendo amor Com Faye Ele jamais notaria a diferença Era errado Nojento Mas se funcionasse Quebraria o estranho poder Que Charlie tinha Sobre minhas emoções Eu saberia que estivera Com Alice E essa seria A única saída Estou bem agora Vamos nos sentar No escuro por um tempo Eu disse Apagando as luzes E esperando Para organizar Meus pensamentos Não seria fácil Eu tinha de me convencer Visualizar Faye Me hipnotizar Para acreditar Que a mulher sentada Ao meu lado Era ela E mesmo se ele Se separasse de mim Para assistir de fora De meu corpo Não adiantaria nada Porque o quarto Estaria escuro Esperei por algum sinal De suspeita Os sintomas Alarmantes de pânico Mas nada Eu me senti alerta E calmo Bloquei o braço Em torno dela Charlie Eu Não fale Exclamei E ela se encolheu Por favor Eu pedi Não diga nada Só me deixe Segurá-la em silêncio No escuro Eu a aproximei de mim E ali Sob a escuridão De minhas pálpebras Fechadas Invoquei uma imagem De Faye Com o longo cabelo loiro E a pele clara Faye Como eu a tinha visto Pela última vez Ao meu lado Beijei O cabelo de Faye O pescoço de Faye E finalmente Busquei a livre Nos lábios de Faye Senti os braços dela Acariciando os músculos Das minhas costas Meus ombros E o aperto Dentro de mim Se fortaleceu De uma maneira Que nunca Aconteceram Com uma mulher Eu a acariciei Lentamente No começo E então Com a empolgação Impaciente E crescente Que em breve Me denunciariam Os pelos da minha nuca Começaram a formigar Alguém estava no cômodo Espiando através Da escuridão Tentando ver E fervorosamente Pensei no nome De novo E de novo Para mim mesmo Feio 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 Imaginei seu rosto Nítido e claramente Para que nada Pudesse se colocar Entre nós E então Enquanto ela me agarrava Para mais perto Eu gritei E afastei Charlie Eu não conseguia ver Alice Mas o seu sobressalto Espelhava o choque Não Alice Eu não posso Você não entende Levantei-me de sofá E acendi a luz Eu quase esperava vê-lo Em pé ali Mas claro que não Nós estávamos sozinhos Estava tudo na minha cabeça Alice continuava deitada ali A blusa aberta Onde eu havia desabotoado O rosto corado Olhos arregalados Em incredulidade Eu amo você As palavras estouraram De dentro de mim Mas não posso fazer isso Alguma coisa Que não consigo explicar Mas Se eu não tivesse parado Eu teria me odiado Pelo resto da minha vida Não me peça para explicar Ou você vai me odiar também Tem a ver com Charlie Por alguma razão Ele não me deixa Fazer amor com você Ela olhou para longe E botou a blusa Foi diferente hoje à noite Ela disse Você não teve náusea Ou pânico Nem nada assim Você me queria Sim Eu queria você Mas eu não estava realmente Fazendo amor com você Eu ia usar você De certa forma Mas não consigo explicar Eu mesmo não entendo Vamos dizer Que não estou pronto ainda Eu não posso fingir Ou trapacear Ou agir Como se estivesse tudo bem Quando não está É só mais um beco Sem saída Levantei-me para ir embora Charlie Não fuja de novo Eu cansei de fugir Tenho trabalho a fazer Diga a eles Que eu voltarei ao laboratório Em alguns dias Assim que conseguir me controlar Deixei o apartamento E frenesi Em térreo Em frente ao edifício Fiquei parado Sem saber para que lado ir Não importava Que caminho eu tomasse Eu levava um choque Que significava outro erro Todos os caminhos Estavam bloqueados Mas Deus Tudo que eu fazia Em todos os lados Que escolhia Portas estavam fechadas Para mim Não havia lugar Para entrar Nenhuma rua Nem incômodo Nenhuma mulher Finalmente Dei por mim Ao tropeçar Na entrada do metrô E o peguei Até a 49ª avenida Não havia muitas pessoas Mas uma loira De cabelos longos Me lembrou o feio A caminho do ônibus Que atravessava a cidade Passei por uma loja De bebidas E Sem pensar muito a respeito Entrei E comprei uma garrafa de gin Enquanto esperava pelo ônibus Abri a bebida na sacola Como já tinha visto Mendigos fazendo E tomei um longo E profundo gole Queimou enquanto tecia Mas de um jeito bom Tomei mais um Só um golinho E até o ônibus chegar Eu estava embebido De uma poderosa sensação De formigamento Não bebi mais Não queria ficar bêbado Naquele momento Quando cheguei Ao apartamento Bati na porta de Faye Não ouvi resposta Abri a porta E olhei para o interior Ela não havia chegado ainda Mas todas as luzes Estavam acesas Ela não dava o mínimo Para nada Porque não podia ser Daquele jeito Voltei para casa Para esperar Tirei a roupa Tomei um banho E coloquei um hobby Rezei para que não fosse Uma das noites Assim que alguém Vinha com ela Cerca de duas e meia Da manhã Eu ouvi subir as escadas Peguei minha garrafa Saí pela saída De incêndio E deslizei até A janela dela Chegando a tempo De ver a porta Da frente abrir Não tinha a intenção De me agachar ali E ficar assistindo Eu ia bater na janela Mas assim que Ergui a mão Para me fazer presente Eu a vi lançar os sapatos E gritar E girar Alegremente Ela foi até o espelho E lentamente Peça por peça Começou a tirar a roupa Em um striptease privado Tomei outro gole Mas eu não podia Deixá-la saber Que eu estava espiando Voltei para o meu apartamento Sem ligar as luzes A princípio Pensei em convidá-la Para a minha casa Mas tudo estava Muito limpo E organizado Muitas linhas retas Para apagar Eu sabia Que não daria certo aqui Então fui até o corredor Bati na porta Gentilmente No começo E depois mais alto Está aberta Ela gritou Ela estava De roupas íntimas Deitada no chão Braços estendidos E pernas apoiadas Para cima do sofá Virou a cabeça Para trás E olhou para mim De cabeça para baixo Charlie, querido Por que você está De ponta cabeça? Não importa Respondi Puxando a garrafa Para fora do saco de papel As linhas e caixas Estão muito retas E pensei que você Se juntaria a mim Para apagar algumas Melhor solução do mundo Para isso Ela disse Se você se concentrar No pontinho Quente que se inicia No fundo do estômago Todas as linhas Começam a derreter É isso que está acontecendo Incrível Ela levantou Num salto Eu também Eu também Dancei com muitos quadrados Hoje à noite Vamos derreter todos eles Faye pegou um copo E eu enchi para ela Enquanto bebia Passei o braço Em torno dela E brinquei com a pele Nua de suas costas Ei, peraí garoto Uau, o que é isso? Eu Eu estava esperando Você chegar em casa Ela se afastou Ah, espera aí Charlie Nós já passamos Por isso tudo Antes Você sabe Que não faz bem nenhum Quer dizer Você sabe Que eu penso muito Em você E eu arrastaria Você para a cama Em um minutinho Se pensasse Que existe uma chance Mas não quero ficar Toda empolgada Para nada Não é justo Charlie Vai ser diferente Hoje à noite Eu juro Antes que ela protestasse Eu a tinha em meus braços Beijando-a Acariciando-a Oprimindo-a Com toda a excitação Acumulada Prestes a me despedaçar Tentei soltar o seu sutiã Mas puxei com força demais E ele rasgou Pelo amor de Deus Charlie Mas sutiã Não se preocupe com o sutiã Sufoquei Ajudando-a A tirá-lo Compre um novo para você Vou compensar pelas outras vezes Vou fazer amor com você A noite inteira Ela se afastou de mim Charlie Nunca ouvi você falar desse jeito E para de olhar para mim Como se quisesse me engolir inteira Ela puxou uma blusa De uma das cadeiras E a segurou em frente do corpo Agora você está fazendo Eu me sentir nua Quero fazer amor com você Hoje à noite Eu consigo Eu sei Eu sinto Não me mande embora Fê Aqui Ela sussurrou Beba mais um pouco Peguei mais um drink E servi outro para ela Enquanto ela bebia Eu cobria meus punhos E pescoço com beijos Ela começou a respirar pesadamente Enquanto minha hipolgação Se mostrava a ela Deus Charlie Se você me fizer começar a me desapontar de novo Eu não sei o que eu vou fazer Sou humana também Sabe Eu a puxei para o meu lado No sofá No topo da pilha de suas roupas E peças íntimas Não aqui no sofá Charlie Ela disse Lutando para ficar em pé Vamos para a cama Aqui Insisti Tirando a blusa dela Fê olhou para mim Colocou o corpo no chão E tirou a roupa íntima em pé Ela ficou parada ali na minha frente Nua Vou apagar as luzes Sussurrou Não Eu disse Puxando a de volta para o sofá Quero olhar para você Ela me beijou profundamente Me segurou com força nos braços Só não me desaponte dessa vez Charlie É bom não fazer isso Seu corpo se movia lentamente Se aproximando do meu E eu sabia que dessa vez Nada interferiria Eu sabia O que e como tinha que fazer Ela arfou o suspiro E me chamou pelo nome Por um momento Tive a sensação gélida De que Ele estava assistindo Sobre o braço do sofá Tive um vislumbre De seu rosto Me encarando De volta no escuro Através da janela Onde apenas alguns minutos antes Eu estive agachado Uma mudança de percepção E eu me encontrava fora Na saída de incêndio Assistindo a um homem E uma mulher Do lado de dentro Fazendo amor no sofá Então Com um violento esforço De determinação Eu estava de volta no sofá com ela Consciente do meu corpo E da minha própria urgência E potência E vi o rosto Contra a janela Assistindo avidamente Pensei Vá em frente Seu pobre imbecil Racista Não dou mais a mínima E ele arregalou os olhos Enquanto assistia 29 de junho Antes de voltar ao laboratório Vou concluir Os projetos que iniciei Desde que abandonei a convenção Liguei para a Landsoft No novo instituto Para estudos avançados Afim de perguntar Sobre a possibilidade De utilizar O fotoefeito Nuclear Com produção de par Para trabalho Exploratório Em biofísica No começo Ele pensou Que eu estava doido Mas depois que apontei As falhas Em seu artigo No jornal Do novo instituto Ele me segurou No telefone Por quase uma hora Quer que eu vá O instituto Discutir minhas ideias Com seu grupo Eu talvez faça isso Depois de terminar Meu trabalho no laboratório Se houver tempo Esse é o problema É claro Não sei quanto tempo Mais tenho Um mês Um ano O resto da minha vida Isso depende Do que eu descobrir Sobre os efeitos Colaterais Psicofísicos Do experimento 30 de junho Parei de perambular Pelas ruas Agora que tenho Faye Dei-lhe uma chave De meu apartamento Ela tira sal Do meu hábito De trancar a porta E tira o sal Da bagunça Que a casa dela está Ela me advertiu Que não devo Tentar mudá-la Seu marido Se divorciou dela Cinco anos atrás Porque Faye Não se dava o trabalho De ajeitar as coisas E cuidar do lar Ela é assim Com a maioria das coisas Que lhe parecem triviais Ela simplesmente Não se importa Ou não se incomoda No outro dia Descobri uma pilha De multas de trânsito Em um canto Atrás de uma cadeira Devia haver 40 ou 50 Quando ela chegou Com a cerveja Perguntei-lhe Por que estava colecionando Isso aí? Ela riu Assim que meu ex-marido Me mandar O maldito cheque Tenho que pagar algumas Você não faz ideia De qual mal Eu me sinto Sobre essas multas Eu guardo Todas atrás da cadeira Porque se não Tenho um ataque de culpa Sempre que olho para ela Mas o que eu vou fazer? Em todos os lugares Onde vou Eles colocam placas Não estaciona aqui Não estaciona ali Eu não posso parar E ler todas as placas Cada vez que quero sair do carro Então prometi Que não vou tentar mudá-la É importante Empolgante Estar junto dela Um ótimo senso de humor Mas acima de tudo Ela é um espírito livre E independente A única coisa Que pode se tornar cansativa Depois de um tempo É sua obsessão por dançar Saímos todas as noites Dessa semana Até duas ou três da manhã Não me sobra Muita energia Não é amor Mas ela é importante Para mim Eu me pego Tentando ouvir seus passos Pelo corredor Sempre que ela está Fora de casa Charlie parou de nos observar 5 de julho Dediquei meu primeiro concerto No piano a Faye Ela estava empolgada Com a ideia De ter algo dedicado a si Mas não acho Que ela de fato Gostou do concerto Isso apenas prova Que você não pode ter Todo o que car Em uma mulher Mais um argumento Para a poligamia O importante É que Faye É brilhante E tem bom coração Hoje me dei conta De porque ela ficou Sem dinheiro Tão cedo no mês Na semana Antes de me conhecer Ela fez amizade Com uma garota Que conheceram No Stardust Ballroom Quando a garota Contou a Faye Que não tinha família Na cidade Estava sem dinheiro E não tinha lugar Para dormir Faye a convidou Para morar com ela Dois dias depois A garota encontrou Os 232 dólares Que Faye guardava Na gaveta da cômoda E desapareceu Com o dinheiro Faye não relatou A polícia Acabou que ela nem sabia O sobrenome da garota Para que notificar A polícia Ela queria saber Quer dizer Essa pobre vadia Deve ter precisado Muito dinheiro Para fazer isso Não vou arruinar A vida dela Por causa de uns 200 dólares Não sou rica Nem nada assim Mas não vou arrancar O couro dela Se é que você me entende Eu a entendia Nunca conheci alguém Tão aberto E com tanta confiança Nos outros Como Faye Ela é o que mais Preciso agora Estou faminto De mero contato humano Oito de julho Estou sem muito tempo Para trabalhar Com as visitas noturnas Aos clubes E as ressacas matinais Foi com muita aspirina E alguma invenção De Faye Que consegui terminar Minha análise linguística Das formas verbais Do Urdu E enviar o artigo Para o Boletim De Linguística Internacional Ela vai enviar Os linguistas De volta para a Índia Com seus gravadores Porque debilita A superestrutura De sua metodologia Não consigo evitar A admiração Por línguas estruturais Que construíram Para si mesmos Uma disciplina linguística Baseada na Deterioração Da comunicação escrita Outro caso De homens Devotando suas vidas A estudar mais e mais Preenchendo volumes E bibliotecas Com a sutil análise Linguística Do grunhido Nada de errar nisso Mas não deveria Ser usado Como desculpa Para destruir A estabilidade Da linguagem Ela se ligou Hoje Para saber Quando voltarei Ao trabalho No laboratório Eu lhe disse Que queria terminar Os projetos Que começaram E que esperava Conseguir permissão Da fundação Wellberg Para o meu próprio Estudo especial No entanto Ela está certa Tenho de levar O tempo em consideração Feia ainda Quer sair Para dançar O todo o tempo A noite passada Começou com a gente Bebendo e dançando No White Horse Club E dali Para o Bennis Hideway E então Para o Think Slipper Depois disso Não me lembro De muitos lugares Mas nós dançamos Até o estar pronto Para desmaiar Minha tolerância A álcool deve ter aumentado Porque eu já tinha bebido Quando o Charlie Fez sua aparição Apenas consigo me lembrar De ele sapateando Ridiculamente No palco Do Alacazam Club Ele fez uma bela performance Antes de o gerente Nos pôr para fora E Feio disse Que todos acharam Que eu era um excelente Comediante E que todo mundo Havia gostado Da minha apresentação De imbecil O que diabos Aconteceu depois Sei que Distendi as costas Achava que era De dançar Mas Feio disse Que eu caí Da droga do sofá O comportamento De Eugernon Está se tornando Terrático de novo Minnie parece Ter medo dele Nove de Julho Uma coisa terrível Aconteceu hoje Alger não mordeu Feio Eu a havia avisado Sobre brincar com ele Mas ela sempre gostou De alimentá-lo Normalmente Quando Feio Entrava em seu quarto Ele se animava E corria até ela Hoje foi diferente Ele estava Num lado distante Enroscado Como uma bolinha Peluda Quando ela colocou A mão no alçapão Ele se encolheu Mais E forçou o corpo Contra um dos cantos Ela tentou persuadi-lo Abrindo a barreira Para o labirinto Mas antes que eu pudesse Pedir a ela Que eu deixasse em paz Ela cometeu o erro De tentar pegá-lo Alger não mordeu Seu dedão Então lançou Um olhar intenso Para nós E debandou De volta para o labirinto Encontramos Minnie No outro lado Da caixa de recompensas Ela sangrava De um corte no peito Mas estava viva Assim que me aproximei Para pegá-la Alger não entrou Na caixa de recompensas E me mordeu Seu dente Prendeu na minha manga E ele ficou pendurado Até eu balançar Para soltá-lo Ele se acalmou Depois disso Observei-o por mais De uma hora depois Ele parecia apático E confuso E apesar de ainda Aprender novos problemas Sem recompensas externas Sua performance Anda peculiar Em vez dos movimentos Cuidadosos e determinados Pelos corredores do labirinto Suas ações são apressadas E descontroladas Em diversas ocasiões Ele entra em um lado Muito rapidamente E bate de frente Em uma barreira Há um estranho senso de urgência Em seu comportamento Exito em fazer um julgamento precipitado Pode significar muitas coisas Mas agora preciso levá-lo de volta ao laboratório Ouvindo ou não Uma resposta da fundação Sobre o meu financiamento especial Vou ligar para Nemor pela manhã Relatório de progresso 15 12 de julho Nemor, Strauss, Bert E alguns outros do projeto Estavam me aguardando No escritório de psicologia Tentaram fazer eu me sentir bem Bem-vindo Mas notei a ansiedade de Bert Em pegar ao Jernon E o entreguei Ninguém disse nada Mas eu sabia que Nemor Não perdoaria logo Minha atitude De passar por cima dele E contratar a fundação Mas fora necessário Antes de retornar a Beckman Precisei ter certeza De que me autorizariam A começar um estudo Independente do projeto Muito tempo seria perdido Se eu tivesse de dar satisfação A Nemor Para tudo o que fizesse Ele foi informado Da decisão da fundação E minha recepção Foi fria e formal Embora tenha estendido a mão Não havia sorriso em meu rosto Charlie, ele disse Estamos todos felizes Que você voltou E vai trabalhar conosco Jason ligou E me avisou Que a fundação Estava colocando Para trabalhar no projeto A equipe e o laboratório Estão à sua disposição O centro de computação Nos garantiu Que seu trabalho Terá prioridade E é claro Se eu puder ajudar De qualquer Ele estava fazendo Melhor para ser cordial Mas eu conseguia ver Pelo seu rosto Que ele estava cético Afinal de contas Que experiência eu tinha Com psicologia experimental O que eu sabia Sobre as técnicas Que ele passara anos Desenvolvendo Bom Como eu disse Nemor parecia cordial E disposto a suspender O julgamento Não há muito mais Que ele possa fazer agora Se eu não conseguir Uma explicação Para o comportamento De Algernon Todo seu trabalho Vai pelo ralo Mas se resolver o problema Trago toda uma equipe Comigo Foi ao laboratório Onde Bert observava Algernon Em uma das caixas De problemas múltiplos Ele suspirou E balançou a cabeça Ele se esqueceu De muito A maior parte De suas respostas Complexas Parece ter sido apagada Ele está resolvendo Problemas Em um nível Muito mais primitivo Do que eu esperava De que maneira? Perguntei Bom No passado Ele conseguiu Descobrir padrões simples Naquela corrida Com portas Com persianas Por exemplo Uma porta sim Uma porta não A gata tem três portas Apenas as portas vermelhas Ou apenas as verdes Mas agora Ele atravessou Esse labirinto Três vezes E ainda está usando Tentativa e erro Pode ser Por ele ter ficado Um tanto tempo Fora do laboratório? Pode Nós vamos deixar Que se acostume Com as coisas de novo E ver como ele trabalha amanhã Eu estive no laboratório Muitas vezes Antes disso Mas agora Estava ali Para aprender Tudo o que tinha Tudo o que o lugar Tinha a oferecer Eu precisava absorver Em poucos dias Procedimentos Que os outros Demoraram anos A dominar Bert e eu Passamos quatro horas Analisando o laboratório Sessão por sessão Enquanto eu tentava Me familiarizar Com a imagem total Quando havíamos terminado Notei uma porta Que não investigamos Não investigaramos O que tem ali? O freezer e o incinerador Ele empurrou a porta Pesada para abri-la E ligou as luzes Congelamos nossos espécimes Antes de descartar No incinerador Ajuda a reduzir Os odores E controlarmos A decomposição Ele se virou Para sair Mas fiquei ali Para um momento Não ao Gernon Eu disse Olha Se e quando Quer dizer Não quero que ele Seja largado aqui Dê ele para mim Eu mesmo dou um jeito nele Bert não riu Apenas se sentiu Com a cabeça Nemor lhe dissera Que de agora em diante Eu podia ter o que eu quisesse Tempo era a barreira Se eu iria descobrir As respostas sozinhos Teria de começar A trabalhar imediatamente Peguei listas de livros Com Bert Anotações com Strauss E Nemor Então a caminho da saída Tive um pensamento estranho Diga-me Perguntei a Nemor Acabei de dar uma olhada No incinerador Para descartes De animais experimentais Que planos foram feitos Para mim? Minha pergunta O ator do O O que você quer dizer? Tenho certeza que desde o início Você se planejou Para todas as possibilidades O que aconteceria comigo então? Quando ele ficou em silêncio Insisti Tenho o direito de saber Tudo relacionado ao experimento E isso inclui meu futuro Não há motivo para você Não há motivo para não saber Ele pausou E acendeu um cigarro já aceso Você entende, é claro Que desde o começo Nós tínhamos as mais altas esperanças De continuidade E ainda temos Definitivamente temos Tenho certeza de que sim Afirmei É claro Utilizar você nesse experimento Era uma responsabilidade séria Não sei do quanto você se lembra O quanto você juntou as peças Sobre as coisas No começo do projeto Mas nós tentamos Deixar claro para você Que havia uma forte chance De que seria apenas temporário Eu escrevi isso Em meus relatórios de progresso Da época Concordei Apesar De não entender Naquele momento O que queria dizer Mas isso não importa Porque estou ciente Disso agora Bom Decidimos arriscar com você Ele seguiu Porque sentimos Que havia pouquíssimas chances De causar algum dano sério E tínhamos certeza De que havia grande chance De fazer bem para você Você não precisa justificar isso Mas você percebe Que tivemos que obter Permissão de alguém Da sua família imediata Você era incompetente Para decidir isso sozinho Sei tudo sobre isso Você está falando De minha irmã Norma Li sobre isso Nos jornais Pelo que lembro dela Imagino que ela Lhes daria aprovação Para minha execução Ele ergueu as sobrancelhas Mas deixou passar Bom Conforme dissemos a ela No caso de eu experimento falhar Não poderíamos mandar você De volta à padaria Ou àquele quartinho De onde veio Por que não? Para começar Você poderia não ser o mesmo Cirurgia e injeções de hormônios Poderiam ter efeitos Não imediatamente evidentes Experiências desde a operação Poderiam deixar marcas em você Quer dizer Possivelmente Distúrbios emocionais Para complicar o retardamento Você poderia não ser O mesmo tipo de pessoa Isso é ótimo Como se uma cruz Não fosse suficiente Para carregar E outra coisa Era que não tinha Como sabermos Se você retornaria Ao mesmo nível mental Poderia haver regressões Para um nível ainda mais primitivo De funcionamento Ele estava me deixando ouvir O pior de tudo Livrando-se do peso Da consciência Agora que já estamos aqui Posso muito mais saber de tudo Eu disse Enquanto ainda estou em posição Para ter algo a dizer sobre isso Que planos fizeram para mim? Ele deu de ombros A fundação Arranjou tudo Para enviar você A residência pública E centro de treinamento Warren Mas que diabos? Parte do acordo Com sua irmã Era de que todos os custos Da residência Seriam assumidos Pela fundação E você receberia Uma receita regular Mensal Destinada As suas necessidades Pessoais Pelo resto da vida Mas por que lá? Eu sempre consegui Me virar aqui fora Mesmo quando Me internaram lá Depois da morte Do tio Herman Donner conseguiu Me tirar imediatamente Para trabalhar E viver aqui fora Porque tenho que voltar Se conseguir Se virar aqui fora Não precisa ficar na Warren Os casos menos severos São autorizados A morar fora da área Mas tivemos que fazer Previsões para você Só no caso de Ele tinha razão Eu não tinha do que reclamar Eles pensaram em tudo Warren era o lugar lógico O congelamento profundo Para onde eu poderia ser enviado Pelo resto dos meus dias Pelo menos não é um incinerador Eu disse O que? Deixa pra lá Uma piada interna Então pensei em algo Diga-me É possível visitar a Warren? Quer dizer Passear pela área E avaliar como um visitante? Sim Acho que eles recebem Pessoas lá o tempo todo Há visitas guiadas Pela residência Como algo Para relações públicas Mas por que? Porque quero ver Tenho de saber O que vai acontecer Enquanto ainda estou no controle Para fazer algo a respeito Veja se consegue Uma visita para mim Quanto antes Eu podia ver Que ele se sentia incomodado Com a minha ideia De visitar Warren Como se eu estivesse Encomendando meu caixão Para ficar sentado Antes de morrer Mas por outro lado Eu não posso culpá-lo Porque ele não percebe Que descobrir Quem realmente sou O significado de Toda a minha vida Toda a minha existência Envolve conhecer As possibilidades Do meu futuro E também do meu passado Aonde estou Vai me ajudar a entender O que estou me tornando Naquela noite Nos dias seguintes Imergi em textos De psicologia clínica Personalidade Psicometria Aprendizagem Psicologia experimental Psicologia animal Psicologia fisiológica Behaviorista Gesalt Analítica Funcional Dinâmica Organicista E todas as facções E o sistema De pensamento Antigos e modernos A parte deprimente É que várias ideias Em que psicólogos Baseiam suas crenças Sobre inteligência humana Memória E aprendizagem São pensamentos Desejosos Ou projeções Feio que é visitar O laboratório Mas eu disse que não Tudo que não preciso Agora é de feio E ela se esbarrando Uma na outra Já tenho preocupações Suficientes Sem isso Relatório de progresso 16 14 de julho Foi um dia ruim Para ir a Warren Frio e cinzento E isso talvez explique A depressão Que toma conta de mim Quando penso no lugar Ou talvez eu esteja Me enganando E era a ideia De possivelmente Ser mandado para lá Que me incomodava Peguei o carro De Bert emprestado Ela esqueceu Ir junto Mas eu precisava Ver sozinho Não disse a Fê Que iria Era uma viagem De uma hora e meia Até a comunidade De campos agrícolas De Warren Long Island E não tive Dificuldade alguma Para encontrar o lugar Uma propriedade cinza Se alastrava Revelada ao mundo Apenas por meio De uma entrada De dois pilares De concreto Flanqueando Uma rua lateral Estreita E uma placa de bronze Bem polida Com o nome Residência Pública E Centro de Treinamento Warren A placa da rua Dizia 20 km por hora Então dirigi Devagar Pelos blocos De edifícios A procura Dos escritórios Administrativos Um trator Atravessou O prado Na minha direção E além do homem Ao volante Havia outros Dois pendurados Na traseira Coloquei a cabeça Para fora E gritei Pode me dizer Onde é o escritório Do senhor Winslow O motorista Parou o trator E apontou Para a esquerda E em frente O hospital principal Vire a esquerda E vá para a direita Não consegui evitar Curioso Isso me incomodou Porque ele me lembrava Charlie Impressionei-me ao descobrir Que o chefe de psicologia Era tão jovem Um homem alto Magro Com uma expressão Cansada no rosto Mas seus olhos azuis firmes Sugeriam uma força Por trás Da aparência jovial Ele me levou No seu próprio carro Pela propriedade E apontou O saguão De recreação O hospital A escola Os escritórios administrativos E os edifícios De dois andares De tijolo Que ele chamava De chalés Onde os pacientes Moravam Não notei Uma cerca Em torno de Warren Observei Não Apenas o portão Da entrada E as cercas vivas Para afastar os curiosos Mas como vocês fazem Para evitar Que eles Saiam por aí Que eles Saiam da propriedade Ele deu de ombros E sorriu Não conseguimos Na verdade Alguns vagam por aí Mas a maioria volta Vocês não vão Atrás deles? Ele olhou para mim Como se tentasse descobrir O que estava por trás Da pergunta Não Se eles se metem Em problemas Nós logo ficamos Sabendo pelas pessoas Da cidade Ou a polícia Os traz de volta E se nada disso acontecer? Se não ficarmos Sabendo nada deles Ou se eles mesmo Não aparecerem Assumimos que conseguiram Se ajustar minimamente Fora daqui Você tem que entender Senhor Gordon Que isso não é uma prisão Somos obrigados Pelo Estado A fazer todos os esforços Razoáveis Para recuperarmos Nossos pacientes Mas não estamos Equipados para Supervisionar De perto 4 mil pessoas Em todos os momentos Os que conseguirem Sair São retardados De alto nível São que Não que ainda Recebemos esses Agora Recebemos mais casos Com dano neurológico Que requerem Constante cuidado E custódia Mas os retardados De alto nível Conseguem se mover Mais livremente E depois de Mais ou menos Uma semana Do lado de fora A maioria deles volta Quando descobre Que não há nada Para eles lá O mundo Não os quer E eles Logo aprendem Isso Saímos do carro E caminhamos Para um dos chalés Do lado de dentro As paredes Eram de azulejo Branco E o edifício Cheirava Desinfetante A entrada Do primeiro andar Desembocava Em uma sala De recriação Cheia Com cerca De 75 garotos Sentados Esperando A sineta Do almoço Tocar O que chamou Minha atenção Imediatamente Foi um dos garotos Maiores Em uma cadeira No canto Embalando Um dos outros Garotos 14 ou 15 anos E abraçando Eles todos Se viraram Para olhar Quando entramos E alguns Dos mais ousados Se aproximaram E me encararam Não se preocupe Com eles O homem disse Vendo minha expressão Não vou machucar você A responsável Para andar Uma mulher bonita E de ossos saltados Com mangas levantadas E um avental De jeans Na frente De sua camisa Branca Engomada Veio até nós Em seu cinto Havia um molho De chaves Que balançava Enquanto ela se movia E apenas Quando ela se virou Viu que o lado Esquerdo De seu rosto Estava coberto Por uma marca De nascença Grande Cor de vinho Não esperava A companhia Hoje Ray Ela disse Você normalmente Traz os visitantes Às quintas Esse é o senhor Gordon Thelma Da universidade De Beckman Ele só quer dar uma olhada E ter uma ideia Do trabalho Que estamos fazendo aqui Eu sabia que não faria Nenhuma diferença Qualquer dia Qualquer dia é bom Para você É Ela sorriu Sonoramente Mas as Quartas-feiras Nós viramos Os carpetes O cheiro aqui É muito melhor Na quinta Notei que ela ficava À minha esquerda Para que a mancha Em seu rosto Ficasse escondida Thelma Thelma me guiou Pelos dormitórios Pela lavanderia Pela sala de suprimentos E pelo refeitório Agora arrumado E esperando a comida Ser entregue Da cozinha central Ela sorriu Enquanto falava E sua expressão E o cabelo preso Em um coque alto Na cabeça Faziam que ela Parecesse uma dançarina De lautrec Mas ela nunca Olhou diretamente Para mim Eu me perguntei Como seria Morar aqui Com ela cuidando De mim Eles são muito Bonzinhos Aqui nesse prédio Ela disse Mas sabe como é Trezentos garotos Setenta e cinco Em um andar E apenas cinco De nós Para cuidar deles Não é fácil Controla-los Mas já é muito melhor Que os chalés Dos desalinhados Os funcionários Lá não dura muito Com bebês A gente não se irrita Tanto Mas quando crescem E não conseguem Se cuidar As coisas ficam Mais bagunçadas E nojentas Você parece Uma pessoa Muito gentil Comentei Os garotos Têm sorte De ter você Como supervisora Ela gargulhou Com vontade Ainda olhando Diretamente para a frente Exibiu os dentes Brancos Não sou melhor Nem pior Que o resto Gosto muito Dos meninos Não é um trabalho Fácil Mas é gratificante Quando você pensa No quanto Precisam de você O sorriso Deixou por um momento Crianças normais Crescem muito rápido Param de precisar de você Não vão embora Sozinhas Esquecem-se De quem amou E cuidou delas Mas essas crianças Precisam de tudo Que você pode dar Durante toda a vida Ela riu de novo Envergonhada Com a própria seriedade É um trabalho árduo Mas vale a pena De novo No primeiro andar Onde Winslow Nos aguardava A sineta soou E os garotos Fizeram fila Para o refeitório Notei que o garoto Grande que segurava Segurara o menor No colo Agora o levava Pela mão Para uma mesa Que imagem Comentei Apontando com a cabeça Para aquela direção Winslow assinou também Jerry é o maior E aquele é Dusty Nós vemos Esse tipo de coisa Por aqui Quando ninguém mais Tem tempo Para eles Para eles Às vezes Eles sabem o suficiente Para buscar contato humano E afetam uns nos outros Enquanto passávamos Pelos chalés A caminho da escola Ouvi um grito Seguido de um gemido Acompanhado E ecoado Por duas ou três Outras vozes Havia barras Nas janelas Winslow Parecia desconfortável Pela primeira vez Na clamanha Chalé de segurança especial Ele explicou Retardados Emocionalmente Perturbados Quando é coisa Que se machuquem Ou os outros Nós os colocamos No chalé K Trancado O tempo todo Pacientes emocionalmente Perturbados Aqui Eles não deveriam Estar em um hospital Psiquiátrico Ah claro Ele respondeu Mas é algo Difícil de controlar Alguns Os quase perturbados Emocionalmente Não se revelam Até terem passado Um tempo aqui Outros Foram internados Por ordem judicial E não tivemos Nenhuma opção Além de admiti-los Mesmo que não haja Realmente um lugar Para eles O problema real É que não há Lugar para ninguém Em lugar algum Sabe o quão longa É nossa lista de espera? 1.400 E nós talvez Tenhamos espaço Para 25 ou 30 deles Até o final do ano Onde estão Esses 1.400 agora? Em casa Do lado de fora Esperando por uma vaga Aqui Ou em alguma outra instituição Veja O nosso problema De espaço Não é Como a superlotação Comum de hospitais Nossos pacientes Normalmente Vem para cá Para ficar Pelo resto da vida Enquanto chegávamos Ao novo edifício Da escola Uma estrutura De um andar Feita de vidro E concreto Com grandes janelas Panorâmicas Eu me visualizei No meio De uma fila De homens e garotos Esperando para entrar Em uma sala de aula Talvez eu fosse Um desses Empurrando outro menino Numa cadeira de rodas Ou guiando outra pessoa Pela mão Ou abraçando um garoto menor Em uma das salas De carpintaria Onde um grupo De garotos mais velhos Fazia banco Sob a supervisão De um professor Eles se amontoaram Em torno de nós Mirando-me curiosamente O professor Deixou a serra De lado E se aproximou De nós Esse é o Sr. Gordon Da Universidade De Beckman Winslow disse Ele quer olhar Alguns de nossos pacientes Pois está pensando Em comprar A instituição O professor riu E assinou Para seus pupilos Bom Se ele comprar Ele tem que nos Levar junto E tem que arranjar Mais madeira Para trabalhar Enquanto ele Mostrava a oficina Notei Quão estranhamente Quietos os garotos Estavam Eles seguiam Com o trabalho De lixar E invernizar Os bancos Recém feitos Mas não falavam Esses são meus Garotos Silenciosos Sabe Ele disse Como se sentisse Minha pergunta não dita Surdos Mudos Temos 106 Deles aqui Explicou Winslow Como um estudo especial Patrocinado Pelo governo federal Que coisa incrível Quão pouco deles Tinham Menos que tantos Outros seres humanos Mentalmente retardados Surdos Mudos Ainda Avidamente Lixando Bancos Um dos garotos De viseiras Que apertavam Um bloco De lenha Parou O que fazia Tocou Winslow No braço E apontou Para um canto Onde um número De objetos Terminados Secavam em prateleiras De mostruário O garoto apontou Para uma base De lâmpada Na segunda prateleira E então Para si mesmo Era um trabalho Tosco Irregular Os remendos De massas De enchimento Se sobressaíam Além do verniz Pesado E assimétrico Winslow E o professor O elogiaram Entusiasmadamente E o garoto Sorriu Com orgulho E olhou Para mim Respirando Meu elogio Sim Assenti Com a cabeça Declamando As palavras De forma exagerada Muito bom Muito bonito Eu disse Porque ele pesava Mas me senti vazio O garoto Sorriu Para mim E quando nós Nos viramos Para ir embora Ele veio até nós E tocou Meu braço Como maneira De se despedir Sentiu um forte nó Na garganta E tive grande dificuldade Em controlar Minhas emoções Até estarmos De volta Os corredores A diretora De serviço Era uma grande Mulher atarracada Roliça E com ares maternais Que me sentou Em frente A um gráfico Com letras bonitas Que mostrava Os diferentes tipos De paciente O número De funcionários Designados Para cada categoria E os conteúdos Que estudavam É claro Ela explicou Nós não recebemos Mais muitos Dos QIs Um pouco maiores Os com QI Em torno De 60 E 70 São cada vez Mais cuidados Nas escolas Da cidade Com ônus especiais Ou então Em instalações Comunitárias Que cuidam deles A maioria Dos que pegamos É capaz De viver fora Em famílias De criação Pensões E de fazer Trabalhos simples Em fazendas Ou trabalhos Que exijam Capacidade de serviço Em fábricas Ou lavanderias Ou padarias Sugeri Ela franziu a testa Sim Suponha que sejam capazes De fazer isso Agora Nós também Classificamos Nossas crianças Eu chamo Todas de crianças Não importa a idade São todas crianças aqui Como desalinhadas E alinhadas Facilita muito A administração De seus chalés Se eles puderem Ser mantidos Com seus iguais Alguns dos seus desalinhados Têm danos cerebrais Severos São mantidos em berços E serão cuidados Dessa maneira Pelo resto da vida Ou até a ciência Encontrar uma maneira De ajudá-los Ah Ela sorriu Explicando para mim Cuidadosamente Temo que esses Estejam fora de alcance Ninguém está fora de alcance Ela me olhou Com o canto dos olhos Incerto Sim, sim É claro Você tem razão Nós precisamos ter esperança Eu a deixaram nervosa E sozinho com o pensamento De como seria Se me trouxessem De volta para cá Como uma das crianças Eu seria alinhado ou não? De volta ao escritório De Winslow Tomamos café Enquanto falávamos De seu trabalho É um bom lugar Ele disse Não temos psiquiatras Na equipe Apenas um consultor externo Que o visita A cada duas semanas Mas é tão bom Quanto Cada um da equipe De psicologia É dedicado ao próprio trabalho Eu poderia ser contratado Ter contratado um psiquiatra Mas pelo preço que pagaria Consigo contratar Dois psicólogos Homens que não tem medo De doar parte de si Para essas pessoas Como assim Doar parte de si? Ele me estudou Por um momento E por trás do cansaço Notei um lampejo de raiva Existem muitas pessoas Que darão dinheiro Ou bens materiais Mas poucas Que darão tempo E atenção É isso que quero dizer Sua voz se tornou áspera E ele apontou Para uma Uma madeira vazia Na estante de livros Do outro lado Do escritório Está vendo aquela mamadeira? Eu lhe disse Que ela me intrigava Desde quando Entraram no escritório Bom Quantas pessoas Você conhece Que estão preparadas Para pegar um homem adulto No colo E deixar que mame Na mamadeira E assumir o risco De o paciente urinar Ou defecar em cima deles Você parece surpreso Você não consegue entender Consegue Do alto De sua torre De marfim De pesquisa? O que você sabe Sobre a experiência De ser excluído De todas as interações Humanas Como aconteceu Com o nosso paciente? Não consegui Conter um sorriso Que ele aparentemente Interpretou errado Porque se levantou E terminou a conversa De modo abrupto Se eu voltar aqui Para ficar E ele descobrir A história inteira Sei que entenderá Ele é o tipo de homem Que entenderia Enquanto saia Dirigindo De Warren Sabia Não sabia O que pensar O sentimento frio E nebuloso Me circundava Uma ideia de resignação Não houve conversas Sobre reabilitação Sobre cura Sobre algum dia Mandar essas pessoas De volta Para o mundo Outra vez Ninguém falara De esperança A sensação Era de viver A morte Ou pior De nunca ter estado Realmente vivo E consciente Almas murchavam Desde o início E estavam condenadas A encarar o tempo E o espaço Do cotidiano Pensei na responsável Por aquele chalé Com o rosto manchado No professor De marcenaria Gago Na diretora maternal E nos psicólogos Com rostos joviais E ares cansados E desejei saber Como haviam Desvendado Seus caminhos Até ali Para trabalhar E se dedicar A essas mentes Silenciosas Como o garoto Que segurava O mais novo Nos braços Cada um Encontrar uma satisfação Em dar Uma parte de si Para quem tinha menos E como seriam As coisas Que não tinham Me mostrado Posso ir para Warren Em breve Para passar o resto Da minha vida Com os outros Esperando 15 de julho Tenho protelado Uma visita A minha mãe Quero e não Quero vê-la Não até ter certeza Do que vai acontecer Comigo Vamos ver primeiro O andamento Do trabalho E o que descobro Aljernon Se recusa A atravessar O labirinto A motivação Geral diminuiu Passei no laboratório De novo Para vê-lo E dessa vez Strauss Estava lá também Tanto ele Como Nemor Pareciam perturbados Ao ver Bert Alimentá-lo à força É estranho Ver aquela Bolinha branca Fivelada Na mesa de trabalho E Bert Forçando-lhe Comida Garganta abaixo Com conta-gotas Se continuar Nesse ritmo Vão ter que Começar a alimentá-lo Com injeções Ao ver Aljernon Se contorcer Sob as pequenas Fivelas Esta tarde Eu a senti Em torno Dos meus próprios Braços e pernas Senti aperto E vontade de vomitar E precisei sair do laboratório Para tomar ar fresco Tenho de parar De me identificar com ele Fui até o Murray's Bar E tomei alguns drinks Então liguei para a Faye E começamos os trabalhos Ela está incomodada Ela está incomodada Por eu ter parado De levá-la para dançar E ficou brava E saiu de súbito Na noite passada Ela não faz ideia Do meu trabalho E não tem nenhum interesse Nele Então Quando eu tento Falar disso Ela não faz questão alguma De esconder seu tédio Não se importa com nada disso Eu não posso culpá-la Até onde consigo ver Ela tem interesse Em apenas três coisas Dançar Pintar E transar E o nosso único ponto Em comum é o sexo É todo da minha parte Tentar fazer com que Face interesse Para o meu trabalho Então Ela sai para dançar Sem mim Numa noite dessas Ela me contou Sobre um sonho Em que entrar no meu apartamento Puser a fogo Em todos os meus livros E anotações E que nós saímos dançando Em torno das chamas Tenho que ficar de olho Ela está se tornando possessiva Acabei de perceber hoje A noite Que meu apartamento Começa a lembrar o dela Uma bagunça Preciso diminuir a bebida 16 de julho Ela se conheceu Faye noite passada Eu andava preocupado Com o que aconteceria Se elas se encontrassem Ela se veio me ver Depois de descobrir Sobre Algernon Por meio de Perth Ela sabe o que isso Pode significar E ainda se sente Responsável por Para começo de conversa Ter me encorajado Tomamos café E conversamos até tarde Eu sabia que Faye Tinha saído Para dançar No Stardust Ballroom Então não esperava Que ela voltasse Para casa tão cedo Mas por volta de 1h45 da manhã Fomos surpreendidos Pela súbita apareção De Faye Na saída de incêndio Ela bateu no vidro E empurrou a janela Parcialmente aberta E entrou visando Pela sala Com uma garrafa na mão Valsando Pela sala Com uma garrafa na mão Entrei de penetra Ela disse Trouxe minha própria bebida Eu contar a Faye Sobre elas Trabalhar no projeto Da universidade E havia mencionado Faye Para elas mais cedo Logo Elas não estavam Surpresas ao se encontrar No entanto Depois de alguns segundos Se analisando De cima a baixo Começaram a falar De arte E de mim E no que me envolvia Eu poderia estar Em qualquer outro lugar No mundo Elas gostavam Uma da outra Vou pegar o café Eu disse E desapareci na cozinha Para deixá-la sozinhas Quando voltei Faye havia tirado Os sapatos E estava no chão Bebericando o gin Da garrafa Ela explicava Para elas Que até onde sabia Não tinha nada Mais valioso Ao corpo humano Que banhos de sol De banhos de sol E que colônias naturalistas Eram a resposta Para os problemas Morais do mundo Ela se ria Histericamente Da sugestão de Faye De todos nós Juntarmos Uma colônia naturalista E se inclinou Aceitando um drink Que Faye Serviu para ela Nós nos sentamos E conversamos Até o alvorecer E insisti Em levar Alice Em casa Quando ela protestou Que não seria necessário Faye insistiu Que ela seria Uma maluca De sair à noite Na cidade Aquela hora Então Nós descemos E chamamos um táxi Tem alguma coisa nela Disse Alice A caminho de casa Não sei o que é Sua franqueza Sua confiança súbita Seu altruísmo Concordei E ela te ama tanto Afirmou Alice Não Ela ama todo mundo E insisti Eu sou só O vizinho De corredor Você não está apaixonado Por ela Balancei a cabeça Você é a única mulher Que já amei Não vamos falar disso Assim você me tira Uma fonte importante De assunto A única coisa Que me preocupa Charlie É a bebida E eu já ouvi Resolver essa coisa Para resolver essa coisa Para si mesmo Também Não deixe ninguém Atar suas mãos Então Agora vem a verdade Provoquei Você gostaria Que eu a visse menos Não foi o que eu disse É o que que dizer Se ela interfere Em meu trabalho Nós dois sabemos Que preciso tirá-la Da minha vida Não Eu não acho Que você deveria Tirar feio Da sua vida Ela é boa Com você Você precisa De uma mulher Que esteja por perto Como ela Você seria boa Comigo Ela virou o rosto Não do jeito que ela é Alice me olhou de volta Eu vim aqui hoje Preparada para odiá-la Eu queria vê-la Como uma vadia Estúpida e perversa Com quem você tinha se envolvido E eu tinha grandes planos De me colocar Entre vocês dois E salvar você dela Mesmo contra sua vontade Mas agora que eu a conheci Percebo que não tenho Direito de julgar Sua comportamento Eu acho que ela é boa Com você Então Isso realmente Tira um peso Das minhas costas Gosto dela Mesmo desaprovando Mas apesar disso Se você precisa Beber com ela E passar todo o tempo Em que estão juntos Dançando em discotecas E cabarets Então ela está te atrapalhando E esse é um problema Que só você pode resolver Mais um Eu ri Acho que consegue lidar com esse Você está profundamente Envolvido com ela Consigo ver Não tão profundamente Você já contou a ela Sobre você Não Ela relaxou Quase imperceptivamente Ao manter esse segredo Sobre mim mesmo Eu de alguma forma Eu de alguma maneira Não havia me comprometido Com Faye completamente Nós dois sabíamos Que não importava Quão incrível ela fosse Faye jamais entenderia Eu precisava dela Declarei E de certa forma Ela precisava de mim E Com um morando Na frente do outro Ora Isso era muito prático Só isso Mas eu não chamaria Isso de amor Não é a mesma coisa Que existe entre nós Ela baixou os olhos Para as mãos E franziu a testa Não tenho certeza Do que existe Entre nós Alguma coisa Tão profunda E significativa Que o Charlie Dentro de mim Fica apavorado Sempre que há Qualquer possibilidade De eu fazer amor Com você Não com ela Dei de ombros É assim que sei Que não é importante Com ela Não significa o suficiente Para Charlie Entrar em pânico Ótimo Ela riu É irônico demais Quando você fala Dela dessa maneira Eu o odeio Para se colocar Entre nós Você acha que Algum dia Vai deixar você Deixar a gente Não sei Espero que sim Eu a deixei na porta Nós trocamos Um aperto de mãos E ainda assim Estranhamente Foi muito mais próximo E íntimo Do que um abraço Seria Fui para casa E fiz amor com Faye Mas continuei pensando Em elas 27 de julho Trabalho sem parar Sob os protestos de Faye Pedi que instalassem Uma cama de armar No laboratório Ela se tornou Muito possessiva E ressentida Com meu trabalho Acho que ela Poderia tolerar Outra mulher Mas não essa Completa absorção Em algo que não pode seguir Eu tinha medo De que resultasse nisso Mas não tenho paciência Para ela agora Fico ensiumado De cada momento Fora do trabalho Impaciente Com qualquer um Que tente roubar O meu tempo Apesar de a maior Parte do meu tempo De escrita Ser dedicada A anotações Que guardo Em uma pasta separada De tempos em tempos Preciso anotar Meu estado de espírito E pensamentos Por força do hábito O cálculo da inteligência É um estudo fascinante De certa maneira Esse é um problema Com o qual Eu me envolvi A vida inteira Aqui é o lugar Para aplicar Todo o conhecimento Que adquiri O tempo assume Outra dimensão Agora Trabalho e absorção Na busca Por uma resposta O mundo ao meu redor E meu passado Parecem distantes E distorcidos Como se o tempo E o espaço Fossem caramelo Sendo esticado Enrolado e retorcido Para um tamanho Fora do original As únicas coisas reais São as gaiolas Os ratos E o equipamento Do laboratório Aqui no quarto andar No prédio principal Não há noite Ou dia Tenho de amontoar Uma vida inteira De pesquisas Em apenas Algumas semanas Sei que deveria descansar Mas não consigo Até saber a verdade Sobre o que está acontecendo Alice é de muita ajuda Agora Lá me traz sanduíches E café Mas não pede nada Em troca Sobre minha percepção Tudo está nítido Cada sensação Aumentada e clara De maneira que Os vermelhos Amarelos e azuis Brilham Dormir aqui Tem um efeito estranho Os adores dos animais De laboratório Cachorros Macacos Ratos Me jogam para dentro De memórias E é difícil saber Se estou experimentando Uma sensação nova Ou me lembrando Do passado É impossível descobrir Qual proporção Qual proporção É memória E o que existe Aqui e agora Então uma mistura estranha De memória e realidade É composta Passado e presente Resposta a estímulos Armazenados Em meus cintos neurológicos E resposta a um estímulo Nesse cômodo É como se Tudo que aprendi Se fundisse Em um universo de cristal Que gira à minha frente Para que eu consiga ver Todas as facetas disso Refletidas em incríveis Explosões de luz Há um macaco Sentado no centro De sua gaiola Encarando-me Com olhos sonolentos Esfregando as bochechas Com mãozinhas enrugadas De velho Xiii 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 E reconcheteando Pelas barras da jaula Até o balanço Na parte superior Onde o outro macaco Se senta Encarando estupidamente Vazio Urinando Defecando Soltando gases Encarando E rindo Xiii Xiii E lançando-se por outro E lançando-se por todo Pulando Saltando Para cima E para baixo Ele se balança E tenta agarrar A cauda do outro macaco Mas o que está na barra A afasta para longe Sem agitação Para fora do seu alcance Macaco bonzinho Macaco bonzinho Com olhos grandes E uma cauda Balançando Posso dar um amendoim Para ele? Não O homem briga Aquela placa diz Não alimente os animais Isso é um chimpanzé? Posso fazer carinho nele? Não Quero fazer carinho No chimpanzé Deixa pra lá Vem ver os elefantes Lá fora Multidão de pessoas Iluminadas e brilhantes Estão vestidas Para a primavera Algenon está deitado Em sua própria sujeira Imóvel E os odores São mais fortes Que nunca E o que sobra Para mim? 28 de julho Faye tem um novo namorado Fui para casa ontem à noite Para ficar com ela Primeiro fui ao meu quarto Pegar uma garrafa E depois Fui até a saída De incêndio Mas por sorte Olhei antes de entrar Estavam juntos no sofá Entrando Estranho Não me importa de verdade É quase um alívio Voltei para o laboratório Afim de trabalhar com Algenon Ele tem momentos Fora de sua letargia Periodicamente Corre por um labirinto Inconstante Mas quando falha E se encontra em um beco Sem saída Reage violentamente Quando cheguei ao laboratório Olhei para dentro Ele estava alerta E veio até mim Como se me conhecesse Ele estava disposto A trabalhar E quando o passei Pela portinhola Para a malha de arame Do labirinto Ele se moveu Ele se moveu Velazmente Pelos caminhos possíveis Até a caixa de recompensas Duas vezes Atravessou o labirinto Com sucesso Na terceira vez Chegou a metade Pausou em uma interseção E então Com um estremecimento Virou para o lado errado Eu conseguia ver O que estava prestes a acontecer E queria pegá-lo E tirá-lo dali Antes que ele acabasse Em um beco sem saída Mas me contive E assisti Quando ele percebeu Que andava por um caminho estranho Diminuiu a velocidade E suas ações Tornaram erráticas Começava Pausava Andava para trás Virava-se E depois seguia em frente Até que ele finalmente Chegou ao coup de sac Que lhe informou Que erraram Em um leve choque Nesse ponto Em vez de se virar Para procurar Uma rota alternativa Ele moveu Ele começou a se mover Em círculos Guinchando Como quando A agulha De um fonográfico De um fonógrafo Risca entre as ranhoras Jogou-se Contra as paredes Do labirinto De novo e de novo Saltando para cima Retorcendo-se Para trás E caindo Depois se jogando Mais uma vez Duas vezes Ele prendeu as patas Na tela metálica Ganindo Descontroladamente Soltando E tentando de novo Em desespero Então Parou E se enrolou Na forma de uma bolinha apertada Quando o peguei Ele não tentou Se desenrolar Mas permaneceu Naquele estado De estupor catatônico Quando eu movi A sua cabeça Ou partes do corpo Elas ficavam como cera Coloquei-o de volta Na janela E o observei Até que o estupor passasse E ele começasse A se mover normalmente O que me frustra É a razão Para essa regressão Seria um caso especial? Uma reação isolada? Ou existe algum princípio De falha geral Básico A todo procedimento? Tenho de descobrir A regra Se conseguir desvendar Isso e se acrescentar Nem que seja Uma coisa mínima De informação Para o que quer Que tenha sido descoberto Sobre o retorno mental E a possibilidade De ajudar outros Como eu Estarei satisfeito O que quer que aconteça Comigo Terei vivido mil vidas normais Com os anos Que adicionar Aos que não nasceram ainda Já chega 31 de julho Estou quase lá Eu sinto Todos eles pensam Que estou me matando Nesse ritmo Mas o que não entendem É que estou vivendo Em um pico de claridade E beleza Que nunca soube Que existia Cada parte de mim Está afinada para o trabalho Eu absorvo Nos meus poros Durante o dia e a noite Nos momentos Antes de pegar no sono Ideias explodem Na minha cabeça Como fogos de artifício Não há alegria maior Do que a solução Para um problema Incrível que alguma coisa Poderia acontecer E tirar essa energia Borbulhante Um entusiasmo Que preenche tudo o que faço É como se todo conhecimento Que absorvi Durante os meses passados Houvesse amalgamado E me erguido Para um auge De luz e entendimento Isso é beleza Amor e verdade Tudo unido em um só Isso é alegria E agora eu quero descobrir Como posso abandoná-la Vida e trabalho São as coisas mais maravilhosas Que um homem pode ter Estou apaixonado Pelo que faço Porque a resposta Para esse problema Está bem aqui Na minha mente E em breve Muito em breve Vai explodir na consciência Deixe-me resolver Esse problema Rezo para Deus Que seja a resposta Que quero Mas se não for Aceito qualquer resposta E tentarei ser grato Pelo que recebi O novo namorado de Faye É um professor de dança Do Stardust Ballroom Não consigo culpá-la De fato Já tenho tão pouco tempo Para estar com ela 11 de agosto Beco sem saída Nos últimos dois dias Nada Virei um lado errado Em algum lugar Porque consigo respostas Para muitas perguntas Mas não para as mais importantes Não para a mais importante De todas Como a regressão De Algernon Afeta a hipótese básica Do experimento Felizmente Seio bastante Sobre os processos Da mente Para não deixar Esse bloqueio Me preocupar mais Em vez de entrar Em pânico E desistir Ou ainda pior Forçar demais Respostas que não virão Tenho que tirar Minha cabeça Do problema Por um tempo E deixá-lo de molho Foi o mais longe Que consegui Um nível consciente E agora É a vez Dessas operações Misteriosas Abaixo do nível Da consciência É uma dessas coisas Inexplicáveis Como tudo que aprendi E experimentei É trazido Para pesar no problema Forçar demais Mas vai apenas Congelar as coisas Quantos grandes problemas Permaneceram sem solução Porque os homens Não sabiam o suficiente Ou não tinham fé o suficiente No processo criativo E neles mesmos Afim de liberar A mente inteira Para trabalhar nisso Então decidi Ontem à noite Deixar o trabalho De lado Por um tempo E ir Ao coquetel Da senhora Nemur Era uma honra Aos dois homens No comitê Da fundação Welberg Que haviam sido Essenciais Para conseguir A bolsa Para seu marido Eu planejava Levar Faye Mas ela disse Que tinha um encontro E preferia ser Para dançar Comecei a noite Com todas as intenções De ser agradável E fazer amigos Mas ultimamente Tenho problemas Em me relacionar Com as pessoas Não sei Se sou eu Ou elas Mas Qualquer tentativa De conversação Geralmente murcha Em um minuto Ou dois E as barreiras São erguidas Será que é por terem Medo de mim Ou é porque Bem no fundo Não se importam E eu me sinto Da mesma maneira Tomei uma bebida E vaguei Pelo salão Havia pequenos círculos De pessoas sentadas Em grupos de conversas Do tipo ao qual Acho impossível Me juntar Finalmente A senhora Nemur Me acuou E me apresentou A Hiran Hiran Harvey Um dos membros Do conselho A senhora Nemur É uma mulher Atraente No começo dos 40 anos Cabelo loiro Muita maquiagem E longas unhas vermelhas Estava de braços dados Com Harvey Como está indo Sua pesquisa Ela quis saber Tão bem Quanto se pode esperar Estou tentando Solucionar um problema Difícil agora Ela acendeu um cigarro E sorriu para mim Sei que todo mundo No projeto está grato Por você decidir Contribuir e ajudar Mas imagino que Preferiria muito mais Estar trabalhando Em algo só seu E ser bastante maçante Assumir o trabalho De alguém Em vez de algo Que você mesmo Realizou e criou Ela estava mordaz Pode acreditar Ela não queria Que Hiran Harvey Esquecesse Que seu marido Tinha todo o crédito Não resistia a rebater Sua fala Ninguém realmente Começa algo novo Senhora Nemor Todo mundo constrói Em cima das falhas De outros homens Não existe nada Original de verdade Na ciência Contribuição de cada homem A soma de conhecimento É o que conta É claro Ela concordou Falando mais Com seu convidado Idoso Do que comigo É uma pena Que o senhor Gordon Não estivesse Por perto Mais cedo Para ajudar A resolver Alguns desses Probleminhas finais Ela riu Mas então Ah Eu me esqueci Você não estava Em condições De fazer Experimentação Psicológica Harvey Rio E achei Que era melhor Ficar em silêncio Bertha Nemor Não me deixaria Ficar com a última Palavra E se as coisas Esquentassem mais Eu ficaria realmente Agressivo Viu o doutor Strauss E Bert falando Com outro homem Da fundação Welberg George Raynor Strauss dizia O problema Senhor Raynor É conseguir Fundos O suficiente Para trabalhar Em projetos Como esse Sem ter Amarras Ligadas Ao dinheiro Quando valores São destinados A propósitos Específicos Não conseguimos Realmente operar Raynor Balançou a cabeça E acendeu Um grande charuto No pequeno grupo Em torno deles O problema real É convencer O comitê De que esse tipo De pesquisa Tem valor prático Strauss Balançou a cabeça O que estou tentando Dizer É que esse dinheiro É dirigido Para pesquisa Ninguém consegue Saber de antemão Se um projeto Resultará em algo útil Resultados São frequentemente Negativos Aprendemos O que algo não é Para o homem Que assumirá A partir daí Isso é tão importante Quanto uma descoberta Positiva Pelo menos Ele sabe O que não fazer Ao me aproximar Do grupo Notei a esposa De Raynor A quem eu For apresentado Mais cedo Ela era uma mulher Linda De cabelos escuros Com cerca de 30 anos Encarava-me Ou pelo menos O topo da minha cabeça Como se esperasse Que algo brotasse Dali Encarei de volta E ele ficou desconfortável E se virou Para o Dr. Strauss Mas E esse projeto atual Vocês esperam Usar técnicas Em outros retardados? Isso é algo Que o mundo Conseguiria usar? Strauss Deu de ombros E apontou E apontou com a cabeça Para mim Ainda é muito cedo Para dizer Seu marido Nos ajudou A colocar Charlie Trabalhando no projeto E muito disso Ainda depende Das soluções Que ele descobrir É claro Acrescentou O Sr. Raynor Todos nós Entendemos A necessidade Da pesquisa Pura em áreas Como as suas Mas seria Um grande favor A nossa imagem Se conseguíssemos Produzir um método Realmente prático De atingir Resultados permanentes Fora do laboratório Se pudéssemos Mostrar ao mundo Que existe um bem Tangível Saindo disso Comecei a falar Mas Strauss Que devia ter sentido O que eu diria Se ergueu E colocou o braço Em meu ombro Todos nós Em Beckman Sentimos que o trabalho Que Charles está fazendo É de máxima importância Sua função agora É encontrar a verdade Não importa Para onde ela leve Nós deixamos A carga de sua função Lidar com o público Reducar a sociedade Ela sorriu Para o Raynor E me guiou Para longe deles Isso Falei Não é de maneira Alguma que eu ia dizer Não achei que fosse Ali sussurrou Segurando meu ombro Mas eu podia ver Pelo brilho dos seus olhos Que você estava prestes A cortar todos Em pedacinhos Eu não podia permitir isso Podia? Acho que não Concordei Servindo-me de outro Martini É uma boa ideia Beber tanto? Não Mas estou tentando relaxar E parece estar No lugar errado Bom Vá com calma Ele advertiu E não se meta Em problemas Hoje à noite Essas pessoas Não são bobas Elas sabem Como você se sente Em relação a elas E Mesmo que você Não precise delas Nós precisamos Fez uma continência Para ele Vou tentar Mas é melhor você Manter a senhora Raynor Longe de mim Eu vou atacar Sem encontrar aquele monstro De novo Xiu Ele se vilou Ela vai te ouvir Xiu Ecoei Desculpe Vou ficar sentadinho Num canto E me manter fora Do caminho De todos A neblina Começava a tomar conta De mim Mas através dela Consegui ver pessoas Me encarando Acho que eu falava Comigo mesmo Muito alto Não me lembro Do que disse Um pouco depois Tive a sensação De que As pessoas Estavam indo embora Inusitadamente cedo Mas não preste muita atenção Até o namor Se aproximar E parar na minha frente Quem diabos Você pensa que é Para se comportar Dessa maneira Nunca vi tanta Grosseria insuportável Na minha vida Eu me levantei Ué Por que você está falando Essas coisas Strauss tentou segurá-lo Mas ele se sobressaltou E falou Atrabalhotamente Eu digo isso Porque você não tem Nenhuma gratidão Ou compreensão Da situação Afinal de contas Tenho uma dívida Com essas pessoas Se não conosco Em mais de um aspecto Desde quando Um rato de laboratório Deve ser grato Eu gritei Eu servi aos seus propósitos E agora estou tentando Resolver os erros De vocês Então Como diabos Isso me deixa Endividado com essas pessoas Strauss começou a se mover Para nos separar Mas Nemuro parou Só um minutinho Quero ouvir Acho que é hora De resolvermos isso Ele bebeu demais Observou sua esposa Não tanto assim Bufou ele Está falando bastante claramente Eu aguentei muito dele Ele pôs em risco Se não destruiu Na verdade Nosso trabalho E agora Quero ouvir da boca dele O que acha ser sua justificativa Ah esquece Eu disse Você não vai querer ouvir a verdade Ah eu quero sim Charlie Pelo menos a sua versão da verdade Quero saber se você sente Alguma gratidão Por todas as coisas Que foram feitas por você As habilidades que desenvolveu As coisas que aprendeu As experiências que teve Ou você acha que estava melhor antes Em alguns pontos Sim Isso chocou Aprendi muito Nos últimos meses Declarei Não apenas sobre Charlie Gordon Mas sobre a vida E as pessoas E descobri que ninguém realmente Se importa com Charlie Gordon Seja ele um imbecil Ou um gênio Então que diferença faz? Ah Debaixou Nemuro Você está com pena de si mesmo O que esperava? O experimento foi calculado Para aumentar sua inteligência Não para deixá-la popular Nós não tínhamos controle Sobre o que aconteceria Com sua personalidade Você se transformou De um jovem amável E retardado Para um filho da mãe arrogante Autocentrado E antissocial O problema Querido professor É que você queria alguém Que pudesse se tornar inteligente Mas continuasse numa jaula E fosse exibido Quando necessário Para colher as honras Que você busca O problema É que sou uma pessoa Ele estava bravo E eu conseguia ver Que se dividia Entre acabar com a briga E tentar me nocautear Mais uma vez Você está sendo injusto Como sempre Sabe que sempre O tratamos bem Fizemos tudo O que podíamos Para você Tudo exceto Me tratar como ser humano Você se gabou Várias vezes De que eu não era Nada antes do experimento E eu sei porquê Porque eu não era nada Então você foi responsável Por me criar E isso transforma você Em meu senhor e mestre Você se ressente Por eu não mostrar Minha gratidão A cada hora do dia Ora acredite Se quiser Eu sou grato Mas o que você fez Por mim Incrível como pode ser Não lhe dá o direito De me tratar Como um animal De laboratório Sou um indivíduo agora E Charlie também era Antes de sequer Entrar naquele laboratório Você parece chocado Assim Subitamente Nós descobrimos Que eu sempre fui uma pessoa Inclusive antes E isso desafia Sua crença De que alguém Com QI Menor que 100 Não merece Sua consideração Professor Nemur Acho que Quando olha Para sua consciência Isso incomoda você Já ouviu o suficiente Ele surtou Você está bêbado Ah não Garanti Porque se eu ficar bêbado Você verá um Charlie Gordon Diferente daquele Com que está acostumado Sim O outro Charlie Que entrou na escuridão Ainda está aqui conosco Dentro de mim Ele está maluco Disse a senhora Nemur Está falando como se houvesse Dois Charlie Gordon Você tem que cuidar dele Doutor Doutor Strauss Balançou a cabeça Não Sei o que ele quer dizer Surgiu recentemente Nas sessões de terapia Uma dissociação peculiar Surgiu no último mês Ele teve diversas experiências De se perceber Como era antes Do experimento Como um indivíduo Separado e distinto Ainda funcionando Em sua consciência Como se o antigo Charlie Estivesse lutando Pelo controle do corpo Não Eu nunca disse isso Não lutando pelo controle Charlie está aqui Tudo bem Mas não lutando comigo Só esperando Ele nunca tentou Tomar conta Ou me impedir De fazer algo Que queria Então Eu me lembrei de Alice E mudei a frase Bom Quase nunca O Charlie humilde E sem pretensões De que vocês falam Tanto Há pouco Está apenas esperando Pacientemente Admito que sou como ele De diversas maneiras Mas humildade E falta de pretensões Não estão entre elas Aprendi quão pouco Essas qualidades trazem Para uma pessoa Nesse mundo Você se tornou cínico Disse Nemor É isso que essa oportunidade Significou para você Sua genialidade Destruiu a fé Que ele tinha no mundo E nos outros homens Isso não é completamente verdade Retruquei com suavidade Mas aprendi que apenas a inteligência Não quer dizer porcaria nenhuma Aqui na sua universidade Inteligência Educação Conhecimento Todas essas coisas Viraram ídolos Mas agora Sei que existe algo Que todos vocês Negligenciaram Inteligência E educação Sem doses de afeto humano Não valem droga nenhuma Servi-me de outro Martini Em um aparador próximo E continuei meu sermão Não me entendam mal Eu disse Inteligência É um dos maiores presentes humanos Mas muito frequentemente A busca por conhecimento Exclui a busca por amor Isso é outra coisa Que eu mesmo descobri recentemente Apresento a vocês Como uma hipótese Inteligência Sem a habilidade De dar ou receber afeto Leva a um colapso mental e moral Para a neurose E possivelmente Até para a psicose Eu digo que A mente absorvida E envolvida em si mesma Como um fim autocentrado A ponto de excluir Relações humanas Só pode levar A violência E a dor Quando eu era retardado Tinha muitos amigos Agora não tenho ninguém Conheço várias pessoas Várias e várias pessoas Mas não tenho nenhum amigo De verdade Não como costumava ter Na padaria Nenhum único amigo Que signifique algo para mim Ninguém para quem Eu signifique algo Descobri que o meu discurso Estava se tornando Arrastado E senti uma leveza Na minha cabeça Isso não pode estar certo Pode insistir Quer dizer O que vocês acham? Vocês acham que Está certo? Strauss se aproximou E tomou meu braço Charlie Talvez você devesse Se deitar um pouco Você bebeu demais Por que vocês todos Estão me olhando assim? O que eu disse de errado? Eu disse algo de errado? Eu não quis dizer isso Algo que não estivesse certo? Ouvi as palavras Engrossarem na minha boca Como se meu rosto Tivesse sido injetado Com novocaína Por completo Eu estava bêbado Completamente Fora de controle Naquele momento Quase com o apertar De um botão Eu assistia a cena Da porta da sala de jantar E podia me ver Como outro Charlie Próximo do aparador Drink nas mãos Olhos arregalados E assustado Eu sempre tento Fazer as coisas certas Minha mãe sempre me ensinou Ao ser legal com as pessoas Porque ela disse Que desse jeito Você não vai se meter em problemas E sempre vai ter muitos amigos Notei pela maneira Que Charlie se contraia E contorcia Que ele precisava ir ao banheiro Ah meu Deus Não ali na frente deles Com licença por favor Ele disse Tenho que ir De alguma maneira Naquele estupor bêbado Consegui afastá-lo deles E levá-lo até o banheiro Ele chegou a tempo E depois de alguns segundos Eu estava de novo no controle Apoiei minha bochecha na parede E lavei o rosto Com água gelada Continuava grogue Mas sabia que ia ficar bem Foi então que vi Charlie Me assistindo do espelho Atrás da pia Não sei como Eu sabia que era Charlie E não eu Alguma coisa na expressão Estúpida e curiosa Em seu rosto Seus olhos arregalados E assustados Como se Com uma palavra minha Ele fosse se virar E sair correndo Na dimensão do mundo espelhado Mas ele não correu Apenas me encarou de volta Boca aberta Mandíbula suspensa Molemente Olá Eu disse Então você finalmente Decidiu me confrontar Ele franziu a testa Só um pouquinho Como se não entendesse O que queria dizer Como se quisesse Uma explicação Mas não soubesse pedir Então desistindo Deu um sorriso Entortando o canto da boca Fique bem aí Na minha frente Gritei Estou exausto De me espiar De portos e cantos escuros Onde não consigo alcançar você Ele me encarou Quem é você Charlie Nada além do sorriso A sentiu com a cabeça E ele a sentiu de volta Então o que você quer Perguntei Ele deu de ombros Ah vamos lá Eu disse Você deve querer algo Está me seguindo Ele olhou para baixo E eu olhei para minhas mãos Afim de ver o que ele estava mirando Você quer isso de volta Não quer Você me quer fora daqui Para que você volte E assuma de onde parou Não culpo você É seu corpo E seu cérebro E sua vida Mesmo que você não conseguisse Fazer muito uso dela Não tenho o direito De tirá-lo de você Ninguém tem Quem pode dizer Que minha luz É melhor que a sua escuridão Quem pode dizer Que a morte É melhor que a sua escuridão Quem sou eu para dizer Mas vou dizer outra coisa Para você Charlie Eu me ergui Me afastei do espelho Não sou seu amigo Sou seu inimigo Não vou desistir Da minha inteligência Sem lutar Não posso voltar Para aquela caverna Eu não tenho Para onde ir agora Charlie Então você tem que ficar longe Fique dentro do meu inconsciente Onde você merece Pare de me seguir Não vou desistir Não importa o que todos eles pensem Não importa o quão solitário seja Vou ficar com o que me deram E fazer grandes coisas para o mundo E para outras pessoas como você Enquanto eu me virava para a porta Eu tive a impressão De que ele pretendia Estendia a mão na minha direção Mas a coisa toda era estúpida Eu estava apenas bêbado E aquele era meu próprio reflexo no espelho Quando saí Strauss queria me colocar num táxi Mas insisti que eu conseguiria chegar em casa bem Tudo de que precisava Era um pouco de ar fresco E não queria que ninguém viesse comigo Queria caminhar sozinho Eu estava me vendo Como que eu realmente me tornara Nemo dissera Eu era um filho da mãe arrogante E autocentrado Ao contrário de Charlie Eu era incapaz de fazer amigos Ou de pensar sobre as coisas Sobre as outras pessoas E seus problemas Eu estava interessado em mim E em mim apenas Por um longo momento no espelho Eu tive me visto Pelos olhos de Charlie Olhei para baixo Para mim mesmo E vi o que realmente me tornara Eu me envergonhei Horas depois Eu me encontrava em frente ao meu edifício E seguia pelas escadarias E pelo corredor mal iluminado Passando pelo apartamento de Faye Consegui ver Que havia uma luz acesa E comecei a me aproximar de sua porta No entanto Assim que estava prestes a bater na porta Eu a ouvi Rindo E um homem gargalhando em resposta Era tarde demais para aquilo Entrei no apartamento silenciosamente E parei ali por um instante no escuro Sem ousar me mover Sem ousar ligar as luzes Apenas fiquei lá E senti o turbilhão Em meus olhos O que está acontecendo comigo? Por que estou tão sozinho no mundo? Ah Quatro e meia A solução me atingiu Quando eu ainda estava prestes a cair no sono Iluminou-se Tudo se encaixa E vejo o que deveria ter sabido desde o começo Chega de dormir Tenho de voltar ao laboratório E testar isso com os resultados do computador Isso finalmente É a falha no experimento Eu encontrei Agora O que resta de mim? 26 de agosto Carta ao professor Nemur Cópia Prezado professor Nemur No envelope anexo Envio uma cópia do meu relatório Intitulado O efeito Algernon Gordon Um estudo da estrutura E função de inteligência aumentada Que pode ser publicado Se achar adequado Como sabe Meus experimentos estão completos Incluí em meu relatório Todas as minhas fórmulas Assim como as análises matemáticas Dos dados no apêndice É claro Elas devem ser conferidas Os resultados são transparentes Os aspectos mais sensacionais De minha ascensão Não podem obscurecer os fatos As técnicas de cirurgia E injeção desenvolvidas por você E pelo Dr. Strauss Devem ser vistas Como de pouca ou nenhuma Aplicabilidade prática No presente momento Para o aumento de inteligência humana Revisando os dados Sobre Algernon Apesar de estar em juventude física Ele regrediu mentalmente Atividade motora debilitada Redução geral de funcionamento glandular Perda acelerada de coordenação E fortes indicativos De amnésia progressiva Conforme demonstro em meu relatório Essas e outras síndromes De deterioração mental e física Podem ser calculadas Com resultados estatisticamente significativos Com a aplicação de minha nova fórmula Apesar de o estímulo físico Ao qual nós dois fomos submetidos Ter resultado em intensificação E aceleração de todos os processos mentais A falha a qual tomei a liberdade De chamar de efeito Algernon Gordon É a extensão lógica De todo o processo de aceleramento De inteligência A hipótese aqui provada Pode ser descrita da maneira mais simples Nos termos a seguir Inteligência artificialmente induzida Deteriora em uma razão de tempo Diretamente proporcional A quantidade do aumento Enquanto eu puder escrever Vou continuar colocando meus pensamentos E ideias no papel Nesses relatórios de progresso É um dos meus prazeres solitários E é certamente necessário A conclusão dessa pesquisa No entanto Dadas todas as indicações Minha própria deterioração mental Será bastante rápida Verifiquei de novo e de novo Meus dados Uma série de vezes Na esperança de encontrar um erro Mas sinto informar Que os resultados são válidos Ainda assim Sinto-me grato Pelo pouco que aqui acrescento Ao conhecimento da função da mente humana E das leis que governam O aumento artificial De inteligência humana Na outra noite O Dr. Strauss dizia Que uma falha experimental A refutação de uma teoria Era tão importante Para o avanço do aprendizado Quanto um sucesso seria Sei agora que isso é verdade Sinto muito No entanto Que minha própria contribuição Ao campo Descanse sobre as cinzas Do trabalho dessa equipe E especialmente Daqueles que tanto fizeram por mim Sinceramente Charles Gordon Encaminhado Relatório Em cópia para Dr. Strauss Fundação Wellberg Primeiro de setembro Não devo entrar em pânico Logo haverá sinais De instabilidade emocional E esquecimento Os primeiros sintomas Do esgotamento Vou reconhecer isso em mim mesmo? Tudo que posso fazer agora? É seguir mantendo o registro De meu estado mental O mais objetivamente possível Lembrando-me de que Este diário psicológico Será o primeiro de seu tipo E possivelmente o último Na manhã de hoje Neymar mandou Bert Levar meu relatório E os dados estatísticos À Universidade de Halston Para que alguns Dos maiores especialistas No campo Verifiquem meus resultados E a aplicação das fórmulas Durante a semana Durante toda a semana passada Fizeram Bert Revisar meus experimentos E tabelas metodológicas Eu realmente não deveria Estar irritado Com suas precauções Afinal de contas Sou apenas um Charlie Que chegou agora E é difícil para Nemura Aceitar o fato de que Meu trabalho Esteja além dele Ele começar a acreditar No mito De sua própria autoridade Afinal Sou um intruso Na pesquisa Não me importo realmente Com o que ele pensa Ou com o que Qualquer um deles pensa Na verdade Não há tempo O trabalho está feito Os dados chegaram E tudo o que resta É conferir Se projetei corretamente A curva nos números De Algernon Como uma previsão Do que acontecerá comigo Alice chorou Quando lhe dei as notícias Depois saiu correndo Preciso fazer entender Que não há motivo Para se sentir culpado Por isso 2 de setembro Nada definitivo ainda Movo-me no silêncio De uma luz branca e clara Tudo em torno de mim Aguarda Sonho com ficar sozinho No topo de uma montanha Inspecionando a terra Em torno de mim Verdes e amarelos E o sol logo acima Transformando minha sombra Em uma bolota compacta Que segue minhas pernas Conforme o sol Baixa no céu de tarde A sombra se descortina E se estende Na direção do horizonte Longa e fina Muito distante de mim Quero dizer aqui novamente O que já disse o doutor Strauss Ninguém tem culpa Pelo que houve Esse experimento Foi preparado Cuidadosamente Extensivamente Testado em animais E estatisticamente Validado Quando decidiram Me usar Como primeiro teste humano Estavam razoavelmente Certos De que não havia Danos físicos envolvidos Não havia maneira De prever As ciladas psicológicas Não quero que ninguém Sofra pelo que está Acontecendo comigo A única pergunta é A quanto posso me agarrar? 15 de setembro Nemo diz que Meus resultados Foram confirmados Quer dizer que A falha é central E põe toda a hipótese Em dúvida Em algum momento Talvez haja uma maneira De superar esse problema Mas essa hora Não é agora Recomendei que Não se façam mais testes Com seres humanos Até que Essas coisas Sejam esclarecidas Com pesquisa adicional Em animais Pressinto que A linha de pesquisa Mais bem sucedida Será a que For tomada por homens Estudando desequilíbrio De enzimas Como Com muitas outras coisas O tempo É um fator fundamental Velocidade em descobrir A deficiência E velocidade em administrar Substitutos hormonais Gostaria de ajudar Nessa área de pesquisa E na busca por Radioisótopos Que sejam usados Em controle cortical Mas sei que Não terei tempo Dezessete de setembro Estou ficando distraído Coloco coisas em lugares Na minha escrevaninha Ou nas gavetas Do laboratório E quando eu não consigo Encontrá-las Perco a cabeça E fico furioso Com todo mundo Primeiros sinais Algernon morreu Há dois dias Eu o encontrei Às quatro e meia Quando voltei Para o laboratório Depois de vagar Pela beira-mar Deitado de lado Estendido No canto De sua gaiola Como se estivesse Correndo Num sonho A dissecação Revela Que minhas previsões Estavam certas Comparado ao cérebro Normal O de Algernon Tinha diminuído De peso E havia uma suavização Geral Dos enrolamentos Neurológicos Além de aprofundamento E aumento De fissuras No cérebro É assustador Pensar que a mesma coisa Pode estar acontecendo Comigo Nesse momento Ver isso Acontecer Com o Algernon Torna o problema real Pela primeira vez Sinto medo Do futuro Coloquei o corpo De Algernon Em um pequeno Receptáculo De metal E o levei Para casa Comigo Eu não ia permitir Que o despejasse No incinerador É tolo e sentimental Mas ontem à noite Bem tarde Eu o enterrei No quintal Chorei enquanto Colocava um monte De flores selvagens Sobre o túmulo 21 de setembro Vou para a rua Marx Visitar minha mãe amanhã Um sonho na noite passada Foi o gatilho De uma sequência De memórias Assim deu toda Uma sessão do passado E o mais importante É colocar tudo No papel rapidamente Antes de que me esqueça Porque parece estar Me esquecendo mais rápido Das coisas agora Tem a ver Com minha mãe E agora Mais do que nunca Quero entendê-la Saber como ela era E porque agia Da maneira que agia Não devo odiá-la Tenho que encontrar Entendimento Nela Antes de vê-la Para que eu não haja Severa ou tolamente 27 de setembro Eu deveria ter anotado Isso imediatamente Porque é importante Deixar esse registro Completo Foi ver Rose Três dias atrás Finalmente Eu me forcei A pegar o carro De Bert Emprestado outra vez Estava com medo Mas ainda sabia Que precisava ir A princípio Quando cheguei A rua Marx Pensei em ter cometido Um erro Não era em nada Do jeito que eu me lembrava dela Era uma rua imunda Terrenos vazios Onde muitas das casas Haviam sido demolidas Na calçada Uma geladeira descartada Com a parte da frente arrancada E no meio fio Um colchão velho Com intestinos De mola Saltando Para fora de sua barriga Algumas casas Tinham janelas Fechadas Com tábuas de madeira E outras mais Pareciam cabanas Remendadas Do que lares Estacionei o carro Uma quadra de distância Da casa E caminhei Não havia crianças Brincando na rua Marx Não como a imagem mental Que eu trouxera Comigo de crianças Em todos os cantos E Charlie As assistindo Pela janela da frente Estranho que a maioria Das minhas memórias Da rua Está emoldurada Pela janela Comigo dentro de casa Vendo as crianças Brincarem Agora vi apenas Velhos em pé Na sombra De varandas Deterioradas Conforme me Aproximei de casa Tive Um segundo choque Minha mãe Estava na varanda Da frente Usando um velho Suéter marrom Lavado pelo lado De fora Lavando pelo lado De fora As janelas Do térreo Mesmo estando frio E ventando Ela sempre Trabalhava Para mostrar Os vizinhos Que boa esposa E mãe ela era A coisa mais importante Sempre foi O que os outros Pensavam Aparências acima Dela mesma Ou da família E sentia-se honrada Com isso Mais de uma vez Matt insistira Que o que os outros Pensavam sobre você Não era a única coisa Na vida Mas não adiantou Norma tinha De se vestir bem A casa tinha De ter uma bela Mobília Charlie Charlie tinha De ficar dentro De casa Para que ninguém Soubesse Que havia Algo errado No portão Parei para observá-la Se aprumar Para respirar Ver seu rosto Me fez tremer Mas não era O mesmo rosto De que eu Me esforçava Tanto para lembrar O cabelo Se tornara branco E alisado a ferro E a pele De suas bochechas Magras Estava enrugada O suor Fazia a testa Brilhar Ela me viu E encarou de volta Quis olhar para longe Virar-me E voltar pela rua Mas não poderia Não após ter chegado Tão longe Eu iria apenas Pedir um endereço Fingindo que estava perdido Em uma vizinhança estranha Vê-la Fora o suficiente Mas tudo o que fiz Foi ficar ali parada Esperando que ela fizesse algo E tudo o que ela fez Foi ficar em pé E me olhar Você quer alguma coisa? A voz da Áspera Foi um eco inequívoco Das profundezas da memória Abri a boca Mas nada saiu Minha boca funcionava Eu sei E tinha dificuldade De falar com ela De deixar algo sair Porque naquele momento Eu conseguia ver Reconhecimento em seus olhos Essa não era De modo algum A maneira como eu queria Que ela me visse Não imóvel Na sua frente Obdusamente Incapaz de me fazer entender Mas minha língua Continuava se metendo No caminho Com uma grande obstrução E minha boca estava seca Finalmente algo saiu Não o que eu pretendia Eu planejar algo Tranquilizador E encorajante Para assumir o controle Da situação E apagar todo o passado E a dor Com poucas palavras Mas tudo o que saiu Da minha garganta apertada Foi Mã Com todas as coisas Que eu aprendera Em todos os idiomas Que dominara Tudo o que eu podia dizer A ela Parada na varanda Me encarando Era Mã Como um cordeiro De boca seca Pela Pela teta Ela limpou a testa Com o dorso da mão E franziu o senho Como se não conseguisse Me ver com clareza Deu um passo à frente Passando o portão E indo para o jardim E então No sentido dos degraus Ela se afastou No início Não tive certeza Se ela me reconheceu ou não Mas então suspirou Charlie Ela não gritou Sussurrou Simplesmente suspirou Como alguém faria Ao sair de um sonho Comecei a subir os degraus Sou eu Meu movimento a assustou E ela deu passos para trás Derrubando um balde d'água Com sabão e espuma suja Começou a escorrer pelos degraus O que você está fazendo aqui? Só queria Ver você Falar com você Minha língua continuava Se metendo no caminho Então minha voz saia da garganta Diferente Com um tom espesso e choroso Como eu poderia ter falado Muito tempo atrás Não vá embora Implorei Não fuja de mim Mas ela tinha entrado Na anticâmara E trancado a porta Um momento depois Eu conseguia vê-la Me espiando de trás De uma fina cortina branca Da janela da porta Os olhos aterrorizados Atrás da janela Seus lábios se mexiam Sem falar Vá embora Me deixe em paz Por quê? Quem era ela Para me renegar Dessa maneira? Com que direito Ela me dava as costas? Deixe-me entrar Quero falar com você Deixe-me entrar Empurrei a porta Na altura do vidro Com tanta força Que rachou E a rachadura Se expandiu numa rede Que prendeu minha pele Por um instante E a segurou Ela deve ter pensado Que eu estava fora de mim E que vier a machucá-la Então soltou a porta da frente E saiu correndo E direção ao apartamento Empurrei de novo O gancho cedeu E despreparado Para súbita força Eu caí na anticâmara Desequilibrado Minha mão sangrava Por causa do vidro quebrado E sem saber O que mais fazer Coloquei minha mão No bolso Para evitar que o sangue Manchasse seu piso De inóleo Recém esfregado Entrei passando Pelas escadarias Que tão repetidamente Vi em meus pesadelos Com frequência Eu havia sido perseguido Por demônios Naquela longa e estreita escada Eles agarravam Minhas pernas E me puxavam Para baixo Até o porão Enquanto eu gritava Sem voz Estrangulando a própria língua E amordaçando em silêncio E amordaçado em silêncio Como os garotos mudos Em Warren As pessoas que moravam No segundo andar Nossa senhoria e senhoria Os Myers Sempre foram gentis comigo Eles me davam doces E me deixavam entrar Sentar na cozinha E brincar com o cachorro Eu queria vê-los Mas sem que me dissessem Eu sabia Que estavam mortos E enterrados E que estranhos Moravam no andar de cima Aquela rota estava agora Fechada para mim Para sempre No final do corredor A porta pela qual Rose escapara Estava trancada E por um momento Parei Indeciso Abra a porta A resposta Foram os latidos agudos De um cachorro pequeno Foi pego de surpresa Tudo bem Eu disse Não pretendo machucar você Nem nada assim Mas eu vim de muito longe Não vou embora Sem falar com você Se não abrir a porta Vou quebrá-la ao meio Eu ouvi dizer Shhh Snap Agora você fica No quarto Um momento depois Ouvi o clique Da fechadura A porta abriu E ela ficou parada Uma cirurgia em mim E me deixaram diferente Do jeito que você Sempre quis que eu fosse Você não leu Sobre isso nos jornais Um novo experimento Científico Que muda sua capacidade Para a inteligência E eu fui o primeiro Em que o testaram Você não consegue entender Por que está me olhando Desse jeito Sou inteligente agora Mais inteligente que Norma Ou tio Herrmann Ou Matt Sei coisas que até Professores universitários Não sabem Fale comigo Você pode ficar orgulhosa De mim E contar tudo Para os vizinhos Não precisa mais Me esconder no porão Quando tiver visita Só fale comigo Conte-me coisas Do jeito que fazia Quando eu era um garotinho E é só o que eu quero Não vou machucar você Não odeio você Mas tenho que saber Sobre mim mesmo Para me entender Antes que seja tarde demais Você não entende? Eu não consigo ser Uma pessoa completa Se não puder entender E você é a única pessoa No mundo Que pode me ajudar agora Deixe-me entrar E sentar por um instante Era a maneira como eu falava Em vez de o conteúdo Que a hipnotizava Ela ficou parada na porta E me olhava Sem pensar Sem pensar Puxei minha mão Sangrenta do bolso E serrei o punho Enquanto implorava Quando ela viu Sua expressão Se aliviou Você se machucou Ela não sentia pena De mim Necessariamente Era o tipo de coisa Que ela teria sentido Por um cachorro Com uma pata machucada Ou por um gato arranhado Durante uma briga Não era porque Eu era o seu Charlie Mas apesar de eu sê-lo Entre e lave isso Tenho umas bandagens E outro Ela seguia Até a pia rachada Com um escorridor De louça Sanfonado Em que ela tinha Tantas vezes Lavado meu rosto E mãos Depois de eu voltar Do jardim E quando eu estava Pronto para comer Ou ir dormir Ela me observou Erguer as mangas Você não devia Ter quebrado a janela O senhorio Vai ficar irritado E não tem o dinheiro Para pagar com ela Por ela Então Como se tivesse Impaciente Com o modo Como eu me lavava Ela pegou O sabonete De mim E lavou Minha mão Enquanto eu fazia isso Concentrava-se Tanto Que me mantive Em silêncio Com medo De quebrar O feitiço Ocasionalmente Ela estalava A língua Eu suspirava Charlie Charlie Sempre se metendo Em bagunça Quando você vai Aprender a se cuidar Sozinho Ela voltava Para 25 anos atrás Quando eu era Seu pequeno Charlie E ela estava Disposta a lutar Pelo meu lugar No mundo Quando eu tinha Lavado todo o sangue Ela secou minhas mãos Com toalhas de papel Então levantou O olhar Para o meu rosto E seus olhos Se reviraram Tímido Ai meu Deus Ela arquejou E se afastou Comecei a falar novamente Doce e persuasivamente Para convencê-la De que nada estava errado E que eu não tinha Mais intenções Mas enquanto eu falava Conseguia ver Que sua mente se afastava Ela olhou para os lados Vagamente Colocou a mão na boca Enquanto grunhia E olhava de volta Para mim A casa está uma bagunça Ela disse Eu esperava a companhia Olhe para essas janelas E aquelas carpintarias ali Está tudo bem mãe Não se preocupe Tenho que inserar Esse chão de novo Tenho que ficar limpo Ela anotou Algumas marcas de dedo Nas portas E pegando um pano Removeu-as com esfregões Quando olhou para cima E me viu observando-a Ela franziu a testa Você está aqui Por causa da conta de luz? Antes que eu pudesse negar Ela sacudiu o dedo Ralhando Eu vou enviar um cheque No primeiro dia do mês Mas meu marido Está fora da cidade A negócios Eu disse a eles todos Que não precisam Se preocupar com o dinheiro Porque minha filha Vai ser paga esta semana E vamos conseguir dar um jeito Em todas as contas Então não precisa Me incomodar por dinheiro Ela é sua filha única Você não tem outros filhos? Ela começou Mas então Seus olhos se distanciaram Eu tinha um menino Tão brilhante Que todas as outras mães Sentiam inveja dele Então Elas colocaram Uma olhada nele Chamavam de Quei Que diziam ser Coaciente de inteligência Mas eu sabia Que queria dizer Quanta inveja Ele teria sido Um grande homem Se não fosse por isso Ele era muito esperto E excepcional Eles diziam Ele podia ter sido Um gênio Ela pegou Uma escova do chão Agora Com licença Tenho que aprontar As coisas Minha filha Vai trazer um jovem Para jantar E preciso deixar Esse lugar limpo Ela se ajoelhou E começou a esfregar O chão Já reluzente Não ergueu Os olhos de novo Ela então Começou a murmurar Para si mesma E sentei Minha mesa Da cozinha Esperaria Até ela sair Do transe Até que me reconhecesse E entendesse Quem eu era Eu não poderia partir Até que ela soubesse Que eu era o seu Charlie Alguém tinha de entender Então ela começou A cantarolar Tristemente Sozinha Mas parou Seu pano de chão Reequilibrado No meio do caminho Entre o balde E o chão Como se estivesse Subitamente Consciente De minha presença Atrás dela Virou-se O rosto cansado E os olhos cintilando E impertigou a cabeça Mas como pode ser? Não entendo Me disseram Que você nunca Poderia ser mudado Eles fizeram Uma cirurgia em mim E isso me mudou Estou famoso agora Falam de mim No mundo inteiro Sou inteligente agora Mãe Consigo ler e escrever E consigo Graças a Deus Ela sussurrou Minhas orações Todos esses anos Eu pensei que Ele não me ouvia Mas ele me ouvia O tempo todo Apenas esperando Sua boa hora Para fazer Sua vontade Ela esfregou O rosto no avental E quando pôs o braço Em torno dela Ela chorou francamente Em meu ombro Toda a dor Tinha sido lavada Eu estava feliz De ter vindo Tenho que contar A todos Ela disse Sorrindo Todos aqueles professores Na escola Ah, espere para ver A cara deles Quando contar E os vizinhos E o tio Herman Tenho que contar Para o tio Herman Vai ficar tão feliz E espera até seu pai Chegar em casa E sua irmã Ah, ela vai ficar tão feliz De ver você Você não faz ideia Ela me abraçou Falando empolgadamente Fazendo planos Para a nova vida Que teríamos juntos Não tinha Não tive coragem De lembrá-la De que a maior parte Dos meus professores Da infância Já tinham saído Da escola Que os vizinhos Já haviam se mudado Há muito tempo Que o tio Herman Morrera anos atrás E que meu pai A abandonara O pesadelo De todos aqueles anos Havia sido Dor o suficiente Eu queria vê-la sorrindo E saber que Fora eu Quem a deixara feliz Pela primeira vez Em minha vida Eu havia colocado Um sorriso Em seus lábios Então após um tempo Ela pausou Pensativamente Como se lembrasse De algo Eu tinha a sensação De que sua mente Estava prestes a vagar Não Gritei Assustando-a De volta Para a realidade Espere mãe Tem mais uma coisa Quero que você Fique com uma coisa Antes de eu ir Ir? Você não pode Ir embora agora Tenho que ir mãe Tenho coisas a fazer Mas vou escrever Para você Vou lhe enviar dinheiro Mas quando você Vai voltar? Não sei ainda Mas antes de eu ir Quero que fique com isso Uma revista? Não exatamente É um relatório científico Que escrevi Muito técnico Olha Ele se chama O efeito Algernon Gordon Algo que descobri E é parcialmente nomeado Em minha homenagem Quero que você guarde Uma cópia do relatório Para mostrar para as pessoas Que seu filho No fim das contas Acabou se tornando Mais que um idiota Ela pegou o relatório E o olhou em reverência É É o seu nome Eu sabia que isso iria acontecer Sempre disse que iria acontecer um dia Tentei tudo o que pude Você era muito novo para lembrar Mas eu tentei Eu contei para todo mundo Que você iria para a universidade E se tornaria um profissional E deixaria uma marca no mundo Eles riram Mas eu avisei Ela sorriu para mim Entre lágrimas E então um momento depois Não estava olhando mais para mim Pegou seu pano E começou a lavar a madeira Em torno da porta da cozinha Cantarolando Mais alegremente Pensei Como se em um sonho O cachorro começou a latir de novo A porta da frente abriu e fechou E uma voz avisou Tudo bem, Nepe Tudo bem, sou eu O cachorro pulava empolgado Contra a porta do quarto Eu me sentia furioso Por estar preso ali Não queria ver Norma Não tínhamos nada a dizer um para o outro E eu não queria que minha visita fosse estragada Não havia porta dos fundos O único jeito seria sair pela janela Que estava para o quintal E pular a cerca Mas alguém poderia me confundir com um ladrão Quando eu vi a chave na porta Não sei por que Sussurri para minha mãe Norma chegou Toquei seu braço Mas ela não me ouviu Estava muito ocupada Cantarolando Enquanto eu lavava madeira A porta se abriu Norma me viu E franziu a testa Ela me reconheceu de início Estava escuro E as luzes não tinham sido acesas Ao deixar a sacola de compras Que carregava Ela ligou a luz Quem é você? Mas antes que eu pudesse responder Sua mão cobriu a boca Ela saiu um pouco da realidade Nós conversamos Fico feliz Ela não se lembra de muito ultimamente É a velhice Senilidade O Dr. Portman quer que eu a coloque em um asilo Mas não consigo Não consigo pensar nela Em uma dessas instituições Ela abriu a porta do quarto Para soltar o cachorro E quando ele pulou E choramingou alegremente Ela o pegou do chão E o abraçou Eu simplesmente não consigo fazer isso Com minha própria mãe Então ela sorriu para mim De maneira pouco firme Bom, que surpresa Nunca sequer sonhei Deixa eu olhar para você Eu nunca o teria reconhecido Teria passado reto por você na rua Tão diferente Ela suspirou Estou feliz em vê-lo, Charlie Está mesmo? Não pensei que você quisesse me ver de novo Oh, Charlie Ela tomou minhas mãos nas dela Não diga isso Estou feliz em vê-lo Tenho esperado por você Não sabia quando Mas eu sabia que voltaria Desde que li sobre sua fuga em Chicago Ela se afastou Ela se afastou para me olhar Você não sabe Quanto pensei em você E me perguntei por onde andava E o que estava fazendo Até aquele professor vir aqui Quando foi? Em março? Só sete meses atrás? Eu não tinha ideia De que você estava vivo Ela me disse que você Tinha morrido em Warren Eu acreditei nisso Por todos esses anos Quando me contaram Que você estava vivo E precisavam de você Para o experimento Eu não sabia o que fazer O professor Nemur É esse o nome dele? Ele não me deixava ver você Ele tinha medo De incomodar você Antes da operação Mas quando vi nos jornais Que tinha funcionado E que você tinha se tornado um gênio Meu Deus Você não sabe como me sentia Ao ler aquilo tudo Contei para todas as pessoas No escritório Ela continuou E para todos os garotos Do clube de Bridge Eu mostrei para ela Sua foto no jornal E contei que você iria voltar aqui Para nos ver um dia E você veio Você realmente veio Você não nos esqueceu Ela me abraçou de novo Ah, Charlie, Charlie É tão incrível descobrir De repente Que tem um irmão mais velho Você não faz ideia Sente Deixe-me preparar algo Para comer Você tem que me contar Quais são seus planos Eu Eu não sei por onde começar A fazer perguntas Devo suar ridícula Como uma garotinha Que descobriu Que o irmão é um herói Ou uma estrela de cinema Ou algo assim Eu estava confuso Não tinha esperado Um acolhimento assim de Norma Nunca me ocorreu Que todos esses anos sozinha Com minha mãe Poderiam mudá-la E ainda assim Era inevitável Ela não era mais A perralha mimada Das minhas memórias Ela havia crescido Tornado-se acolhedora E compreensiva E afetiva Conversamos Era irônico Sentar ali Com minha irmã Nós dois falando De minha mãe Que estava No nosso lado Na sala Como se ela Não estivesse ali Sempre que Norma Se referia A vida delas Juntas Eu espiava Para ver se minha mãe Estava escutando Mas ela estava Mergulhada Em seu próprio mundo Como se não entendesse Nossa língua Como se nada Daquilo lhe importasse mais Ela flanava Pela cozinha Como um fantasma Pegando coisas Guardando outras Sem nunca ficar no caminho Era assustador Observei Norma Dar comida ao cachorro Então você finalmente Arranjou um Nepe Diminutivo para Napoleão Não é? Ela se aprumou E franziu as sobrancelhas Como você sabe Expliquei minha lembrança A vez que trouxera Para casa a prova Esperando ganhar um cachorro E com um match Proibira Conforme contava O franzito Nas sobrancelhas Se aprofundava Eu não me lembro De nada disso Ah Charlie Eu era muito cruel Com você Há apenas uma lembrança Sobre a qual Tenho curiosidade Não tenho muita certeza Se há uma memória Ou um sonho Ou simplesmente Inventei tudo Foi na última vez Que brincamos juntos Como amigos Estávamos no porão Fazendo uma brincadeira Com os quebra-luzes Na cabeça Fingindo que éramos Trabalhadores Coolies Chineses Pulando para cima E para baixo Em um colchão velho Você tinha sete ou oito anos Acho E eu tinha cerca de treze E na minha memória Você pulou para fora do colchão E bateu a cabeça na parede Não foi forte Só uma batida Mas a mamãe e o papai Desceram correndo Porque você estava gritando E disse que eu estava Tentando matá-la Ela culpou Matt Por não ficar de olho em mim Por nos ter deixado Juntos sozinhos E me bateu com uma cinta Até que eu ficasse Quase inconsciente Você se lembra disso? Isso realmente aconteceu assim? Norma estava fascinada Com minha descrição da memória Como se eu houvesse Despertado imagens dormentes É tudo tão vago Sabe Eu pensava que isso era um sonho meu Eu me lembro De nós Com a parte de cima De abajores na cabeça Pulando para cima E para baixo Nos colchões Ela olhou Para fora da janela Eu odiava você Porque eles ficavam Nervosos Por sua causa o tempo todo Nunca batiam em você Por não fazer A tarefa de casa direito Ou por não trazer As melhores notas Para casa Você faltava as aulas Na maior parte do tempo E ficava jogando joguinhos E eu tinha que ir Para as aulas difíceis Na escola Ah como eu odiava você Na escola Minhas crianças Rabiscavam desenhos No quadro negro Um garoto com um tampão De burro na cabeça E escreviam Irmão da Norma Embaixo E rabiscavam coisas No chão do pátio da escola Irmã do imbecil E a estúpida Família Gordon Até um dia Não fui convidada Para a festa De Emily Raskin E eu sabia Que era por sua causa Então Quando nós estávamos Brincando ali no porão Com aqueles abajores Eu tinha que ficar quente Ela começou a chorar Então eu menti E disse que você Tinha me machucado Ah Charlie Como fui idiota Que menininha mimada Estou tão envergonhada Não se culpe Deve ter sido difícil Encarar as outras crianças Para mim Esta cozinha E aquele quarto ali Era o meu mundo O resto não importava Enquanto fosse seguro Você tinha de encarar O resto do mundo Por que mandaram você Para longe Charlie Por que não Pôde ficar aqui Morando conosco Eu sempre me perguntei isso Quando eu perguntava A mamãe Ela dizia Que era para o seu próprio bem De certa forma Ela estava certa Norma balançou a cabeça Ela mandou você Para longe Por minha causa Não foi? Ah Charlie Por que foi assim? Por que tudo isso Aconteceu conosco? Eu não sabia O que dizer a ela Eu queria poder dizer Que com uma casa De Atreu Ou de Cádimo Nós estávamos sofrendo Pelos pecados De nossos antepassados Ou concretizando Os dizeres De um antigo oráculo grego Mas eu não tinha Respostas para ela Ou para mim mesmo É passado Eu disse Estou feliz De ter encontrado você De novo Facilita um pouco Ela agarrou meu braço De súbito Charlie Você não sabe Pelo que eu passei Todos esses anos com ela O apartamento Essa rua Meu emprego Tudo tem sido um pesadelo Vir para casa Todos os dias Me perguntando Se ela ainda vai estar aqui Se ela se machucou Culpada Por pensar Sobre coisas assim Eu me levantei E a deixei descansar Em meu ombro E ela chorou Charlie Estou tão feliz Por você ter voltado Nós precisávamos de alguém Estou tão cansada Eu sonhara com um momento assim Mas agora Que eu estava ali Que bem ele fazia Eu não podia dizer a ela O que iria acontecer comigo E ainda assim Seria certo aceitar seu afeto Sobre pretensões falsas Porque mentiu para mim mesmo Se eu ainda fosse o Charlie Antigo Fraco De mente Dependente Ela não teria falado comigo Da mesma maneira Então Que direito eu tinha a isso agora Minha máscara logo cairia Não chore Norma Vai ficar tudo bem Eu me ouvi falando Banalidades tranquilizantes Vou tentar cuidar de vocês duas Tenho um pouco de dinheiro guardado E com o que a fundação tem me pagado Vou conseguir lhes enviar algum dinheiro regularmente Pelo menos por um tempo Mas você não pode ir embora Você tem que ficar conosco Agora Agora Eu tenho que viajar Fazer pesquisas Algumas palestras Mas vou tentar voltar para visitar vocês Cuide dela Ela passou por muita coisa Vou ajudar Por quanto tempo puder Charlie Não Não vá Ela se agarrou em mim Estou com medo O papel Que eu sempre quisera ter O irmão maior Naquele momento Senti que Rose Que estivesse silenciosamente sentada em um canto Nos observava Alguma coisa em seu rosto mudara Seus olhos estavam imensos E ela se inclinou para a ponta da cadeira Tudo o que eu conseguia pensar Era em um falcão Pronto para atacar violentamente Empurrei na arma para longe de mim Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa Rose estava em pé Ela havia tomado a faca de cozinha da mesa E apontava para mim O que você está fazendo com ela? Saia de perto dela Eu disse o que iria fazer Se eu pegasse você Encostando um fio de cabelo da sua irmã Cabeça poluída Você não pode ficar com gente normal Nós dois saltamos para trás E por algum momento insano Eu me senti culpado Como se capturado em flagrante Eu sabia que Norma se sentia da mesma maneira Era como se a acusação de minha mãe Concretizasse aquilo Que nós dois estávamos fazendo algo obsceno Norma gritou para ela Mãe! Largue a faca! Se Rose ali de pé com a faca Me trouxe de volta a imagem da noite Em que ela forçara Matt a me levar embora Ela estava vivendo aqui e agora Eu não podia falar ou me mover A náusea tomou conta de mim A tensão sufocante Os unidos nos ouvidos Meu estômago se embrulhando e esticando Como se quisesse ser arrancado do meu corpo Ela tinha uma faca Alice tinha uma faca Meu pai tinha uma faca O Dr. Strauss tinha uma faca Felizmente Norma teve a presença de espírito De tirar a faca dela Mas não conseguia apagar o medo dos meus olhos Dos olhos de Rose Enquanto ela gritava comigo Tire ele daqui Ele não tem o direito de olhar para Para a irmã com sexo na cabeça Rose gritou e afundou de volta na cadeira Chorando Eu não sabia o que dizer E nem Norma Nós dois estávamos envergonhados Agora Ela sabia Porque eu tinha sido mandado embora Eu me perguntei se algum dia Fizer algo que justificasse o medo Da minha mãe Não havia tais memórias Mas como eu poderia ter certeza Se havia pensamentos Terríveis Reprimidos por trás Das barreiras de minha consciência torturada Mas Nas passagens seladas Além dos becos sem saídas Que eu jamais veria Possivelmente jamais saberei Qualquer que seja a verdade Não devo odiar Rose Por proteger Norma Devo entender a maneira como ela viu isso A não ser que eu lhe perdoe Não terei nada Norma tremia Vá com calma Eu disse Ela não sabe o que está fazendo Não era comigo que ela estava brava Era com o antigo Charlie Ela tinha medo Do que ele poderia fazer com você Não posso culpá-la Por querer proteger você Mas não precisamos pensar nisso agora Porque ele foi embora Para sempre Não foi? Ela não estava me escutando Havia uma expressão sonhadora em seu rosto Acabei de ter uma dessas experiências estranhas Em que alguma coisa acontece Você tem a sensação de que sabe que vai acontecer Como se tudo tivesse acontecido antes Exatamente da mesma maneira E você assiste tudo acontecer de novo Uma experiência muito comum Ela balançou a cabeça Agorinha mesmo Quando eu a vi com aquela faca Foi como um sonho que tive há muito tempo Qual era a utilidade de lhe dizer Que ela estava Que ela estivera sem dúvida acordada Naquela noite quando criança E tinha visto a coisa toda no quarto Que estivera reprimida e retorcida Até o ponto de ela imaginar Como uma fantasia Não havia motivo para sobrecarregá-la Com a verdade Ela teria tristeza o suficiente Com minha mãe nos dias a seguir Eu tomaria de boa vontade O fardo e a dor de suas mãos Mas não havia sentido Em começar algo Que não conseguiria terminar Eu teria meu próprio sofrimento Com o qual viver Não havia como impedir As areias do acontecimento De deslizarem pela ampulheta Da minha mente Tenho que ir agora Eu disse Cuide-se E cuide dela Apertei sua mão Quando saí Napoleão latiu para mim Segurei o máximo que pude Mas quando cheguei à rua Foi impossível É difícil escrever isso Mas as pessoas se viraram Para me olhar Enquanto eu caminhava de volta Para o carro Chorando como uma criança Eu não conseguia evitar E não me importava Conforme caminhava As palavras ridículas Batucavam em minha cabeça Várias e várias vezes Atingindo o ritmo de um zumbido Três ratos cegos Três ratos cegos Como correm Como correm Atrás da mulher do agricultor Que lhes cortou as caudas Que dor Alguma vez Se viu algo assim Como três ratos cegos Tentei silenciar isso De meus ouvidos Mas não consegui E uma vez Que olhei para a casa E para a varanda Vi o rosto de um garoto Me encarando A bochecha Contra o vidro Da janela Três de outubro Declínio Pensamentos suicidas Para interromper Tudo agora Enquanto ainda estou Estou no controle E consciente do mundo Em torno de mim Mas então penso em Charlie Esperando na janela Não tenho o direito De jogar sua vida fora Eu apenas peguei Emprestada por um tempo E agora Estão me pedindo Para devolvê-la Tenho que me lembrar Que sou a única pessoa Com quem Isso aconteceu Enquanto eu viver Preciso seguir anotando Meus pensamentos E sentidos Esses relatórios De progresso São a contribuição De Charlie Gordon A humanidade Estou ficando impaciente E irritado Tenho discutido Com as pessoas No prédio Por tocar som alto À tarde da noite Tenho feito muito isso Desde que parei De tocar piano Não é certo Deixar ligado O dia inteiro Mas faço isso Para me manter acordado Sei que deveria dormir Mas Cobiço cada segundo De tempo acordado Não é apenas Por causa dos pesadelos É porque tenho medo De me perder Digo isso a mim mesmo Que haverá tempo suficiente Para dormir mais tarde Quando escurecer O senhor Vernon Do apartamento de baixo Não costumava reclamar nunca Mas agora Está sempre batendo No encanamento Ou no teto De seu apartamento Para que eu ouça As batidas Sobre meus pés Eu ignorei A princípio Mas ontem à noite Ele veio usando um hobby Nós discutimos E eu bati a porta Na cara dele Uma hora depois Ele voltou Com um policial Que disse que eu não poderia Tocar discos tão alto Às quatro da manhã O sorriso no rosto Do senhor Vernon Me enraiveceu tanto Que a única coisa Que eu podia fazer Para não bater nele Seria ouvir música de novo Quando eu for embora Quebrei todos os discos E a máquina Eu tenho me enganado De qualquer forma Na verdade Não gosto mais Daquele tipo de música 4 de outubro A sessão de terapia Mais estranha que já tive Strauss estava chateado Era algo que Ele também não esperava O que aconteceu Eu não uso chamar De lembrança Foi uma experiência Psicótica ou alucinação Não vou tentar explicar Ou interpretar Mas apenas registrar O que houve Eu estava irritado Quando entrei No escritório dele Mas ele fingiu Não alatar Eu me deixei no divã Me deitei no divã Imediatamente E Strauss Como de costume Sentou no assento Um pouco atrás Só o suficiente Para ficar fora de vista E esperou Que eu começasse O ritual De despejar Todos os venenos Acumulados Da minha mente Espiei-o Por cima do ombro Ele parecia Cansado Fraco E de alguma forma Lembrava Matt Sentado em sua cadeira De barbeiro Esperando por clientes Contei a Strauss Da associação E ele assentiu E aguardou Você está esperando Por clientes Perguntei Você deveria mandar Fazer esse divã Igual uma cadeira De barbeiro Daí quando quisesse Livre A associação Poderia esticar O paciente Como um barbeiro faz Para colocar espuma De barbear no cliente E depois Quando os 50 minutos Acabassem Você poderia girar A cadeira para frente De novo E entregar-lhe um espelho Para ver se ele Para ele ver A própria aparência exterior Depois de você Barbear o ego dele Ele não disse nada E mesmo me sentindo Envergonhado Pela maneira Como eu estava O tratando Eu não conseguia parar Então seu paciente Poderia vir A cada sessão E dizer Vamos tirar um pouco Da ansiedade Nas laterais Por favor Ou não Não apare demais O super ego E não se importar E se não se importar Ou ele poderia Ainda vir Para fazer uma Esconda do ego Quer dizer Uma escova do ego Ahá Você reparou Nesse ato falho Pode anotar aí Eu disse que queria Uma esconda de ego Em vez de uma escova de ego Esconda Escova São próximos Não é? Será que significa que Quero que escovem Meus pecados Para longe? Alguma relação Com o renascer? Será um símbolo? Um simbolismo Para o batismo? Ou Estamos barbeando Muito rente Será que um idiota Tem ID? Esperei por uma reação Mas ele apenas Se mexeu em sua cadeira Você está acordado? Perguntei Estou ouvindo Charlie Apenas ouvindo? Você nunca fica bravo? Por que você quer Que eu fique bravo com você? Suspirei O imperturbável O imperturbável Strauss Impassível Vou dizer uma coisa Para você Estou podre de Cansado de vir aqui Qual o sentido De terapia agora? Você sabe tão bem Quanto eu O que vai acontecer Mas acho Que você não Quer parar Ele disse Você quer seguir Com a terapia Não quer? É idiota Um desperdício Do meu tempo E do céu Fiquei deitado Sob a luz difusa E encarei Os padrões Formados Pelos quadrados No teto Tijolos Que absorvem Som Como milhares De buraquinhos Absorvendo Cada palavra Som Enterrado Vivo Nos pequenos Buracos Do teto Eu percebi Que começava A ficar tonto Minha mente Estava em branco E isso é estranho Porque durante Sessões de terapia Eu sempre tinha Uma boa dose De material Para trazer E analisar Sonhos Memórias Associações Problemas Mas agora Eu me senti Isolado E vazio Apenas O imperturbável Straws Respirando Atrás de mim Eu me sinto estranho Confessei Quer falar a respeito? Ah que brilhante Que sutil ele era Que diabos Eu estava fazendo ali Então Tendo Minhas associações Absorvidas Por buraquinhos No teto E grandes buracos No meu terapeuta? Não sei Se quero falar a respeito Respondi Eu me sinto Excepcionalmente hostil Em relação a você hoje Então contei a ele Sobre o que Estava pensando Sem vê-lo Conseguia saber Que ela sentia Com a cabeça Para si mesmo É difícil explicar Eu disse Uma sensação Que já tive Uma ou duas vezes Um pouco antes De desmaiar Uma tontura Tudo parece intenso Mas meu corpo Se sente frio E dormente Prossiga Sua voz Tinha uma ponta De empolgação O que mais? Não consigo mais sentir O meu corpo Estou dormente Tenho a sensação De que Charlie está próximo Meus olhos estão abertos Tenho certeza disso Não estão? Sim Bem abertos Mas ainda assim Eu vejo um brilho Branco azulado Vindo as paredes E do teto Se juntando Em uma bola De luz Difusa Agora está Suspensa No meio do ar Luz Se formando Para dentro Dos meus olhos E meu cérebro Tudo no quarto Está inflamado Tem a sensação De flutuar Ou melhor De expandir Para cima E para fora E ainda assim Sem olhar para baixo Sei que meu corpo Continua aqui no sofá Isso é uma alucinação? Charlie Você está bem? Ou as coisas descritas Pelos místicos? Ouço a voz dele Mas não quero responder O fato de ele estar ali Me irrita Preciso ignorá-lo Ser passivo E deixar isso O que quer que seja Me preencher com luz E me absorver Em mim mesmo O que você está vendo Charlie? Qual o problema? Para cima Movendo-me Como uma folha E uma corrente De ar quente Acelerando os átomos Do meu corpo Se chocando uns Contra os outros Eu me torno mais leve Menos tenso E maior Maior Explodindo na direção Do sol Sou um universo Em expansão Nadando para cima Em um oceano silencioso Pequeno A princípio Cercado pelo meu corpo O quarto O edifício A cidade O país Até saber que Se olhar para baixo Virei minha sombra Obscurecendo a terra Leve E insensível A deriva Expandindo pelo tempo E espaço E então Quando sei que estou prestes A perfurar A casca da existência Como um peixe voador Saltando para fora do oceano Sinto o puxão Vindo de baixo Ele me irrita Quero afastá-lo Com uma sacudidela A beira De me misturar Com o universo Ouço os sussurros Em torno dos gumes De consciência E aquele puxão Tão leve Me prende ao mundo Infinito Imortal Abaixo Lentamente Como ondas Recuam Meu espírito Em expansão Se encolhe De volta Para dimensões Terrenas Não voluntariamente Porque eu preferia Me perder Mas sou puxado De volta Para mim mesmo Para dentro de mim Então por apenas um momento Estou de volta No sofá Encaixando os dedos De minha consciência Na luva do meu corpo Eu sei que se quiser Posso mover esse dedo Ou piscar aquele olho Mas não quero me mover Não vou me mover Espero E me mantenho aberto Passivo Para o que quer que Essa experiência Queira dizer Charlie não quer Que eu perfure A cortina superior Da mente Charlie não quer Saber o que O aguarda além Ele teme ver Deus Ou não ver nada Enquanto estou Deitado Aguardando Passa o momento Durante o qual Sou eu mesmo Dentro de mim mesmo E de novo Perco toda a percepção De corpo Ou sensações Charlie está me trazendo De volta Para mim mesmo Fito interior Do meu corpo Do meu olho Vidrado No ponto vermelho Que se transforma Em uma flor De múltiplas pétalas A flor cintilante Que rodopia e reluz E se encontra Profundamente No centro Do meu inconsciente Estou encolhendo Não no sentido Dos átomos De meu corpo Se tornando mais próximos E mais densos Mas numa fusão Os átomos Do meu eu Se fundem Em um microcosmo Haverá um grande calor E luz insuportável O inferno Dentro do inferno Mas não olho Para a luz Apenas para a flor Que não se multiplica Não se divide Dos muitos Para apenas um E por um instante A flor cintilante Se torna um disco dourado Rodopiando Em uma corda E então uma polha De diversos arco-íris Em espiral E finalmente Estou de volta À caverna Onde tudo é silencioso E escuro E nado Pelo labirinto Molhado A procura de De um Para me receber Me envolver Me absorver Dentro de si Que possa começar No centro Vejo a luz Novamente Uma abertura Na mais escura Das cavernas Agora minúscula E distante Através do lado errado De um telescópio Brilhante Sossegante Cintilante E mais uma vez A flor De múltiplas pétalas Lótus Em torvelinho Que flutua Próximo Da entrada Do inconsciente Na entrada Daquela caverna Vou descobrir A resposta Se eu usar Voltar e mergulhar Na gruta De luz além Ainda não Sinto medo Não da Não da vida Ou da morte Ou do nada Mas de desperdiçá-la Como se eu nunca Tivesse existido Conforme me dirijo A abertura Sinto a pressão Em torno de mim Me propelindo Em movimentos violentos Como ondas No sentido Da boca Da caverna É muito pequeno Não consigo passar E subitamente Sou arremessado Contra as paredes De novo e de novo E forçado Pela abertura De onde a luz Ameaça Arrebentar meus olhos Novamente Sei que vou Perforar a casca Para dentro Daquela luz divina Mais do que Consigo aguentar Dor como nunca senti Frio e náusea E o imenso Zunido Na minha cabeça Batendo com mil asas Abro os olhos Cego pela luz intensa E me debato no ar E tremo e grito Saí disso Sobre a insistência De uma mão Me chacoalhando agitadamente Doutor Strauss Graças a Deus Ele disse Quando olhei Em seus olhos Você me deixou preocupado Balancei a cabeça Estou bem Acho que terminamos por hoje Eu me levantei E vacilei Enquanto recuperava o controle O quarto parecia muito pequeno Não só hoje Eu disse Não acho que deveríamos ter mais sessões Não quero ver mais nada Ele estava chateado Mas não tentou me dissuadir Peguei meu chapéu E casaco E parti E agora As palavras de Platão Riem de mim Nas sombras Das saliências Atrás das chamas Os homens da caverna Diriam Que sua ascensão Lhe causará A ruína da vista 5 de outubro Sentar para digitar Esses relatórios É difícil Não consigo pensar Com o gravador ligado Fico adiando isso Na maior parte do dia Mas sei Quão importante é E tenho de fazê-lo Eu disse a mim mesmo Que não jantarei Até me sentar E escrever alguma coisa Qualquer coisa O professor Namur Mandou me procurarem Novamente essa manhã Ele me queria No laboratório Para alguns testes Do tipo que eu costumava fazer De início Imaginei que era justo Porque ainda estava me pagando E é importante Manter o registro completo Mas quando cheguei a Beckman E passei por tudo com o Bert Eu sabia que seria demais para mim Primeiro foi o labirinto De papel e lápis Eu me lembrei De como era antes Quando aprendi A resolvê-lo rapidamente E então Quando competi com o Algernon Eu consegui anotar Que estava demorando Muito mais tempo Para resolver o labirinto Agora Bertie estendeu a mão Para pegar o papel Mas em vez disso Eu rasguei E joguei os pedacinhos No lixo Chega Cansei de correr Para o labirinto Estou em um beco Sem saída Agora E é só isso Que existe Ele estava com medo De que eu ficasse exausto Então me acalmou Está tudo bem Charlie Só vá com calma O que você quer dizer Com vá com calma? Você não sabe como é? Não Mas consigo imaginar Todos nós Nos sentimos mal Por causa disso Pode guardar a pena Só me deixe em paz Bertie estava constrangido E então percebi Que não era culpa dele E que eu estava sendo cruel Desculpe por explodir Eu disse Como estão as coisas? Conseguiu terminar sua tese? Ele assentiu Mandei datilografar agora Vou obter meu PHD em fevereiro Bom garoto Ele deu um tapinha no ombro Para mostrar que não estava bravo com ele Continue pesquisando Nada como educação Olha Esqueça o que eu disse antes Ou fazer qualquer outra coisa Que você quiser Só chega de labirintos Só isso Bom Nemurk é um novo Rorschach Para ver o que está acontecendo Nas profundezas O que ele espera encontrar? Eu devo ter parecido chateado Porque ele começou a se afastar Não precisamos fazer Você está aqui voluntariamente Se não quiser Está tudo bem Vá em frente Dê as cartas Mas não me conte o que descobrir Ele não precisou Eu conheci o suficiente Sobre o teste de Rorschach Para saber que Não era o que você via nas cartas Que contava Mas como reagia a elas Como inteiros ou partes Com movimentos ou apenas imagens estáticas Com atenção especial A partes coloridas Ou ignorando-as Com muitas ideias Ou apenas algumas respostas Estereotipadas Não é válido Falei Sei o que você está procurando Sei o tipo de resposta Que deveria ter Para criar certa imagem Do que é minha mente Tudo o que tenho que fazer é Ele olhou para mim Esperando Tudo o que tenho que fazer é Mas então O fato de eu não me lembrar O que tinha que fazer Me atingiu Como um soco no rosto Era como se eu Estivesse olhando Para a coisa toda Com clareza No quadro negro Da minha frente Mas quando eu me aproximava Para ler Parte dela tinha sido apagada E o resto não fazia sentido No começo Eu me recusei a acreditar Passei pelas cartas em pânico Tão rápido Que estava sufocando Nas palavras Queria separar E rasgar as manchas de tinta Para fazer com que se revelasse Em algum lugar Aquelas manchas de tinta Havia respostas Que eu sabia Pouco tempo atrás Não realmente Nas manchas de tinta Mas na parte da mente Que lhes dava Forma e significado E projetava Minha impressão nelas Eu não conseguia fazer Eu não conseguia me lembrar Do que tinha que dizer Tudo desapareceu Isso é uma mulher Eu disse De joelhos Lavando o chão Quer dizer Não É um homem Segurando uma faca E mesmo enquanto eu dizia Eu sabia O que estava dizendo E mudava de resposta Para começar De outra forma Duas sombras Fazendo cabo de guerra Com algo Como uma boneca E cada uma Está puxando para um lado Então parece que vão Rasgá-la ao meio E Não Quer dizer São dois rostos Se encarando Pela janela E Eu empurrei as cartas Para fora da mesa E me levantei Chega de testes Não quero fazer Nenhum outro teste Tudo bem Charlie Vamos parar por hoje Não só por hoje Não vou Mais voltar aqui O que quer que tenha Sobrado de mim Que vocês precisem Podem conseguir Com os relatórios de progresso Cansei de correr Pelos labirintos Não sou mais uma cobaia Já fiz o suficiente Quero ficar sozinha agora Tudo bem Charlie Eu entendo Não Você não entende Porque não está acontecendo Com você E ninguém consegue Me entender Eu não o culpo Você tem seu trabalho Para fazer Seu PHD Para conseguir E Ah sim Não me diga Eu sei que você está nisso Puramente por amor A humanidade Mas ainda assim Tem sua vida Para viver E nós não E nós não calhamos Para o terrível E rumo A saída de Beckman Pela última vez 7 de outubro Strauss tentou me ver De novo esta manhã Mas eu não abri a porta Quero ficar sozinha agora É uma sensação estranha Pegar um livro Que você leu E apreciou apenas Alguns meses atrás E descobrir Que não se lembra dele Eu me lembro De como achava Milton maravilhoso Quando peguei Paraíso perdido Apenas conseguia Me lembrar De que era Sobre Adão e Eva E a árvore do conhecimento Mas Não consegui Ligar os pontos Eu me levantei Fechei os olhos E vi Charlie Eu mesmo Com 6 ou 7 anos de idade Sentado à mesa de jantar Com um livro escolar Aprendendo a ler Repetindo as palavras De novo e de novo Com minha mãe Sentada ao lado dele Ao meu lado Tente de novo Veja Jack Veja Jack correr Veja Jack ver Não Não veja Jack ver É corra Jack corra Ela apontava Com o dedo áspero De tanto esfregar Veja Jack Veja Jack correr Corra Jack ver Não Você está tentando Faça de novo Você não está tentando Faça de novo Faça de novo Faça de novo Faça de novo Deixa o garoto em paz Você deixa ele aterrorizado Ele tem que aprender Ele é muito preguiçoso Para se concentrar Corra Jack Corra Corra Jack Corra Corra Jack Corra Corra Jack Corra Ele é mais lento Que as outras crianças Dê um pouco de tempo Ele é normal Não tem nada de errado com ele Só preguiça Vou enfiar na cabeça dele Até aprender Corra Jack Corra Corra Jack Corra Corra Jack Corra Corra Jack Corra E então Erguendo os olhos da mesa Parece que eu me vi Através dos olhos de Charlie Segurando o paraíso perdido E percebi que estava Pressionando a encadernação Com as duas mãos Como se quisesse Rasgar o livro ao meio Rasguei a lombada Arranquei uma meia dúzia de páginas E atirei as folhas E o livro pela sala No canto onde estavam Os discos quebrados Deixei ficarem lá E suas línguas Brancas Riam de mim Porque eu não conseguia entender O que diziam Tenho que tentar Guardar alguma das coisas Que aprendi Por favor Deus Não me tire tudo 10 de outubro Normalmente à noite Saio para caminhadas Vago pela cidade Não sei porquê Para ver rostos Eu acho Noite passada Não consegui me lembrar De onde morava Um policial me levou Para casa Tenho a estranha sensação De que Tudo isso já me aconteceu Antes Há muito tempo Não quero por isso No papel Mas sigo me lembrando De que sou o único No mundo Que pode descrever O que acontece Quando tudo vai embora Em vez de caminhar Eu flutuava Pelo espaço Não claro Nítido Mas com uma camada De luz sobre tudo Eu sei o que está Acontecendo comigo Mas não há nada Que eu posso fazer Eu caminho Ou apenas fico em pé Na calçada E vejo as pessoas passando Algumas delas Olham para mim E algumas não Não Mas ninguém me diz nada Exceto uma noite Em que um homem Veio me perguntar Se eu queria uma garota Ele me levou A um lugar Ele queria 10 dólares Antes E eu dei a ele Mas ele nunca voltou E então Eu me lembrei Do idiota que foi 11 de outubro Quando entrei Em meu laboratório Na manhã de hoje Encontrei Alice nele Adormecido No sofá Tudo estava arrumado E inicialmente Pensei estar no apartamento Errado Até que vi que Ela não tinha tocado Nos discos quebrados Ou nos livros rasgados Ou na partitura No canto do quarto O chão rangeu E ela acordou E me olhou Oi Ela riu Que coruja Não uma coruja Mas como um dodô Um dodô idiota Como você entrou aqui Pela saída de incêndio Aparentemente Apartamento de Faye Eu liguei para ela Para saber sobre você E ela disse Que estava preocupada Ela disse Que você tem agido De um jeito estranho Criando confusão Então decidi Que era hora De fazer uma visita Eu ajeitei um pouco As coisas Não achei Que fosse se importar Eu não me importo muito Não quero ninguém Vindo aqui Sentindo pena de mim Ela foi até o espelho Pentear os cabelos Não estou aqui Porque sinto pena de você É porque sinto pena de mim O que isso quer dizer? Não tem significado Ela deu de ombros Apenas é como um poema Queria ver você Não seria melhor Ir ao zoológico? Ah, para com isso Charlie Não seja espartinho Esperei por tempo demais Você ir me buscar Decidi eu mesmo A vir buscar você Por quê? Porque ainda há tempo Quero passá-lo com você Isso é uma música? Charlie, não ria de mim Não estou rindo Mas não posso me dar Ao luxo de passar o tempo Com alguém Mal resta o tempo para mim Não acredito que você Queira ficar completamente sozinho Quero Nós passamos um pouco De tempo juntos Antes de perdermos contato Tínhamos coisas Para falar e fazer juntos Não durou muito tempo Mas foi algo Olha, nós sabíamos Que isso poderia acontecer Não era segredo Não fui embora Charlie Apenas estive esperando Você está mais ou menos No meu nível agora Não está? Eu esbravejei pelo apartamento Mas essa loucura Não tem nada para esperarmos No futuro Eu não ouso me permitir Pensar no futuro Apenas no passado Em alguns meses Semanas, semanas, dias Quem diabos sabe? Eu voltarei para o Warren Você não pode me seguir até lá Não Ela admitiu E provavelmente nem vou visitar você lá Uma vez que estiver em Warren Farei o meu melhor Para esquecer você Não vou mentir sobre isso Mas até você ir Não há motivo nenhum De nós Estar sozinho Para nenhum de nós estar sozinho Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa Ela me beijou Eu esperei enquanto ela se sentava ao meu lado do sofá Descansando a cabeça no meu peito Mas o pânico não veio Ela ser uma mulher Mas talvez agora Charlie entendesse Que ela não era sua mãe ou irmã Com o alívio de saber que tinha evitado uma crise Suspirei por não haver nada para me deter Não era hora para medo ou fingimento Porque eu nunca poderia ser dessa maneira Com qualquer outra pessoa Todas as barreiras tinham sumido Eu havia desenrolado a linha Que ela me dera E encontrei o caminho para a saída do labirinto Onde ela me esperava Eu a amava com mais do que o meu corpo Eu não fiz de entender o mistério do amor Mas dessa vez foi mais do que sexo Mais do que usar o corpo de uma mulher Foi ser erguido da terra Além do medo e da tormenta Ser parte de algo maior do que eu mesmo Foi levantado da cela escura de minha própria mente Para me tornar parte de outra pessoa Assim como eu tinha experimentado naquele dia No divã da terapia Foi o primeiro passo para a frente do universo Além do universo Porque nele e com ele Nós nos fundimos para recriar e perpetuar o espírito humano Expandindo e enrompendo para fora E contraindo e modelando-se para dentro Isso era o ritmo de ser Da respiração dos batimentos cardíacos do dia e da noite E o ritmo de nossos corpos lançou um eco em minha mente Era dessa maneira que havia sido no passado Naquela estranha visão As trevas cinzentas ergueram-se de minha mente E através delas a luz perfurou em direção ao meu cérebro Que estranho que a luz fosse capaz de cegar E meu corpo foi absorvido de volta Em um grande oceano de espaço Lavado sob um esquisito batismo Meu corpo estremeceu em doação E o corpo de Alice estremeceu em aceitação Foi dessa maneira Que amamos Até a noite se tornar um dia silencioso E quando me deitava lá com ela Conseguia ver Quão importante o amor físico era Quão necessário era Para nós estarmos nos braços um do outro Dando e recebendo O universo explodia Cada partícula distante da outra Lançando-nos violentamente Para o espaço escuro e solitário Eternamente nos separando um do outro Criança para fora do outro Amigo longe de amigo Mudando-se para lugares distantes Cada um com seu próprio caminho Rumo a caixa de recompensas Da morte solitária Mas esse era o contraponto O ato de prender e segurar Como quando homens Para não serem jogados para fora do navio Durante a tempestade Dão as mãos para evitar a destruição Em pedacinhos Nossos corpos amalgamaram Uma ligação na cadeia humana Que nos impediu de ser varridos ao nada E logo antes de pegar no sono Me lembrei Da maneira como foi Entre Faye e mim E sorri Não me espanta que tenha sido fácil Tinha apenas sido físico Isso com Alice Era um mistério Eu me inclinei E beijei seus olhos Alice sabe tudo sobre mim agora E aceita o fato De que podemos ficar juntos Por um curto período Ela concordou em ir embora Quando eu a mandar embora É doloroso pensar assim Mas suspeito Que o que temos É mais do que a maioria das pessoas Encontra numa vida inteira 14 de outubro Acordo de manhã E não sei onde estou Ou o que estou fazendo aqui E então eu a vejo ao meu lado E me lembro Ela pressente Quando algo está acontecendo comigo E se move silenciosamente Pelo apartamento Fazendo café da manhã Limpando a bagunça Ou saindo E me deixando sozinho Sem nenhuma pergunta Nós fomos a um concerto No final da tarde de hoje Mas fiquei entediado E saímos no meio Parece que não consigo mais Prestar muita atenção Eu fui porque sei que costumava gostar De Stravinsky Mas de alguma forma Não tenho mais paciência para isso A única coisa ruim De ter Alice aqui comigo É que agora sinto que deveria lutar Contra essa coisa Quero passar o tempo Quero parar o tempo Me congelar nesse nível E nunca a deixar 17 de outubro Porque não consigo me lembrar Tenho que tentar E resistir a essa frouxidão Alice me diz que Fico na cama por dia Sem parecer saber Quem sou Onde estou Então tudo de volta Então tudo volta Eu a reconheço E me lembro Do que está acontecendo Escapes de amnésia Sintomas da segunda infância Como chamam Senilidade Eu consigo vê-la Se aproximando Tudo tão cruelmente Lógico O resultado da aceleração De todos os processos Da mente Eu aprendi Tanto Tão rápido E agora minha mente Está se deteriorando Rapidamente E se eu não deixasse acontecer E se eu lutasse Contra isso Eu penso naquelas pessoas De Warren Os sorrisos vazios As expressões em branco Todos rindo deles Pequeno Charlie Gordon Me encarando pela janela Esperando Por favor De novo não 18 de outubro Tenho esquecido coisas Que aprendi recentemente Parece estar seguindo O padrão clássico As últimas coisas aprendidas São as primeiras esquecidas É esse mesmo padrão? Melhor procurar de novo Reli meu relatório Sobre o efeito Aljornal Gordon E mesmo que eu saiba O que eu escrevi Algo sentindo Que foi escrito Por outra pessoa A maior parte dele Eu nem entendo Mas por que estou Tão irritável Especialmente quando Ela é tão boa comigo Ela mantém o apartamento Arrumado e limpo Sempre guardando minhas coisas E lavando louças E esfregando o piso Eu não devia ter gritado com ela Do jeito como gritei Hoje pela manhã Porque a fez chorar E eu não queria Que isso acontecesse Mas ela não devia ter pegado Os discos quebrados E a música e o livro E colocado todos eles Organizadamente Numa caixa Isso me enfureceu Não quero que ninguém Toque naquelas coisas Quero vê-las se empilhando Quero que elas me lembrem Do que eu estou deixando Para trás Chutei a caixa E espalhei as coisas Por todo o chão E disse para ela Deixá-la exatamente Onde estavam Tolo Nenhum motivo para isso Acho que fiquei magoado Por saber que ela pensava Que era bobo Guardar todas essas coisas E ela não me contou Que pensava que era bobo Ela só fingiu Que era perfeitamente normal Ela está me agradando E quando eu vi aquela caixa Me lembrei do garoto em Warren E a base de lâmpada tosca Que ele fez E o jeito como todos nós Estávamos lhe agradando Fingindo que ele tinha Feito algo incrível Quando na verdade Não tinha Era isso que ela fazia comigo Eu não podia aguentar Então ela foi ao banheiro E chorou E eu me senti mal A respeito disso E disse a ela Que era tudo minha culpa Eu não mereço alguém Bom como ela Porque eu não consigo Me controlar Só o suficiente Para seguir amando elas Só o suficiente 19 de outubro Atividade motora Comprometida Estou sempre tropeçando E deixando coisas caírem De início Não pensei que fosse eu Pensei que Ela estivesse mudando O lugar das coisas A lixeira estava No meu caminho Assim como as cadeiras Eu pensei que Ela as tinha mudado De lugar Agora percebo Que minha coordenação Está ruim Tenho que mover Tenho que me mover lentamente Para acertar as coisas E é cada vez mais difícil Digitar Por que sigo Culpando elas E por que ela não discute Isso me irrita ainda mais Porque vejo A pena em seu rosto Meu único prazer agora É o aparelho televisor Passo a maior parte do dia Vendo os programas De perguntas e respostas Dos filmes antigos As novelas E até os programas Para crianças Com desenhos E então Não consigo me fazer Desligar A tarde da noite Tem filmes antigos Os filmes de terror Os programas de entrevistas E então O pequeno sermão Antes de o canal Encerrar a programação E o hino nacional Com a bandeira Se agitando ao fundo E finalmente O padrão de teste Do canal Que me encara de volta Pela janelinha quadrada Com seu olho Que não fecha Por que estou sempre Olhando para a vida Por trás de uma janela E depois Que tudo acaba Fico enjoado Comigo mesmo Porque há tão pouco tempo Para ler e escrever E pensar E por que eu deveria Ser mais consciente Do que ficar Drogado em minha mente Com essas coisas desonestas Que miram na criança Em mim Especialmente eu Porque a criança em mim Está preocupando Minha mente Eu sei de tudo isso Mas quando Alice diz Que eu não devia Desperdiçar meu tempo Fico bravo E a manda me deixar em paz Tenho a sensação De que estou assistindo Porque é importante Para mim não pensar Não me lembrar Da padaria De minha mãe De meu pai E de Norma Não quero me lembrar De nada mais Do passado Tive um choque Terrível hoje Peguei uma cópia De um artigo Que usaram Na minha pesquisa Uber Psyche Psyche Gansheide De Kruger Para ver se me ajudaria A entender o artigo Que escrevi E o que eu tinha Feito nele Pensei que havia Algo de errado Com meus olhos Então percebi Que não conseguia Mais ler alemão Me testei Em outros idiomas Todos foram embora 21 de outubro Alice partiu Vamos ver se me lembro Começou quando ela disse Que a gente não poderia Viver desse jeito Com os livros rasgados E os artigos E os discos Tudo espalhado pelo chão E a casa inteira Nessa bagunça Deixe tudo do jeito Que está Eu alertei Por que você Quer viver desse jeito Quero tudo onde eu deixo Quero ver tudo espalhado Você não sabe Como é ter algo Que você não consegue Ver ou controlar Acontecendo dentro de você E sabe que está Escapando por seus dedos Você está certo Eu nunca disse Que conseguia entender As coisas Que estavam acontecendo Com você Não quando você Se tornou inteligente Demais para mim E nem agora Mas vou lhe dizer uma coisa Antes de fazer a cirurgia Você não era assim Você não afundava Na própria sujeira E em pena de si mesmo Você não poluía Propriamente Ficando sentado Na frente da televisão Dia e noite Você não rosnava E surtava com as pessoas Tinha algo Que nos fazia respeitar você Sim Mesmo como você era Você tinha algo Que eu nunca tinha visto Em uma pessoa retardada antes Eu não me arrependo Do experimento Eu também não Mas você perdeu Algo que tinha antes Você tinha um sorriso Um sorriso estúpido E vazio Não Um sorriso real E acolhedor Porque você queria Que as pessoas gostassem de você E elas pegavam peças em mim E riam todas de mim Sim Mas mesmo sem entender Por que estavam rindo Você sentia que Se riam de você Elas iriam gostar de você E você queria Que gostassem de você Você agia como uma criança E até mesmo ria De si mesmo Junto com elas Não sinto vontade De rir de mim mesmo Nesse momento Se você não se importar Ela estava tentando Não chorar Acho que eu queria Fazê-la chorar Talvez fosse por isso Que para mim Era tão importante aprender Eu pensava Que faria as pessoas Gostarem de mim Pensei que teria mais amigos Isso é um motivo Para rir Não é? É mais complexo Do que apenas Ter que ir alto Isso me deixou bravo Provavelmente Porque eu não entendia De fato Onde ela queria chegar Cada vez com mais frequência Ultimamente Ela não era direta E não dizia exatamente O que queria dizer Ela sugeria coisas Ela se contornava Então esperava Que eu soubesse O que ela estava pensando E eu ouvia Fingindo que entendia Mas por dentro Eu temia que ela enxergasse Que eu não acompanhava A sequência completamente Acho que é hora De você partir Seu rosto ficou vermelho Ainda não Charlie Não está na hora ainda Não me mande embora Você está dificultando Para mim Você segue fingindo Que consigo fazer Entender coisas Que estão muito Além de mim agora Você está me empurrando Exatamente como minha mãe Isso não é verdade Tudo que você faz Tudo que você faz Mas diz isso O jeito como você Recolhe e limpa Minhas coisas Do jeito como Deixa livros por aí Pensando que vou me interessar Por ler de novo Do jeito como me fala Do noticiário Para me fazer pensar Você diz que não importa Mas tudo que faz Mostra o quanto você se importa Sempre a professora Eu não quero ir a concertos Ou museus Ou ver filmes estrangeiros Ou fazer qualquer coisa Que vá me fazer lutar Para pensar sobre a vida Ou sobre mim mesmo Charlie Só me deixa em paz Não sou eu mesmo Estou me despedaçando E não quero você aqui Isso a fez chorar Na tarde de hoje Ela arrumou as malas E foi embora O apartamento parece silencioso E vazio agora 25 de outubro Deterioração progride Desisti de usar a máquina De escrever Coordenação está muito ruim De agora em diante Vou ter que escrever Esses relatórios à mão Pensei muito nas coisas Que elas dizem Então percebi que Se eu seguisse lendo E aprendendo coisas novas Mesmo enquanto estivesse Esquecendo as antigas Eu conseguiria manter Alguma inteligência Eu estava em uma escada Rolante para baixo agora Se eu ficasse parado Iria direto para baixo Mas se eu começasse A subir a escada Talvez conseguisse Ao menos ficar no mesmo lugar O importante era Seguir me movendo Para cima Independentemente do que acontecesse Então fui à biblioteca Peguei muitos livros para ler Tenho lido muito agora A maior parte dos livros É muito difícil para mim Mas não me importo Enquanto eu seguir lendo Vou aprender coisas novas E não vou esquecer como ler Essa é a única coisa Mais importante Se eu seguir lendo Talvez eu consiga me sustentar O doutor Strauss Veio me visitar No dia depois que Alice Foi embora Então acho que ela Contou a ele sobre mim Ele fingiu que Tudo o que queria Eram os relatórios de progresso Mas eu lhe disse Que os enviaria Não quero que ele venha aqui Eu disse a ele Que não tem Com o que se preocupar Porque quando eu achar Que não vou conseguir Mais tomar conta de mim mesmo Vou entrar num trem E ir para Warren Eu disse a ele Que preferia simplesmente Ir sozinho Quando a hora chegasse Tentei falar com Faye Mas consigo ver Que ela sente medo de mim Acho que ela imagina Que enlouquecer Noite passada Ela veio para casa Com uma pessoa Ele parecia muito jovem Na manhã de hoje A senhoria Senhora Money Veio com uma tijada De sopa de frango quente E um pouco de frango Ela disse que Apenas pensou em me visitar Para ver se eu estava Tudo Se estava tudo bem Eu disse a ela Que tinha muita comida Para comer Mas se faz assim Ela deixou a sopa E estava boa Ela fingiu que estava fazendo Por vontade própria Mas eu ainda não sou Tão burro assim Ela e seu straws Devem ter avisado Para ela ficar de olho em mim E se certificar De que eu estava bem Bom Isso não é problema Ela é uma boa velhinha Com sotaque irlandês E gosta de falar tudo Sobre as pessoas no prédio Quando ela viu A bagunça no chão Dentro do meu apartamento Não disse nada a respeito Acho que gosto dela Primeiro de novembro Uma semana Desde que eu ousei escrever de novo Não sei Para onde o tempo vai Hoje é domingo Eu sei porque consigo Ver pelas janelas As pessoas indo Para a igreja Do outro lado da rua Acho que eu fiquei Deitado na cama A semana toda Mas me lembro Da senhora Moni Me trazendo comida Algumas vezes E perguntando Se eu estava doente O que eu vou fazer Comigo mesmo Não posso ficar Por aqui Sozinho Olhando pela janela Tenho que tomar Controle de mim Sigo dizendo que Sigo dizendo de novo E de novo Que tenho que fazer algo Mas Então me esqueço Ou talvez seja só Mais fácil não fazer O que digo que eu vou fazer Ainda tenho alguns livros Da biblioteca Mas muitos deles São difíceis demais Para mim Eu li muitas histórias De mistério agora Livros sobre reis E rainhas De tempo passado Li um livro Sobre um homem Que pensava Que ele era um cavaleiro E saiu por aí Com um cavalo velho E seu amigo Mas não importava O que ele fizesse Ele sempre acabava Apanhando E ficando machucado Como quando ele pensou Que moinhos de vento Fossem dragões No começo Achei que era um livro Meio bobo Porque se ele Não era maluco Ele conseguia ver Que os moinhos Não eram dragões E que não existe Nada de feiticeiras E castelas encantadas Mas então Eu me lembrei Que tinha outra coisa Que tudo aquilo Devia significar Alguma coisa Que a história não dizia Só apontava Como se tivesse Outros significados Mas eu não sei quais Isso me deixou bravo Porque acho que Eu costumava saber Mas estou mantendo Minhas leituras E aprendizagem De novas coisas Todos os dias E sei que Isso vai me ajudar Sei que deveria ter Escrito uns relatórios De progresso Antes disso Para que saibam O que está acontecendo Comigo Mas é difícil Mas escrever É mais difícil Tenho que procurar Até mesmo palavras simples No dicionário agora E isso me deixa bravo Comigo mesmo 2 de novembro Esqueci de colocar No relatório de ontem Sobre a mulher Do edifício Do outro lado da rua Um andar para baixo Eu vi ela pela janela Da cozinha semana passada Não sei seu nome E nem como é a aparência dela Na parte de cima Mas toda noite Em torno de 23 horas Ela entra no banheiro Para tomar banho Ela nunca abaixa A veneziana E pela janela Quando apago minhas luzes Consigo ver ela Do pescoço para baixo Quando ela sai do banheiro Para secar Isso me deixa excitada Mas quando a mulher Apaga a luz Eu me sinto desapontada E solitário Eu queria poder ver Qual é a aparência dela Às vezes Se ela é bonita ou o que Sei que não é legal Assistir a uma mulher Quando ela está assim Mas não consigo evitar De qualquer forma Que diferença faz para ela Se ela não sabe Que estou assistindo São quase 23 horas Hora do banho dela Então é melhor eu ir ver 5 de novembro A senhora Moni Está muito preocupada comigo Ela disse que o jeito Como eu fico deitado O dia inteiro Não fazendo nada Lembra ela do filho dela Antes de ela Colocar ele para fora de casa Ela disse que Não gosta de vagabundos Se estou doente É uma coisa Mas se sou vagabundo Isso é outra coisa E ela não tem nada Que fazer comigo Eu disse para ela Que achava que estava doente Tento ler um pouco Todos os dias Na maioria Histórias Mas às vezes Tenho que ler A mesma coisa De novo e de novo Porque não sei O que quer dizer E é difícil escrever Eu sei que deveria Procurar todas as palavras No dicionário Mas estou tão cansado O tempo inteiro Então tive a ideia De que só vou usar Palavras fáceis Em vez de palavras Compridas e difíceis Isso gasta menos tempo Está ficando frio Na rua Mas ainda boto flores No túmulo de Algernon A senhora Moni Pensa que sou bobo De colocar flores No túmulo de um rato Mas eu disse para ela Que Algernon Era um rato especial Fui até a casa de Faye Do outro lado do corredor Para fazer uma visita Mas ela me mandou Ir embora E não voltar Ela colocou Uma nova tranca Na porta Nove de novembro Domingo de novo Não tenho nada Para me ocupar agora Porque a TV está quebrada E eu fico esquecendo De mandar consertar Acho que perdi O cheque da universidade Desse mês Eu não me lembro Tenho dores de cabeça Péssimas E a aspirina Não parece ajudar A senhora Moni Agora acredita Que estou realmente doente Ela se sente muito por mim Ela é uma mulher incrível Sempre que alguém está doente Está ficando frio na rua Então tenho que usar Dois suéteres A senhora do outro lado da rua Baixa veneziana agora Então não posso mais assistir ela Que usar o meu Dez de novembro A senhora Moni Para a senhora Moni Fiquei bravo Porque ele estava tirando Salvo de mim E rindo de mim E eu botei ele para fora E tranquei a porta Acho que sei Porque tenho tido Tanto azar Porque perdi Meu pé de coelho E minha ferradura Tenho que conseguir Um outro pé de coelho Rápido 11 de novembro Doutor Strauss Veio até a porta Hoje E Alice também Mas eu não deixei Eles entrarem Eu disse para eles Que não queria Que ninguém me visse Quero ficar em paz Depois a senhora Moni Veio com um pouco De comida E ela me disse Que eles pagaram O aluguel E deixaram dinheiro Para ela comprar comida E qualquer coisa Que eu precisasse Eu disse a ela Que não queria mais Usar o dinheiro deles Ela disse que o dinheiro É dinheiro E alguém tem que pagar Ou vou ter que Botar você para fora Então ela disse Porque eu não arranjo Um emprego Em vez de ficar parado Sem fazer nada Eu não sei fazer Nenhum trabalho Depois do trabalho Que eu costumava ter Na padaria Não quero voltar lá Porque todos eles Me conheciam Quando eu era esperto E talvez Eles vão rir de mim Mas eu não sei Onde mais conseguir dinheiro Eu quero pagar Por tudo sozinho Sou forte E consigo trabalhar Se eu não conseguir Me cuidar Vou para Warren Não quero caridade De ninguém 15 de novembro Estava olhando Os relatórios De progressos antigos E é muito estranho Mas não consigo ler O que escrevi Consigo identificar Alguma das palavras Mas elas não fazem sentido Eu acho que escrevi elas Mas não me lembro muito certo Fico cansado Muito rápido Quando tento ler Alguns dos livros Que comprei na farmácia Exceto os que tem fotos De meninas bonitas Gosto de olhar para elas Mas tenho sonhos Engraçados com elas Não é legal Não vou mais comprar elas Vi em um desses livros Que eles tem um pau mágico Que pode deixar forte E inteligente E fazer um monte de coisa Acho que vou mandar dinheiro Pelo correr E comprar um pouco para mim 16 de novembro Alice veio de novo Mas eu disse Vai embora Não quero ver você Ela chorou E eu chorei também Mas eu não quis deixar ela entrar Porque eu não queria Que ela tirasse sarro de mim Eu disse para ela Que não gostava mais dela E não queria mais ser esperto Mas isso não é verdade Eu ainda amo ela E ainda quero ser inteligente Mas Eu tinha que dizer isso para ela Ir embora A senhora Moni me contou Que Alice trouxe um pouco mais de dinheiro Para cuidar de mim E do aluguel Não quero isso Tenho que arranjar um emprego Por favor Por favor Não me deixe esquecer Como ler e escrever 18 de novembro O senhor Donner foi muito gentil Quando voltei e pedi para ele Meu antigo emprego na padaria Primeiro ele ficou meio suspeito Mas eu disse para ele que O que aconteceu comigo Então ele parecia muito triste E colocou a mão no meu ombro E disse Charlie Você tem colhão Todo mundo olhou para mim Quando eu desci as escadas E comecei a trabalhar Limpando o banheiro Como eu costumava Eu disse para mim mesmo Charlie Se eles tirarem sarro de você Não fique chateado Porque você se lembra Que eles não são tão inteligentes Quanto você costumava achar Que eles eram E além disso Eles foram uma vez seus amigos E eles Se eles riam de você Isso não significa nada Porque eles gostavam de você também Um dos homens que veio trabalhar lá Depois que foi embora O nome dele era Meyer Claus Fez uma coisa ruim comigo Ele chegou perto de mim Quando eu estava carregando Saco de farinha E ele disse Ei Charlie Eu ouvi dizer que você é um cara muito inteligente Um sabe tudo mesmo Digo alguma coisa inteligente Eu me senti mal Porque conseguia ver Pelo jeito que ele falava Que ele estava tirando sarro de mim Então eu segui trabalhando Mas então ele se aproximou E me pegou pelo braço com força E gritou comigo Quando eu falo com você Garota É melhor você ouvir Eu posso quebrar seu braço para você Ele torceu meu braço Então doeu E eu fiquei assustado Que ele ia quebrar Como disse que ia Fiquei tão assustado Que achei que ia chorar Mas não chorei Então eu tive que ir para o banheiro Uma coisa ruim Eu estava O Gustavo todo se revirando dentro de mim Como se eu fosse explodir Se não fosse naquele mesmo momento Porque eu não conseguia segurar Eu disse para ele Por favor Me deixa ir Tenho que ir no banheiro Mas ele estava só rindo de mim Eu não sabia o que fazer Daí comecei a chorar Me deixa ir Me deixa ir E então eu fiz Fiz tudo nas calças E cheirava mal E eu estava chorando E ele me soltou E fez uma cara de nojo E ele parecia assustado Ele disse Pelo amor de Deus Eu só estava brincando Charlie Mas então Joe Carp entrou E pegou o Klaus Pela camisa E disse Deixa limpar Seu filho da mãe folgado Vou quebrar seu pescoço Charlie é um garoto E ninguém vai inventar Nada com ele Sem responder por isso Eu me senti envergonhado E corri para o banheiro Para me limpar E trocar de roupa Quando voltei Frank estava lá também E Joe Estava contando para ele Sobre o que tinha acontecido E Guimpe entrou E eles contaram Para ele a história E ele disse Que tinham que se livrar De Klaus Eles iam contar Para o senhor Donner Para demitir ele Eu disse para eles Que não achava Que ele devia ser demitido E ter que arranjar Outro emprego Porque ele tinha Uma esposa e um filho E além disso Ele disse que sentia muito Pelo que tinha feito Eu me lembro De como eu fiquei triste Quando fui demitido Na minha Na padaria E tive que ir embora Eu disse que Klaus Merecia uma segunda chance Porque agora Ele não ia fazer Mais nada ruim comigo Mais tarde Guimpe se aproximou Mancando da perna ruim E ele disse Charlie Se alguém incomodar Ou tentar tirar vantagem De você Chame eu Ou Joe Ou Frank Nós vamos dar um jeito nele A gente quer que você Lembre que tem amigos aqui E nunca se esqueça disso Eu disse Obrigado Guimpe Isso faz a me sentir bem É bom ter amigos 21 de novembro Fiz uma coisa burra hoje Eu me esqueci Que não estava mais na aula Da professora Kinian No centro para adultos Como eu costumava estar Eu entrei Sentei no meu lugar antigo No fundo da sala E ela me olhou engraçada E disse Charlie Onde você estava? Então eu disse Olá senhora Kinian Estou pronto para a minha lição Hoje Mas eu perdi o livro Que a gente estava usando Ela começou a chorar E correu para fora da sala E todo mundo olhou para mim E eu vi que muitos deles Não eram as mesmas pessoas Que estavam na minha aula antes Então do nada Eu lembrei umas coisas Sobre a operação E ficando esperto E disse Minha nossa Eu realmente dei uma De Charlie Gordon Na clavez Eu fui embora Antes de ela voltar para a sala É por isso que estou indo embora Daqui para sempre Para a escola da residência Warren Não quero que nada assim Aconteça de novo Não quero que a senhora Kinian Sinta pena de mim Sei que todo mundo Sente pena de mim na padaria E não quero isso também Então Vou para um lugar Onde tem um monte de gente Como eu E ninguém liga Que Charlie Gordon Já foi um gênio E agora ele nem consegue Ler um livro Ou escrever direito Estou levando uns livros Comigo E mesmo que eu não sei ler Eles Vou praticar muito E talvez um dia Ainda ficar um pouquinho Mais esperto Do que era antes Da operação Sem uma operação Ter um pouco De pé de coelho E moeda da sorte E até um pouco Daquele pó E talvez eles me ajudem Se você ler isso Algum dia Senhora Kinian Não sinta pena de mim Estou feliz que Tive uma segunda chance Na vida Como você disse Para ser inteligente Porque aprendi muitas coisas Que nunca nem sabia Que existiam nesse mundo E me sinto grato De ter visto tudo Nem que seja um pouquinho E estou feliz Que descobri tudo Sobre minha família E eu Era como se eu nem visse Nem tivesse uma família Até eu me lembrar deles E ver eles E agora eu sei Que tinha uma família E era uma pessoa Que nem todo mundo Não sei porque Sou burro de novo Ou o que fiz de errado Talvez seja Porque eu não tentei Com vontade o suficiente Ou porque alguém Botou mal Olhado em mim Mas se eu tentar E praticar mesmo Talvez eu fique Um pouco mais inteligente E vou saber O que são todas as palavras Eu me lembro um pouco De como eu me sentia Bem Com o livro azul Que eu li Com a capa rasgada E quando eu fecho os olhos Penso no homem Que rasgou o livro E ele parece comigo Só que ele parece diferente E ele fala diferente Mas eu não acho Que sou eu Porque é como Ver ele da janela De qualquer forma É por isso Que eu vou tentar Continuar ficando inteligente Para eu poder Ter aquela sensação Boa de novo É bom saber Coisas E ser inteligente E eu queria saber Tudo o que existe No mundo inteiro Eu queria poder ser Inteligente de novo Agora mesmo Se eu pudesse Eu ia me sentar E ler o tempo inteiro De qualquer forma Aposto que sou a primeira Pessoa burra No mundo Que descobriu algo Importante para a ciência Eu fiz algo Mas não lembro o que Então acho Que é como Se eu tivesse feito Isso para todas As pessoas burras Como eu Na residência Warren E em todo mundo Adeus Professor Akinian E Dr. Strauss E todo mundo PS Por favor Digam para o professor Nemur Não ser tão mal humorado Quando as pessoas Riem dele E ele vai ter Mais amigos É fácil ter amigos Se você deixa as pessoas Rirem de você Vou fazer muitos amigos Aonde vou Por favor Se você tiver Uma oportunidade Coloque umas flores No túmulo do Algernão No quintal Temo